e disponibilizou desde uma parte teórica super completa. E se eu não tivesse escolhido Estratégia Média, com certeza o meu resultado teria sido diferente. Eu sou João Paulo Telles, fui o primeiro lugar geral da prova de residência médica da USP São Paulo 2022 e digo com certeza que o Estratégia Média fez toda a diferença na minha aprovação. O sonho da aprovação na residência médica começa com uma palavra. Acreditar. Acreditar que é possível superar desafios, que dá para ir mais longe. Acreditar que você não está sozinho. Afinal, o Estratégia Média está aqui para ajudar você a realizar seu sonho de fazer uma residência médica. Já são milhares de alunos aprovados que acreditam e confiam em nossos cursos. A preparação foi muito galgada em treinamento de provas, em treinamento de questões e ao longo do ano eu fiz mais de 50 mil questões usando banco, usando simulados, usando as questões inéditas, que eu considero que sem dúvida nenhuma foi o grande diferencial. Oi, eu sou a Maria Eduarda e ano passado eu prestei prova de residência para a clínica médica e fui aprovada em primeiro lugar na UFRJ, em segundo lugar na UERJ e Unifesp, em oitavo lugar na USP São Paulo, onde hoje eu sou médica residente. O Estratégia Média foi muito importante na minha preparação e disponibilizou desde uma parte teórica super completa até um banco de questões muito bem comentado e com simulados inéditos e específicos para cada instituição que eu fosse prestar. O Estratégia Média foi fundamental na minha aprovação. Vem ser coruja você também. Acredite no seu sonho de ser um especialista. O Estratégia Média, você pode acreditar. Sua aprovação é a nossa estratégia. E se eu não tivesse escolhido Estratégia Média? Com certeza o meu resultado teria sido diferente. Estrategista, tudo bem? Eu sou o Diego, um dos professores da Nefrologia. Eu vou fazer hoje aqui a Hora da Verdade, do processo seletivo, unificado de Minas Gerais. Certo? Prova bem legal de Minas. Questões, algumas questões que a gente já viu de Nefrologia difícil, está certo? Muito bem. Na Premunição, a gente já viu sobre estúdio do ácido básico e desnatremia, que é o mais gosto de cobrar. E hoje a gente vai revisar bem aí doenças glomerulares, tá bom? E lesão renal aguda, tá? Que foram os outros temas que mais caíram aí nas últimas provas aí do PSU em relação à Nefrologia. Tá certo? O mais comum em prova de residência é a doença glomerular, tá? Os examinadores adoram. Aqui no PSU já ficou em terceiro lugar, tá bom? Mas, sempre bom lembrar e vamos começar com uma questão, né? Vamos começar com uma questão. Mulher, 23 anos, queixa de edema generalizada, informa que o edema se iniciou há alguns meses. Sendo que no início era dos mesmos inferiores distal e foi piorando, até palpebral, tá? Muito bem, o volume urinário normal, mas urina espumosa. Opa, já estamos chegando aí num diagnóstico sindrômico, certo? Então, no exame físico, edemaciada, normotensa, certo? Exames, o que a gente tem? Função renal normal, beleza? Função renal normal. Hipoalbuminemia, albumina de 2.1, uma relação proteína-creatina na urina alterada, tá? De quase 4, ou seja, a gente tem uma proteinúria o quê? Como eu chamo a proteinúria acima de 3,5 grama por dia? Proteinúria nefrótica. Então, a gente tem edema, proteinúria nefrótica e hipoalbuminemia. O que é isso? Síndrome nefrótica, certo? Muito bem. Então, na síndrome da paciente, o que a gente tende a ter? O problema da síndrome nefrótica é, basicamente, alteração lá na região glomerular, em podócito, membrana basal, que vai levar o quê? Albuminúria maciças. Significativas, né? Assim, uma de 3,5 grama. Se você está perdendo albumina, está tendo o quê? Principalmente albuminúria, pode ter outras perdas de proteína também. A gente vai ter edema, certo? Pelo albuminemia, a gente começa a ter uma disfunção na produção de colesterol por via hepática, a gente tem deslipidemia. Tendência o quê? A coagulação aumentada, tendência a evento tromboembólico. Então, cuidado. O que a gente tem, então, mas que não é encontrado? Vamos lá, ó. Cilindros graxos, sim. Se você tem hipercolesterolemia, que existe, hipertriliciridemia, a gente vai ter cilindros graxos. Então, está certinho A e B. Aí você se pergunta, pô, professor, mas tem suscetibilidade a aumentar a infecção? Lembra? Tem. É um paciente que pode ser potencialmente imunossuprimido. Então, sim, também é encontrado. Agora, cuidado. Tendência a sangramento? Não. Não tem tendência a sangramento. A tendência aqui é a trombose. Trombose. Está certo, gente? Muito bem. Falando, então, revisando as doenças glomerulares, quando que eu suspeito? Certo? Eu falei de síndrome nefrótica. Já revisei aqui um pouco de como o paciente se apresenta. A proteinúria nefrótica, você tem que lembrar. O paciente se queixa do quê? Basicamente de edema e urina espumosa. E o conceito de proteinúria nefrótica é mais que 3,5 gramas por dia no adulto ou 50 miligramas por quilo por dia numa criança. Está certo? Proteinúrias abaixo disso, a gente fala proteinúrias subnefróticas, que pode acontecer em qualquer quadro de doença renal, doença glomerular principalmente. Agora, quando tem sangue na urina e o problema é no glomérulo, ou seja, imatúria glomerular, o paciente vai te falar que está como? A urina escurecida, cor de chamate, cor de coca-cola. Vai coletar um exame de urina, lógico. O que vai te falar? Sua hemácia não quer dizer nada. Agora, a hemácia é desmórfica, hemácia com os acantócitos e os cilindros hemáticos. Lembrem dessas palavras. Cilindro hemático e acantócitos sugere hematúria glomerular. Certo? Muito bem. Biópsia renal, clássico aí do diagnóstico definitivo das doenças glomerulares, tá bom? Geralmente é feita a microscopia ótica, imunofluorescência e microscopia eletrônica. Obrigatório para a criança, lembra que a minoria das vezes vai ter biópsia renal. A maioria, o contexto clínico e laboratorial já vai me levar aí para a causa. Para tudo, aqui é o mais importante para a doença glomerular. Síndrome nefrítica. Síndrome nefrítica, gente. O que é isso? Certo? Síndrome nefrítica é... Nada mais é que o paciente que tem hematúria glomerular, então hematúria com cilindro hemático ou acantócitos, certo? Paciente hipertenso e edemaciado. Tá bom? Isso é hematúria, síndrome nefrítica, tá bom? Gente, síndrome nefrítica tem que lembrar de uma causa principal, muito importante. Glomerulonefrite pós-estreptocócica. É a criança que teve uma faringoamidalite ou piodermite por estreptococcus, duas a três semanas depois começa com hematura e hipertensão. Cuidado, criança hipertensa, às vezes o examinador gosta de colocar o que? Aquela em emergência hipertensiva, edema agudo, encefalopatia hipertensiva. Cuidado que criança, você tem hipercentil para haver pressão, tá? Então, nem uma criança com pressão, uma criança de quatro anos, pressão 12 por 8, é hipertensa. Então, cuidado também com esses detalhes de hipertensão em criança e quando vem em emergência hipertensiva. Certo? Muito bem. Glomerulonefrite pós-estreptocócica tende a ter o que? Tem um curso clínico previsível, certo? Sem tratamento específico, que eu dou tratamento e suporte. Restrição hidrossalina, dor diurético, se tiver hipervolêmico. Perfeito? Agora, síndrome nefrótica, outra coisa. Eu tenho aqui a proteinúria nefrótica, certo, gente? Proteinúria nefrótica, eu falei, é mais que 3,5 gramas por dia, com hipoalbuminemia e edema, tá? Além da hipercolesterolemia, a imunossupressão, a tendência a infecções e a chance de tromboembolismo venoso, tá? E essa sigla aqui, vocês lembram? Glomerulonefrite rapidamente progressivo. O próprio nome diz, é uma perda rápida em dias e semanas. Não existe um conceito exato em quantos dias ou em quantas semanas, com a presença de hematúria, glomerular novamente, e com variável grau de proteinúria, certo? Eu defino o GNRP, esse paciente, na maioria das vezes, na maioria não, ele vai, deve ir para a biópsia, só se houver uma contraindicação clínica, né? E a biópsia vem essa palavrinha, ó. Falou em glomerulonefrite rapidamente progressiva, crescente, glomerulonefrite rapidamente progressiva, tá bom? E identificar, é raro cair em prova, que é esse achado aqui de meia lua, no glomerulo, tá de lua, né? De lua crescente, mas pode cair. Mas principalmente a palavra, porque muitas vezes o animador coloca na prova o enunciado. Fez a biópsia anal com a presença de crescentes celulares, opa! Provavelmente você está diante disso, tá bom? Então, causas das glomerulonefrites rapidamente progressivas. Por que eu falei esse padrão de linear, granular, o que é isso, Diego? Isso aqui, lembra que eu falei de biópsia renal, é o padrão da imunofluorescência, tá certo? Isso vai te falar, vai te direcionar para uma etiologia da glomerulonefrite rapidamente progressiva, tá? É uma urgência aí, nefrológica, porque esse paciente pode perder rapidamente função renal, certo? Se houver coloração linear, eu penso em ação antígeno anticorpo, é a tal da doença antimembrana basal glomerular, síndrome de Goodpastor, que geralmente chega com síndrome pulmão rim. Granular, padrão granular, doenças por imunocomplexos, certo? Já vou explicar quais. E palcimune, não cora, tá bom? Você vê um verdinho aqui, mas não cora. Veja que diferença, né? Um granuladinho, um padrão mais homogêneo, linear, tá? Essa daqui, às vezes, pode cair numa prova, numa prova, ou mesmo numa prova prática, né? Então, cuidado. Padrão de imunofluorescência. Então, para diferenciar quando não tem, não cora imunofluorescência, eu penso nas negativas, nas vasculites, principalmente as ancas associadas. Eu falei granular, imunocomplexo, principalmente nefrite lúpica e IGA. Pô, Diego, nefropatia por IGA não é aquela doença que só causa hematúria sinofaringídica, super tranquila. Não, cuidado. Às vezes você pode ter casos graves de perda de função renal e aí em prazos curtos, até longos, e ter até evoluções mais drásticas assim. Pode sim, tá? E você vê que também o aglomerulonefrite é associado à infecção. Então, raramente pode acontecer. E linear, aí fala bastante a favor de good pastor, tá bom? Muito bem. Isso aqui eu falei que é uma urgência porque precisa imunossuprimir, tá? Síndromes glomerulales que eu quero que vocês lembrem, falar algumas coisas dela para vocês lembrarem. Talvez as mais importantes que caem em prova são essas daqui, tá? Vou pormenorizar algumas que eu já comentei. A pós-estreptocose, que é a principal causa de síndrome nefrítica, é uma consequência imunológica, imunológica, não é infecção bacteriana lá no rim, tá bom? Curso clínico previsível tende, eu falei tende, não é sempre, mas tende a ter um bom prognóstico, tá? Tende a ter um bom prognóstico e não tem tratamento específico. O tratamento é suporte para as complicações, tá? O quadro clínico, então, vejam, a criancinha que fica hipertensa e uma hipertensão que pode durar, tá? Por mais um tempo. Imatúria por até um ano, perda de função renal aí por quase um mês, uma alteração na função renal. E, opa, isso aqui é importante, ó. Como eu falei, é uma doença de fisiopatologia imunológica, você tem um consumo de complemento aí que pode durar até oito semanas, tá? Por que eu falei dessa questão de data, gente? Porque, muitas vezes, quando ultrapassa esses valores, fica uma oligúria mais relevante, uma hipertensão por mais tempo, esse paciente, às vezes, precisa ser mais investigado para alguma outra causa, tá bom? O diagnóstico de um paciente com síndrome nefrítica não precisa, obrigatoriamente, de biópsia renal, tá? É uma criança que chega com síndrome nefrítica. C3 baixo. Glomerina nefrítica pós-estreptocócica tem que lembrar de C3 baixo, tá? E com o timing de infecção, lembra? Duas a três semanas da infecção estreptocócica. Se tiver dúvida da infecção, se teve ou não, você pode dosar aí no sangue o ASLO ou antideniase B, não sendo essencial a biópsia, tá? Só em casos, como eu disse, se a evolução da doença ou a apresentação inicial for muito atípica, tá? Porque eu vou tratar como suporte, tá? Demaciado, opa, restringe o sal e água, principalmente sal. Do diurético, se tiver hipervolêmico, do antipertensivo, tá? Se chegou a emergência hipertensiva, lembra que tem que internar e antipertensivo e endovenoso, tá bom? Agora, a síndrome nefrótica na infância já é outra característica. Então, a criança que chega com edema, hipoalbuminemia, uma proteínura acima de 50mg por quilo por dia, principalmente 1 a 10 anos, também não precisa biopsiar, tá? Ó, aqui, não precisa biopsiar. E aí, essa eu trato especificamente, tá? Não tem relação com infecção prévia nem nada, mas aí eu trato especificamente. Essa do corticoide, a tendência tende a ser boa. Então, lembra, tanto a GNPR, a pós-treptocócica, quanto a síndrome nefrótica, a tendência são boas evoluções. Só que as lesões mínimas eu preciso dar um grau de imunossupressão, que é o corticoide, é a predinizona. Tá bom? Eu preciso biopsiar se for muito típico, crianças muito pequenininhas, abaixo de um ano, porque aí pode atuar diante de um outro diagnóstico, principalmente alteração genética, tá? Muito bem. Nefrite lúpica, opa, essa daí, pessoal da Reumato, fala bastante com a gente, essa daí é importante, né? Não tem como você ir para a sua vida diária, ir para uma prova sem ter uma noçãozinha aí da nefrite lúpica. Quando que eu penso, né? Qualquer... Viu uma glomerulonefrite em uma mulher aí, que está em idade fértil, falou que tem lúpus ou não, algum sintoma sistêmico, tem que vir na cabeça. Lúpus, falo palavrinha alopécia, rache, artrite ou artralgia, opa, pode ser lúpus com nefrite, tá certo? Com os clássicos marcadores, céricos e também consumo de complemento. A classificação histológica, lúpus, gostam? Gostam também, putz, tem que lembrar disso, mas tem uma forma mais fácil, tá? Principalmente aí, ó, as classes que são mais perigosas à paciente. Principalmente, ó, 3 e 4 são as piores. Né? Por quê? A gente fala que são as fases, as classes, né? Proliferativas, focal ou difusa. O tratamento para delas é praticamente igual. A paciente chega com quadro de síndrome nefrite, ou até mesmo rapidamente progressiva, tem hematúria, proteinúria, alteração de função renal que varia, hipertensão ou não, tá? Então, proliferativa focal, quando tem proliferação, menos que 50% dos glomérulos e difusa mais 50% dos glomérulos, certo? Em ambas a gente tem hematúria desmórfica e graus variáveis de proteinúria. Com complemento baixo e piora de função renal, que pode variar, tá? A piora de função renal grave tende a ser classe 4. Quando partiu para a classe 5, gente, aí já muda a história. O quadro clínico é bem diferente. Na verdade, o quadro laboratorial, porque é uma paciente que chega, classicamente, com nefrótica. Proteinúria exuberante, a função renal pouco alterada, é a nefropatia membranosa, uma nefropatia membranosa secundária. Tá certo? E a esclerosante classe 6, aí já é avançada, né? Uma fase de disfunção renal crônica, tá? Complemento, a gente gosta de falar de complemento nas doenças glomerulares, porque às vezes tem questão que cobre tal doença associada a complemento baixo, tal doença não é, né? O que eu quero que vocês lembrem de que tem complemento baixo. Eu falei duas aqui, ó. Nefrite lúpica, C3 e C4, relacionadas à infecção principalmente pós-estreptocócica, tá? Aqui eu falo sobretudo no C3. E se falar de glomerulonefrite membrana proliferativa também, tá bom? Agora, complemento normal, IGA, não. IGA é um grande diferencial, né? Das glomerulonefrites pós-estreptocócicas, mas IGA não consome complemento, assim como lesão mínima. Criencinha lá nefrótica, se você dosar complemento, normal. Complemento não está envolvido aí na patogenismo da doença, tá? GESF também não. Nefropatia membranosa também não, tá? E nas vasculites ou na investigação de glomerulonefrite rapidamente progressiva pode ser também um bom divisor. Lembrem do complemento, tá? E quando eu dou aqui um esquema estratégico para a gente lembrar das síndromes glomerulares, vamos retomar aqui, ó. Síndrome nefrótica, então, lembrou? Criança com lesão mínima, cuidado que é uma criança, chegue em anasarca, suscetibilidade à infecção, risco de trombolismo. Do corticoide tende a melhorar, certo? Criancinha aí de 1 a 10 anos. Opa, se for um adulto. Adulto mais jovem. Lembra de GESF. Lembra de GESF. Situação mal adaptativa àquele paciente que fica o quê? Hiperfiltrando o rim, hiperfluxo, rim único, obesidade. GESF, gente, não é uma doença específica, é um padrão de doença. A GESF pode ser primária, autoimune, pode ser genética, pode ser secundária a essas condições que eu falei para vocês de hiperfluxo, situação mal adaptativa, pode ser secundária a HIV, pode ser secundária a parvovírus, por exemplo. Agora, colocou um adulto idoso, perto dos 70 anos, que esteja nefrótico, penso em GESF? Pode até ser, mas não, eu tenho que pensar, adulto idoso, eu tenho que pensar aqui, nefropatia membranosa, principal clara. Mas Diego, você acabou de falar que a mulher lúpica classe 5 pode ser nefropatia membranosa. Sim, pode. Mas o mais comum da nefropatia membranosa é estar no adulto idoso. Membranosa, então algumas associações, membranosa, idoso, neoplasia. Clássico. Tem outras causas? Tem, hepatite B, sífilis, clássico aí de membranosa. Primária, anticorpo, anti-PLA-2R, meio novidade, um pouco mais de 10 anos aí no mercado, pode ser primária também, um comportamento, às vezes, até de recessão, de remissão espontânea, mas pode. Pode ser membranosa, é bem interessante, classicamente de adulto idoso. Muito bem, aqui então o paciente se chega com síndrome nefrótico. Agora pulamos para um paciente que chega com um quadro que aqui pode ser variável. Nefrítico, mas às vezes rapidamente progressivo. É complexo, né? Mas a gente tentou simplificar aqui para a nossa revisão final. Então o síndrome nefrítico, olha o que eu falei, que tal se a gente dividisse pelo complemento? reduzido ou normal, hein? Se a gente reduzisse, dividisse aqui, complemento reduzido, principalmente por C3, eu penso em pós-infecciosa. Tá? C3 e C4, algumas doenças sistêmicas, principalmente lupus. complemento normal, vasculites, antimembrana basal, que se apresentam como classicamente, glomeronefrite, rapidamente progressiva. Vasculite, imunofluorescência, lembra o grande divisor para a gente chegar no diagnóstico das GNRPs. Vasculite, a imunofluorescência, é palcimune, não tem nada. Antimembrana basal é aquela linear, homogênea, doença de Budipestor. O paciente tende a ter bastante acometimento pulmonar também. Tá? Complemento normal, nefropatia por IGA. Lembra que nefropatia por IGA, geralmente aquele homem, mais comum em homem, na homem jovem, que tende a ter a hematúria sinofaringítica. É o mais clássico, não é só assim que acontece. Hematúria sinofaringítica. Tem a faringite viral, 2, 3 dias depois começa com hematúria. Tá certo? Muito bem. Concluímos aqui doenças glomerulares e agora falar um pouco de lesão ou injúria renal aguda. Né, gente? Isso aqui é um tema importantíssimo. Como que eu defino lesão renal aguda? Ou por débito urinário ou por aumento da creatinina. Um aumento mais que 0,3 em relação ao basal ou mais que 50% do valor da creatinina basal em 7 dias. Falou injúria renal aguda, eu preciso o quê? Achar um diagnóstico. Uma causa. Uma causa para injúria renal aguda. Mais comum é pré-renal. É uma hipoperfusão renal. Certo? Muito bem. Renal ou intrínseca. Necrose tubular aguda, nefrite intersticial aguda, aquele paciente que tomou alguma medicação, como se fosse uma reação alérgica ao rincol, azunofilia, azunofilúria, graus de proteínura, leucocitúria, racha cutâneo, tá certo? Ó, glomera nefrite rapidamente progressiva não deixa de ser uma causa de lesão renal aguda e intrínseca. O paciente perdeu a função renal e tem acometimento glomerular. Certo? Vasculites, microvasculites, tá? Pós-renal, causas de hiperplasia prostática, neoplasia de colo uterino que invade os ureteres, certo? Os meados ureterais. Tentem achar causa. Provas adoram cobrar como você diferencia como você diferencia lesão renal pré-renal de renal. Gente, eu gosto de falar o seguinte, ó, lesão renal pré-renal, o rim está tendo as funções dele ainda preservadas. Então, eu falei pré-renal e hipoperfusão renal. Se tem hipoperfusão renal, hipofluxo, ele entende como hipovolemia. Ele precisa o quê? Reter sódio, reter água, urina fica concentrada. Então, como que fica? A fração de excreção de sódio vai ser baixa, sódio urinário também baixo, a urina concentrada, ureia fica baixa porque está reabsorvendo junto, então a relação no sangue ureia-keratinina aumenta. Na necrose tubular aguda, essa capacidade reabsortiva se perde, então os parâmetros se invertem. Os cilindros, classicamente, são granulosos. Os ialinos, muitas vezes, os cilindros e ialinos não têm associação obrigatoriamente com doença. E dentro de dicas causas aí de doença renal, perdão, causas aí de injúria renal, retomar algumas para vocês. Embolia por colesterol, lembram que é isso aqui? Aterimbolismo, aquele paciente que começa com o livedo, tem uma piora de função renal após um procedimento endovascular arterial, um cateterismo, por exemplo. Tá? Muito clássico, as doenças glomerulares, as glomeronifrites rapidamente progressivas. Nefrite intersticial aguda, essa tem prova que gosta, hein? O zonto inflamatório, o zonto biótico, apareceu com uma disfunção renal, pensa em nefrite intersticial aguda. Tá? Principalmente se tiver misturado, rastrocutâneo, osinofilia, osinofilura, não precisa estar tudo junto, mas tem essas características. Lise celular, síndrome de lise tumoral, rabidomiólise, clássicos exemplos aí de lise celular, lise tumoral, tem algum tumor, um linfoma, um tumor de alto turnover, começa a perder tudo que está lá dentro da célula, então fica com hiperuricemia, hiperfosfateemia, hipercalemia, certo? Acidose metabólica, opa, e o cálcio baixo. Essa é a pegadinha das lises celulares, tá? Rabidomiólise, mioglobinúria, certo? CPK alta, tá? Grande dica de rabidomiólise, teve algum evento que teve lesão muscular, dor muscular, fraqueza, urina escura, exame de urina, a urina está escura, eu falei doença glomerular, mas não tem hematúria, se tem mioglobinúria, não tem hematúria, lembra de rabidomiólise. Nefropatia induzida por contraste, que clássica, fez o contraste, aí um, dois, cinco dias após, o contraste, a creatinina sobe um pouco, principalmente em pacientes já com disfunção renal prévia, certo? Leptospirose, infecção pelo leptospira, classicamente, lesão renal hipocalêmica, mas não obrigatoriamente, não oligúrica, tá? Outro que pode, cuidado, se tem um paciente aí, que aparece com uma síndrome hectérica febril hemorrágica, plaquetopênico, com acometimento pulmonar, disfunção renal, ele pode ter leptospirose, principalmente se a epidemiologia sugerir a infecção, e muitas outras, né, gente? Muita coisa de injúria renal, muita mesmo, tá? Essas dicas eu gosto de passar para vocês, porque, às vezes, pode cobrar causa da lesão renal para a gente tentar direcionar um tratamento, tirar o fator agressor, na nefrite intersticial, como eu falei para vocês, nefropatia induzida também, por contraste, não tem muito tratamento, mas observar, tem de saber mais quando a gente vai prevenir, né? E aterimbolismo, outra causa que, às vezes, a gente encontra aí, tá, pessoal? Síndrome hemolítico-urêmica, lembram disso, né? Anemia hemolítica microangiopática, muito clássico aí, depois de diarreia sanguinolenta, depois de uma infecção causada por xigatoxina da E. coli, né? Tá? E rabdomiólise também, outra dica aí que eu dei para vocês, tá? Tratamento específico de lesão renal aguda para a causa, mas principalmente do contexto de injúria renal aguda. Eu preciso saber quando eu preciso dializar um doente com urgência ou não. indicações clássicas aí de diálise com urgência. As hipercalemias refratárias, aí as medidas clínicas, acidose metabólica grave, hipervolemia, manifestações urêmicas, certo? Principalmente pericardite urêmica, tá? E intoxicações exógenas por substâncias que a gente sabe que são dializáveis, como metanol e lítio, tá bom? Metformina também. Então lembrem dessas indicações clássicas de diálise, tá bom, pessoal? Então é isso, quero agradecer a vocês, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, ativa lá a notificação, tem muita coisa bacana no canal do Estratégia, tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Olá, estrategista! Seja bem-vinda à Hora da Verdade de Gastroenterologia para a sua prova do PSU de Minas Gerais. Meu nome é Hélio Castro, sou seu professor de gastro, junto com a professora Isabela, e hoje está na hora da gente falar sobre mais três temas pertinentes que caem pra caramba aqui nessa prova. Eu queria trazer pra você a engenharia de reversa, dar uma olhada como essa prova do PSU ela é democrática, ou seja, ela cobra praticamente de tudo, mais ou menos ali na mesma prevalência de questões. Então é difícil a gente escolher temas mais relevantes porque ela cobra um pouco de tudo, tá? Nós já conversamos sobre refluxo, hemorragia digestiva, hoje eu selecionei pra você pra falar um pouco mais sobre o câncer gástrico e o câncer de pâncreas, mas não qualquer câncer de pâncreas, e sim os tumores neuroendócrinos pancreáticos. Já caiu antes nessa prova, geralmente é um pouco mais difícil, os alunos costumam errar alguns conceitos, e eu vou acrescentar aqui também pra falar sobre o megaesôfago, especificamente a acalásia. Beleza? Aí você vai dizer, professor, já fizemos uma revisão sobre câncer gástrico. Sim, mas nós falamos sobre o principal tipo de câncer de estômago que é o adenocarcinoma, que corresponde aí a 90, 95% dos casos. Entretanto, tem um tumor que está sendo cada vez mais cobrado, principalmente aí nessa prova do PSU, tem umas questões bem legais dos últimos 10 anos aí, sobre o tumor gástrico chamado giste, ou tumor estromal gastrointestinal. É verdade que ele representa no máximo 3% dos tumores de estômago, tá? Mas ele está crescendo em incidência, então a gente está descobrindo cada vez mais casos novos, o endoscopista está sabendo identificar melhor isso daí, está caindo mais na prova, então o motivo maior é até porque está caindo mais na prova do que porque a gente está tendo mais casos na prática, então você tem que dominar giste, tem que saber todos os detalhes, se não cair nessa prova da PSU que a gente está estudando hoje, vai te ajudar a revisar para uma outra prova que você estiver fazendo, porque está caindo cada vez mais questão. Então vamos definir aqui, pessoal, giste é um tumor chamado tumor subepitelial, ao contrário do adenocarcinoma que nasce ali, no epitélio, nas glândulas que revestem o interior do tubo digestivo, do estômago, o giste não, ele cresce lá na submucosa, no meio da parede do estômago, tá bom? Então é um tumor subepitelial, ele está no estroma, tá? O estroma é o tecido de sustentação, um tecido formado ali por colágeno, tecido conjuntivo, tá? Aquele tecido mesenquimal, beleza? Então é um tumor do tecido conjuntivo, então ele está na região subepitelial. Dá uma olhada nessa figura aqui que vai ficar mais fácil você entender, ó. Aqui é uma lesão epitelial, você está vendo as glândulas do epitélio que reveste o estômago e o tumor sujo exatamente tem origem nessa glândula. Isso aí é, por exemplo, o adenocarcinoma, o linfoma também pode ser desse jeito. Já o giste, ele é subepitelial, então ele está lá no tecido conjuntivo, está no estroma. Quando a gente olha para o estômago por dentro, a gente não vê alteração no epitélio, a gente só vê um abaulamento, uma coisa arredondada, como se estivesse crescendo de fora para dentro, invadindo o estômago da parte externa. Isso é um tumor subepitelial, tá bom? E aí, pessoal, sobre o giste, então, a gente já disse que ele é um tumor subepitelial, ele vem de onde? Das chamadas células intesticiais de cajal. São células envolvidas no peristaltismo do estômago, então ele tem origem nessas células. Isso aí já é uma informação importante que pode cair na prova. É provocado por uma mutação no cromossoma 4, que faz uma mudança no proto-oncogene sequite, que é o receptor da tirosina oquinase, tá certo? Então, você tem o surgimento desse proto-oncogene que estimula a sequite. Grava isso também, essas duas informações são informações que às vezes caem soltas no caso clínico e se aparece lá a célula de origem no cajal. Mutação do cromossoma 4, proto-oncogene sequite, que é o receptor da tirosina oquinase, esquece, isso é giste, não precisa nem ler o resto. Então, já grava essas duas informações que são muito importantes. O principal local, o principal órgão é o estômago em 40% a 60%. Mas a gente tem que lembrar que o giste também pode acontecer no delgado e também pode acontecer no cólon, tá? Lembrando que quando ele está no estômago ele tem um comportamento mais indolente, um comportamento mais benigno, tá? Ele só se torna um tumor maligno com risco de metástase em 30% das vezes. 70% das vezes ele continua benigno, nem cresce mais. Então, dependendo do tamanho, do comportamento do giste, das características, a gente não precisa operar todo mundo que tem giste. Por outro lado, quando o giste surge no delgado ou no cólon, ou seja, fora do estômago, é o contrário, o risco de malignização ultrapassa 70%. Então, já fica aí a primeira dica da aula de hoje. Todo giste fora do estômago tem indicação cirúrgica, porque tem um risco muito maior de comprometimento de evolução maligna, tá bom? Mas aqui, ó, eu vou sinalizar novamente essas duas informações que são informações cruciais que se você ler rapidamente cajal, sequite, já tem que pensar em giste lá na hora da tua prova, tá? E vou sinalizar essa última informação que eu coloquei, que o estômago tem melhor prognóstico, delgado e cólon tem pior prognóstico, então quando aparece em delgado e cólon já ganha indicação cirúrgica direta, tá? E como é que esses pacientes aparecem pra você? Geralmente, são pacientes que tem uma uma idade entre 40 e 50 anos de idade e não tem um predomínio do sexo, então ele tem a mesma distribuição em homens e mulheres, grava isso daí. E como eu disse também, 70% dos casos são assintomáticos, por quê? Porque a maioria deles está no estômago, então quando você vê um giste no estômago, a maioria é assintomática, a maioria vai evoluir bem, e a maioria não vai ter problema de evolução maligna, você só tem que estar ligado quando essas lesões forem grandes, tá? Porque se elas forem grandes, elas podem provocar dor abdominal. Então se tem lá uma lesão subepitelial de 5, 6, 7, 8, 9 centímetros, aí ela pode provocar dor abdominal, entendeu? Pode comprometer a mucosa, sangrar, gerar anemia, e quando ela for muito grande, esse é o pior risco, tá? Como o giste, ele está na parede abdominal, se ele cresce muito, ele tanto cresce para dentro do estômago, quanto para fora do estômago, e quando ele cresce para fora, ele pode romper, pode estourar, e o conteúdo do giste rompe para dentro da cavidade abdominal. Essa é a situação mais grave. Primeiro que se o giste rompe para a cavidade abdominal, ele já se dissemina, ele faz uma disseminação peritonial, disseminação hepática, porque a célula do giste, ela cola, e onde ela cola, ela prolifera, tá? Parece até uma célula tronco, onde ela cai, ela se prolifera, grava isso. Então, a situação do giste com ruptura é o pior possível. Significa que é um tumor grande, geralmente já inoperável, e com disseminação só por ter rompido. Beleza? E quando ele se torna agressivo, maligno, que é em 30% dos casos, o giste no estômago, ele só é agressivo, só é maligno em 30% dos casos. E aí, para onde que ele manda metástase? Para fígado e peritônio. Essa é outra informação também importante que você tem que lembrar. O giste cresce por contiguidade, se dissemina por contiguidade. Então, quando ele manda metástase, não é para o sistema linfático, não é para gânglio, é geralmente para onde ele encosta ali. E onde ele encosta mais próximo quando sai do estômago, peritônio, cavidade peritonial e fígado, que está logo ali do lado. Essas são as duas principais fontes de metástase. Para a gente investigar, a gente vê aquela região abaulada durante a endoscopia, mas olha só, aqui está uma ilustração. A impressão que dá é que é uma lesão que vem de fora para dentro. Olha aqui um caso real de giste. Então, ele não é uma lesão que nasce no estômago, é uma bolota, uma lesão arredondada, muitas vezes pode ser volumosa, revestida por uma mucosa. E essa mucosa, geralmente, ela é normal ou tem alguns sinais de sofrimento por compressão dessa massa. Mas não adianta você biopsiar esse tumor. Por quê? Porque a mucosa ao redor que está revestindo vai ser uma mucosa normal ou apenas com sinais inflamatórios pela compressão da massa. Então, para a gente chegar ao diagnóstico de giste é por ecoendoscopia. Está certo? Porque a ecoendoscopia, também chamada de ultrassonografia endoscópica, vai permitir você ver as camadas da parede. Afinal de contas, você liga o ultrassom dentro da endoscopia e você vê a localização daquela lesão e consegue fazer uma punção por agulha fina. Você vai fazendo uma punção guiada até chegar no centro da lesão e tirar as células dela. Lembrando que no estopatológico a biópsia, a análise da célula ou citológico só vai mostrar isso aqui, células fusiformes. Qualquer tumor estromal, qualquer tumor do mesenquima só aparece célula fusiforme. Então, qualquer lesão subepitelial o diagnóstico depende da imuno-estoquímica. Você precisa ver qual é a origem imuno-estoquímica dessa célula. Então, só o diagnóstico estopatológico não mata o diagnóstico do giste. Você tem que ir para a imuno-estoquímica e aqui na imuno-estoquímica os principais marcadores do giste são esses aqui. CD-117, eu diria que esse é o mais provável de aparecer na tua prova, o mais comum. Quando a gente fala de giste, quase sempre a prova só mostra o CD-117. Mas todos esses outros aqui são altamente prevalentes em marcadores do giste. PK-C-Teta, DOG-1, o DOG-1 também é um muito comum, CD-34 e o PDG-FRA, tá? O PDG-FRA. Então, isso aqui você tem que saber para a tua prova porque é assim que a gente fecha o diagnóstico, tá? A outra informação importante é quando prevê que o giste tem maior chance de gravidade, tem maior chance de comportamento maligno. Geralmente, a gente vê isso pelo tamanho, pelo índice mitótico, tá? O potencial replicativo e também pela localização. Foi a primeira informação que eu te dei. Quando o giste está no estômago, ele tem mais chance de ser benigno. Quando o giste está no delgado e colo, ele tem mais chance de ser maligno. Então, a localização é a primeira informação importante para definir o prognóstico, a agressividade, o comportamento biológico do giste. As outras duas são o tamanho e o índice mitótico. Então, perceba aqui que gistes, ó, lesões menores do que 2 centímetros ou até menores do que 5 centímetros têm baixa chance de comportamento maligno, tá? Quando tem menos de 5 mitoses a cada 50 campos de grande aumento, você também tem uma chance menor. Essa questão da mitose fica só de olho, porque às vezes aqui o denominador ao invés de 5 ele coloca 10. Então, você tem que fazer a proporção, tá bom? Tem que fazer a proporção. É só lembrar que 5 para 50 corresponde a 1 para 10. Então, se for 5 para 10, multiplica por 5 isso aqui, daria, ó, 25 por 50. Então, você tem que fazer essa proporção. Então, aqui qual é o giste que começa a ter mais chance de ter evolução maligna? Qualquer um que esteja acima de 5 centímetros, tá? Ou mais de 6 a 10 mitoses por 50 campos de grande aumento, tá certo? Então, assim, na dúvida, tem mais de 5 já é risco maligno. Então, tem o número cabalístico que qual é? 5. Giste maior que 5 centímetros, mais do que 5 mitoses por 50 campos, qualquer uma dessas duas informações já é um giste que eu preciso operar. Lembrando que, vou repetir, lembra da proporção, 5 mitoses por 50 campos de grande aumento é a mesma coisa que uma mitose para 10 campos de grande aumento. É só dividir por 5. Você vai dividir por 5 e você vai ver, tá? E lembrar que começa a ficar grave de 5 a 50 para cima. Grava o número 5 para o giste. Maior que 5 centímetros, mais de 5 por 50, tá? Esse é o giste que começa a ter mais risco, que você, de cara, já tem que operar. Então, um giste maior que 5 ou mais de 6 de 5 por 50, você já tem que mandar para a cirurgia, tá bom? Essa informação eu já te dei da localização. Estômago é benigno em 70% dos casos e qualquer giste fora do estômago, o risco de malignidade pode chegar a 70%. É o contrário do anterior, tá bom? E por conta disso, qualquer giste fora do estômago é cirúrgico. Já tem indicação cirúrgica imediata. Essa história de maior que 5 centímetros, 5 por 50 campos de grande aumento é falando do giste do estômago. Se ele for fora do estômago, é cirúrgico de qualquer jeito. Você não vai esperar para ver, tá bom? Para diagnosticar e estadiar a tomografia, porque a tomografia vai mostrar para você se já existe metástase hepática ou se já existe implantes peritoniais, carcinomatose peritonial, a tomografia vai ajudar a gente nisso daí, tá bom? O tratamento, pessoal, é cirúrgico, o preferencial é cirúrgico, tá? E a cirurgia ela não envolve ressecar grandes extensões do estômago. Como o giste não infiltra para submucosa lateral, não tem infiltração lateral e não tem comprometimento linfático, você vai fazer apenas a ressecção em cunha. O que é a ressecção em cunha? Vamos dizer que aqui é o giste e aqui é a mucosa ao redor. A ressecção em cunha é isso aqui, eu só vou tirar a lesão e aquela mucosa ali e o tecido ao redor. Eu não preciso tirar, fazer uma gastrectomia subtotal, eu vou fazer só a ressecção do giste com o tecido ali ao redor. Então é uma cirurgia que poupa muito estômago. Qual é a exceção disso? Quando que eu tenho que fazer uma cirurgia mais extensa? Quando eu tenho giste gigante, por exemplo, um giste maior que 10 centímetros localizado na grande curvatura. Então é uma localização ruim e um giste grande. Aí eu tenho que fazer uma gastrectomia subtotal, tá? Então quando ele é gigante, maior que 10 centímetros na grande curvatura do estômago, aí é mais difícil, tá? Eu fazer a ressecção em cunha. E o cirurgião tem que ter todo o cuidado na manipulação cirúrgica. Por quê? Se durante a manipulação ele cai algum material do giste no peritônio, como eu te falei, giste é igual chiclete, parece célula tronco. Caiu ali, ele vai começar a disseminar. Então a gente tem que ter cuidado na hora da manipulação cirúrgica. Tá bom? Aqui eu fui até um pouco mais conservador. Eu considerei que 3 centímetros seria um giste, já para considerar a ressecção cirúrgica. Mas 5 centímetros é o número cabalístico. Então 5 não tem dúvida. E você vai ver que na prova quase sempre eles já botam um tamanho assim, maior que 5. Tá? A partir de 3 você já considera. Principalmente se for 3, com mais de 5 por 50 campos de grande aumento. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, olha, vamos dizer agora que a gente está com um giste gigante, que já rompeu para a cavidade abdominal, que já tem a metástase, que não tenha mais indicação cirúrgica. O que eu faço com esse giste? Existe algum tipo de tratamento nos casos mais avançados? Olha, quando o tumor ele tem o sequite positivo, porque existem alguns tumores giste que tem o sequite negativo, tá? Quando eles já forem avançados, tumor muito grande, mesmo que eu opere, vamos dizer que eu tenho indicação cirúrgica, um tumor de 10 centímetros na grande curvatura, eu fiz uma gastrectomia subtotal, tumor grande, tá? Ou um tumor que já seja metastático e que não seja operável, eu tenho a possibilidade de fazer o tratamento com uma medicação chamada mesilato de imatinib, que é justamente o inibidor do receptor do sequite. Então, eu inibo o crescimento do giste. Isso cura? Não, não vai curar, mas vai melhorar um pouco o prognóstico, a sobrevida. Na medida em que eu evito esse tumor de ir crescendo mais, eu tento controlar o crescimento dele, já que eu vou inibir o principal receptor, eu vou conseguir dar uma sobrevida para esse paciente. Mesilato aí de imatinib, tá? É o inibidor do receptor da tirosinoquinase. Mas, como eu te falei, eu preciso ter tirosinoquinase positiva para poder aplicar essa medicação. Aplicar não, usar, né? Que ele vai fazer isso por via oral. Show de bola? Então, encerramos aí o que eu queria falar contigo sobre giste. Falamos em 15 minutos. Agora, vamos pular para os tumores neuroendóquenos pancreáticos, tá? Os tumores neuroendóquenos pancreáticos, pessoal, por definição, são tumores que surgem nas ilhotas de Langerhans, tá? Eles ficam lá nas ilhotas de Langerhans e são capazes de secretar uma grande variedade de hormônios. Na verdade, os tumores pancreáticos, eles surgem nas células da ilhota de Langerhans que tem algum tipo de produção neuroendóquena. E eles ganham o nome do tipo de célula que ele originou, do tipo de substância que ele pode produzir, certo? Mas, só que ele pode ou não determinar uma síndrome clínica, porque muitas vezes ele cresce a partir daquela célula que produz um determinado neurohormônio, só que ele não produz, ele é inoperante, ele é não funcionante. E quando ele é não funcionante, ele é um tumor, ele cresce, ele ocupa o espaço ali no pâncreas, você consegue ver numa imagem, mas ele não produz uma síndrome clínica. Então, ele só é capaz de produzir uma síndrome clínica quando ele produz os hormônios daquelas ilhotas ali, daquelas células, do conjunto de células que ele se originou, tá certo? Veja que a maioria é do tipo não funcionante. Até 75% deles cresce a partir daquele conjunto de células, mas não produz nenhum tipo de neurohormônio, tá certo? São tumores pouco comuns e representam no máximo 2% dos tumores pancreáticos. Então, por que você está falando sobre eles, professor? Porque cai na prova. E são esses que caem na prova e você erra. E já caiu na prova do PSUMG. Então, você não pode deixar de revisar esses tumores, tá certo? Aqui na hora da aula, o que eu quero chamar a atenção pra você? Os não funcionantes não tem muita coisa, sai sem graça, né? É simplesmente um nódulo no pâncreas que não produz nada, que não tem nenhum tipo de síndrome clínica. Os legais, aqueles que chamam a atenção, que caem na prova, são aqueles que são funcionantes, ou seja, são os 20% a 25% que produzem os neurohormônios ou os neuropeptidos daquela região onde ele surgiu. E o nome do tumor é justamente isso. A gente dá o nome do tumor dependendo do tipo de hormônio que ele secreta e coloca o sufixo oma no final. Então ele surgiu a partir de que célula? Das células produtoras de insulina? Então ele vai receber o nome de insulinoma. E falando em insulinoma, esse é o primeiro tumor neuroendóquino pancreático que nós vamos conversar aqui na aula de hoje. Por que eu escolhi ele? Por um motivo óbvio. É um tumor neuroendóquino funcionante mais comum de todos os outros. Ele está muito, muito acima dos outros. Na verdade eu vou falar de quatro tumores neuroendóquinos e vou escolher do mais frequente para o mais raro. Então você já vai de cara começando a ver aqui o mais comum e por último o mais raro. Aliás, cinco. Vou falar sobre cinco. Então vamos lá. O insulinoma geralmente são tumores pequenos. Eles não passam de um centímetro a um centímetro e meio. E 90% deles tem característica, tem comportamento maligno. Apenas 10% desses tumores podem ser malignos e gerar metástase ou dar mais problema para o paciente. Tá certo? Então grava isso. Insulinoma geralmente é um tumor só, solitário, pequenininho, de um a um e meio no máximo e quase sempre tem comportamento benigno. Apenas 10% deles, a minoria, vai sofrer transformação maligna. Certo? Em geral, eles estão associados a neoplasia neuroendóquina múltipla do tipo 1. Os malignos que eu digo. Então quando eles são malignos geralmente eles estão relacionados a nenhum e são multicêntricos. Então essa é a grande diferença. Os 10% malignos dos insulinomas eles não vêm sozinhos. Tanto eles são múltiplos tumores dentro do pâncreas quanto ele está associado a neoplasia neuroendóquina múltipla do tipo 1. Ou seja, aqueles outros comprometimentos lá que a gente já sabe que a gente já está acostumado. Tumor de tireoide, tá certo? De hipófise. E geralmente a síndrome clínica deles recebe o nome. Então você tem que gravar o seguinte. Quase todo tumor neuroendóquino pancreático ele vem acompanhado de um nome. De um epônimo que caracteriza a sua síndrome. Pelo menos os principais. Então os mais frequentes, aqueles que tem maior número de casos em insulinoma eu já falei pra você que é o mais comum de todos. Ele vem com a tríade de Whipple. O que é a tríade de Whipple? Hipoglicemia e os sintomas de hipoglicemia e alívio dos sintomas com administração de glicose. Parece meio óbvio, né? Quem tem hipoglicemia vai fazer sintoma de hipoglicemia e melhora quando ingere glicose. Então o indivíduo está andando aqui no nada. Ele não é diabético. Não tem história de diabetes. Começa a apresentar episódios de hipoglicemia. Ou seja, ele tem taquicardia, sudorese fria, está ali, fez uma lipotímia. Você fez a glicose dele e estava lá 50, 40, 30 de glicose. Dá uma bala, dá um açúcar, ele melhora. Então é o sintoma clássico de hipoglicemia. Numa pessoa que não tem história de diabetes, geralmente ali um homem em torno dos 50 anos de idade, você já fica ali na tua prova pensando que pode ser um insulinoma. Tá certo? Como é que você faz o diagnóstico? Se você suspeita disso, o padrão ouro, você vai fazer jejum monitorizado. Vem cá, fica em jejum aqui. O que que acontece geralmente? Pra eu dar o diagnóstico do insulinoma. Quando a glicemia tá abaixo de 55, a insulina dele tá alta. Ou seja, se eu tô hipoglicêmico, a minha insulina deveria com o tempo acontecer o quê? Cair, né? Não, ela continua subindo e fica acima de 3 micronidades por ml. Inclusive, a pró-insulina também sobe e o peptídeo C também sobe. Certo? Então esse é o diagnóstico. Eu vou monitorizar esse doente em jejum durante 72 horas. Se a qualquer momento nessas 72 horas a minha glicemia cair abaixo de 55 e a insulina, pró-insulina e o peptídeo C, ao invés de caírem junto, começarem a aumentar nesses níveis, tá feito o diagnóstico do insulinoma. Show? Pessoal, isso é o que você precisa saber sobre esse tumor. Tá certo? O que cai na prova é isso daqui. Então vamos passar agora pro próximo, que é o nosso querido gastrinoma. O gastrinoma, a gente vê ele em várias situações diferentes, né? Tanto em questões específicas sobre o tumor neuroendóquino pancreático, quanto lá na doença ulcerosa péptica, provocando úlceras gástricas, úlceras esofágicas, úlceras refratárias ao tratamento clínico, mesmo em pacientes agapilore negativos. Então o gastrinoma, ele tem grande importância também na doença ulcerosa péptica, tá? Ele é o segundo tumor neuroendóquino funcionante mais comum. Só perde mesmo pro insulinoma. o insulinoma. Geralmente eles são pequenos, pode ser mais de um, tá? Eu posso ter um ou dois, é um tumor hipervascular, você vê ele ali às vezes na cabeça do pâncreas, no corpo do pâncreas, e também são homens de 50 anos os mais acometidos aqui. Assim como lá no insulinoma a gente teve a nossa tríade, aqui a gente também vai ter o nosso nome, o nosso epônimo, tá? Síndrome de Zollinger-Ellinson. Então a síndrome de Zollinger-Ellinson é formada pelo quê? O paciente tem uma hipercloridria, uma hipersecreção de ácido clorídrico, acompanhado de dispepsia e dor abdominal, ou seja, sintomas dispépticos, tá? Com diversas úlceras pépticas no estômago, do odeno, jejum, tá? E pode ter diarreia. Diarreia não é obrigatória, tá? Só 10 a 20% desses pacientes podem apresentar diarreia como sintoma até único. Então olha só, síndrome de Zollinger-Ellinson. Hipercloridria, essa hipercloridria provocada por uma produção excessiva de gastrina, que é o hormônio produzido por esse tumor. Lembra que a gente tá falando dos hormônios dos tumores funcionantes, aqueles que produzem o tipo de neurohormônio, de neuropeptídeo do lugar onde ele surgiu. Então o gastrinoma produz gastrina, uma grande quantidade de gastrina. Gastrina é o principal neuropeptídeo, a principal substância que estimula as células oxínticas a produzirem ácido clorídrico. Então a gente tem hipercloridria, dor abdominal e sintomas dispépticos, múltiplas úlceras pépticas, gástricas, duodenais, jejunais, úlceras de esôfago por conta desse excesso de ácido. E por conta dessa hipercloridria, quando chega esse excesso de ácido lá no duodeno, de uma forma compensatória, a secretina começa a ser produzida e com isso eu tenho produção de bicarbonato e água. Excesso de bicarbonato e água no duodeno gera diarreia. Então é uma diarreia secretiva por excesso de bicarbonato e ácido por excesso de secretina tentando compensar esse excesso de ácido que está chegando lá. Mas eu não tenho diarreia na maioria dos pacientes. Tá bom? A diarreia pode estar junto. Então está um paciente lá com úlcera no estômago, úlcera no duodeno que não melhora com o pantoprazol, com eprazol e além disso tem diarreia. Então se é um homem já de meia idade com várias úlceras refratárias e diarreia você tem a obrigação de pensar na síndrome de Zollinger-Ellison provocada pelo gastrinoma. Tá bom? E o gastrinoma, pessoal, embora a gente esteja estudando aqui os tumores neuroendócrinos pancreáticos, mas o pâncreas não é o único local onde ele surge. Você tem que lembrar que na verdade da chamada tríade do gastrinoma ou triângulo do gastrinoma. Toda essa região aqui, ó, pode acontecer de surgir o gastrinoma. Então esse triângulo, pessoal, ou esse trígono, perdão, ele tem os vértices formados pelo ducto cístico. Olha aqui o ducto cístico, ó. A junção entre a segunda e a terceira porção do odenais e aqui o colo e o corpo do pâncreas. Então você traça aqui uma linha. Qualquer uma dessas regiões, ó, cabeça do pâncreas, corpo do pâncreas, segunda porção do odenal, ele pode até estar aqui na via biliar. Então essas são as localizações mais comuns, tá? Sendo que as que ganham são a segunda porção do odenal e a cabeça do pâncreas. Então lembra que esse aí é o triângulo do gastrinoma. Por que que isso é importante? Porque depois que a gente dá o diagnóstico do gastrinoma, depois que a gente mede uma gastrina, geralmente a gastrina tá acima de mil, tá? Você pode até fazer o teste da secretina também pra avaliar se quando você infunde a secretina, tá? A gastrina sobe pra caramba, ultrapassa mil. Então teste da secretina positivo também dá o diagnóstico. Qual o próximo passo? Preciso localizar o gastrinoma pra ressecá-lo. Porque o gastrinoma precisa ser ressecado. Então você geralmente faz um exame de imagem, pode começar por uma TC, uma ressonância, apesar do exame mais específico ser o exame chamado de octreotide, octreoscam, perdão. Você injeta octreotide e faz lá a cintilografia que detecta o octreotide. Então o octreoscam é um método extremamente específico, tá? Ou você pode fazer a cintilografia com dotateide também, que também é outro exame específico pra procurar o gastrinoma, tá? E você vai procurar ele principalmente aqui dentro do triângulo do gastrinoma. É importante você decorar esses vértices aqui do triângulo porque pode ser uma questão anatômica que cai lá na tua prova. Show de bola? Vamos lá falar do próximo. O próximo é o Vipoma, tá? Vipoma não é porque é um tumor VIP, e sim porque é um tumor que é produtor do peptídeo intestinal vasoativo. O hormônio da vez aqui é o peptídeo intestinal vasoativo. Lembra do que ele faz? Ele provoca diarreia, ele provoca hiperssecreção de água ali dentro do tubo digestivo. E aqui, pessoal, nós falamos dos dois primeiros, tá? Que são mais frequentes. Esse aqui não é tão comum e os últimos que eu vou falar pra você agora, eles têm um comportamento mais maligno, tá? Veja que dois terços aqui desse caso, ou seja, mais de 60, 66% tem comportamento maligno. Tanto que 70% deles tem metástase já no diagnóstico. Geralmente são tumores bem maiores. O VIPOMA ele é muito maior do que o insulinoma. Lembra que o insulinoma tem um a um e meio. O gastrinoma pode ter até dois centímetros, até pode ter um gastronoma de três centímetros, mas geralmente são tumores pequenos também o gastrinoma. A gente tem dificuldade até de localizá-los. Ele pode ser mais de um, mas geralmente são pequenos. Então o VIPOMA ele começa a ser mais raro, começa a ter um comportamento mais maligno, olha só, até 66% de malignidade, 70% já tem metástase ao diagnóstico, são tumores grandes e solitários. Tá certo? A incidência começa a cair. Então eu tenho um caso a cada 10 milhões de indivíduos. Então ele vai começando a ficar mais raro. Que bom, né? Os mais graves, os mais malignos, com mais chance de metástase são menos comuns. E a tria? E qual é aqui a tria de clínica? Como é que é o nome que a gente dá pra ela? É a síndrome de Werner-Morrison, também chamada de síndrome DARRA, tá? Síndrome DARRA é diarreia acuosa, hipocalemia e acloridria. Então, diarreia acuosa, hipocalemia, por conta dessa diarreia eu vou perder muito potássio e acloridria. Não se esqueça disso, tá? Diarreia acuosa, hipocalemia e acloridria. Por isso que é a síndrome DARRA. DARRA é pra você lembrar do que que eu tenho nessa síndrome, tá? E Werner-Morrison é o nome do epônimo pra cair lá na tua prova, tá certo? Vipoma é aquela cólera pancreática, porque eu tenho diarreias absurdas, com muito distúrbio hidroeletrolítico, tá? Diarreia onde eu perco litros de água por dia, tá? Vipoma. glucagonoma. Vamos cada vez piorando mais agora. Ele é ainda mais raro, ele é ainda mais maligno, atinge malignidade em 50% dos casos e é o tumor de maiores dimensões. Então aqui eu posso ver uma massa de 6, 7, 8 centímetros no pâncreas, com alta chance de comportamento maligno. No diagnóstico, 80% desses tumores já tem metástase. E olha aqui como a incidência vai caindo ainda mais, ó. O anterior que era o Vipoma era um caso a cada 10 milhões de indivíduos. Aqui é um caso a cada 20 milhões de indivíduos. Graças a Deus. A partir do glucagonoma eu já não tenho mais um nome, um epônimo, mas eu tenho algumas formas de gravar a síndrome que ele provoca. A síndrome aqui é a síndrome dos 4Ds. 1D é de diabetes, o paciente então ele é hiperglicêmico, dermatite, você vai ver aquele caso lá de um paciente com uma massa volumosa no pâncreas, com um eritema necrolítico migratório. Então essas lesões de pele que mudam no membro, no tronco, na perna e ele faz lá trombose venosa profunda além de ter depressão. Tá? Então por que que são 4Ds? Porque como é em inglês, um dos Ds aqui é em inglês, deep vein thrombosis, tá? Então diabetes, dermatite, trombose venosa profunda e depressão. Tá bom? Lembra que um dos Ds é em inglês. Diabetes, dermatite, deep vein thrombosis e depressão. Não se esqueça disso daí porque o glucagonoma ele só cai isso. Ele dá pra você um caso clínico lá mostrando um homem deprimido, com hiperglicemia, com lesões de pele que mudam, porque qual é a questão? Pode ser simplesmente um diabético, é um paciente hiperglicêmico, faz, chega a 200, 300 de glicemia. Mas aí você vai ver uma história de que ele teve uma trombose venosa profunda e que tem umas lesões necrolíticas que mudam de posição. Ora tá no braço, ora tá no tronco, aí você vai dizer, opa, peraí, isso aí é o glucagonoma. Pra finalizar os tumores neuroendóquinos pancreáticos, daqui o tumor produtor de somatostatina. Como prometido, eu ia do tumor mais comum pro mais raro, tá? Do mais benigno pro mais maligno. Então, a gente tá fazendo isso agora nesse momento. o somatostinoma, somatostatinoma é o mais raro de todos eles, é um caso pra cada 40 milhões de indivíduos, tá? Também geralmente pega ali pessoas de meia idade, entre 50 e 60 anos, é um tumor solitário grande e chega a 90% de malignidade, 90% de metástase ao diagnóstico. Tá? Então, se você decorar a ordem que eu falei aqui, você vai decorar também qual é a prevalência desses tumores e a sua gravidade, tá certo? Então, se a gente for pegar lá, insulinoma é o mais comum, é o mais benigno, é o que eu encontro com maior frequência, tá? Produzindo aqueles sintomas lá de hipoglicemia que você vai fazer o teste. Depois, síndrome de Zollinger-Ellinson. Então, a gente vai começar a falar aqui de quê? A gente vai começar a falar de um tumor produtor de gastrina no pâncreas. Lembra lá do triângulo do gastrinoma. Depois, a gente vai pro peptídeo intestinal vasoativo, o vipoma. Aí, começa a mudar um pouco o nosso eixo. tumores mais malignos, tumores menos frequentes. Glucagonoma, tumor grandalhão, maior de todos, 80% de metástases é o diagnóstico, é o contrário lá do insulinoma. Eu tenho, no caso dele, uma hiperglicemia, depressão, deep vein trombose, trombose venosa profunda e aquele eritema migratório, que eu chamo de dermatite para completar o quarto D. E aqui, o somatostatinoma é o último que está fechando. É o mais raro, tá? É o que tem mais metástase ao diagnóstico e ele tem a sua síndromezinha clínica também. Como é que eu faço para decorar? Aqui não tem. Diarreia, estetorréia, hipocloridria e litias biliar. A novidade do somatostatinoma é que ele é o único que junta diabetes, diarreia, hipocloridria e litias biliar. Ele tem um pouco de todos os outros, mas ele é o único que tem litias. Então ele é um tumor que você vai ter dúvida, você vai chegar lá e falar, poxa, o paciente é hiperglicêmico, tá? Será que ele tem um glucagonoma? Ele tem uma estetorréia? Será que ele tem um vipoma? Ele tem uma hipocloridria? Opa, o que será que ele tem? Aí ele tem litias biliar. Na hora da litias biliar é que você mata o diagnóstico, tá bom? Então esse aqui é o diferencial para você acertar que é o somatostatinoma. somatostatinoma, tá? Ele é um trava-língua até para dizer o nome do tumor, né? Show de bola, pessoal! Então encerramos aqui falando sobre os tumores neuroendócrinos pancreáticos e eu vou encerrar agora essa mega revisão que a gente está fazendo falando sobre o mega esôfago. Então o mega esôfago, na verdade, quando eu digo mega esôfago, isso é um sinônimo da acalásia. A acalásia é o distúrbio, o motor do esôfago mais estudado, mais conhecido, embora não seja o mais comum, mas é aquele que tem o maior impacto, tá? E que a gente mais vê cair na prova de residência. Por que a gente mais vê cair na prova? Porque durante muitos anos, entre a década de 80, 90, início dos anos 2000, o Brasil era um dos recordistas no mundo de casos de acalásia, tá? É claro que perdia para a Índia, que é um país de grandes proporções, tá? Mas aqui é um dos casos, um dos países onde mais tem acalásia. E acalásia, a primeira coisa que você tem que decorar é sobre a definição da doença, como é que eu caracterizo. Então, eu tenho um paciente com aperistalse, ausência de contrações coordenadas em 100% das deglutições, tá? E relaxamento incompleto ou ausente do esfíncter esofágico inferior durante a deglutição. Então, olha aqui, o esôfago, ele tem que contrair trazendo o alimento até chegar no esfíncter inferior e esse esfíncter relaxa para o alimento descer. Na acalásia, eu não tenho a peristalse e o alimento, e o esfíncter não relaxa para o alimento passar. O que acontece com o tempo? Eu passo a ter alimento retido no interior do esôfago, tá? Por quê? Porque o esfíncter inferior não relaxa e o esôfago não se contrai de forma adequada. É por isso que eu vou chamar isso com o tempo de mega esôfago, porque eu vou ter um esôfago cada vez mais dilatado para acomodar esse alimento, para acomodar essa estase alimentar, tá? Tanto de alimento, quanto de líquido, quanto de gás, tudo vai ficando retido e com dificuldade. Vai passando muito pouco aqui para dentro do estômago. O que que provoca isso, pessoal? É uma desnervação. Eu começo a perder o plexo mioentérico de Auerbach, tá? Eu começo a destruir essa inervação aqui entre a musculatura circular e a musculatura longitudinal do esôfago. Então, eu começo a desnervar. Isso pode acontecer por duas razões. Por uma razão primária, tá? A gente não sabe se é autoimune, talvez seja autoimune, então a gente chama de idiopática. Essa é a causa mais comum de acalásia no mundo. Então, no mundo, a principal causa de acalásia é uma acalásia primária, ou seja, uma acalásia idiopática, que a gente não sabe muito bem o que que provocou. Geralmente, são mulheres jovens ou até mulheres depois dos 40, 50 anos de idade, são o principal grupo acometido aí pela acalásia primária. Só que, no Brasil, prevalece a acalásia secundária. O que que é isso? É a acalásia provocada pela doença de Chagas, porque a doença de Chagas foi uma doença endêmica no Brasil durante décadas, durante muito tempo. Isso é provocado aqui por esse bichinho, tripanossoma cruze, transmitido lá pelo nosso inseto, né? Lembra dele, o barbeiro ali? Então, ele mora lá na casa de pau a pique, escondido, tem hábitos noturnos, à noite ele vai, pica o braço do indivíduo, faz o cocôzinho dele ali nas fezes, ele transmite o tripanossoma cruze, a pessoa coça a pele e inocula, ele vai parar na circulação. E ele se aloja em vários lugares do corpo, tá? Ele vai se alojando aí, vai se alojando e pode se alojar na musculatura lisa do esôfago. Ao se alojar na musculatura lisa do esôfago, ele gera complexos autoimunes que vão tentar lá destruir a forma mastigota do nosso amigo, tá? E ao tentar destruir a forma mastigota dele, não consegue e acaba fazendo o quê? Destruindo o plexo mioentérico de Auerbach, certo? Então é uma reação de complexo autoimune para tentar destruir um germe e isso acaba fazendo com que o esôfago fique destruído. Ele também pode ir para a musculatura estreada cardíaca, também pode ir para a musculatura do cólon, musculatura lisa do cólon provocando o megacólon, insuficiência cardíaca. Então essa é a dica para a gente pensar. O doente pode ter só doença do esôfago ou pode ter uma combinação de outras doenças cardíaca e intestinal com constipação grave, refratária. Lembrar que hoje em dia, tá? Foi considerado aí no início dos anos 90, né? É erradicado, tá? O nosso barbeiro aqui, o inseto. Porém, a gente tem bolsões ainda de chagas no norte do Brasil, tá? Lá no centro-oeste, norte de Minas, sul da Bahia e também em algumas regiões do interior do Rio Grande do Sul. Isso aí são áreas endêmicas ainda desse germe. Então ele vai se alojar aqui e é no Brasil a causa principal de acalásia. Então aqui no Brasil a acalásia é provocada principalmente secundária à doença de chagas, tá? Claro que com o passar do tempo, conforme ele vai sendo erradicado, a gente vai crescendo aí a acalásia idiopática. Eu tenho alguns pacientes em consultório que eu acompanho que não têm doença de chagas. A gente está vendo, mas principalmente nas áreas urbanas, nos grandes centros, a gente está vendo a acalásia idiopática primária crescendo, tá? Mas ainda tem muita, a gente tem muita causa ainda de acalásia secundária no Brasil ainda é a causa principal. Como é que você pensa nela? Veja só, chegou um adulto jovem pra você com uma história de disfagia de longa data. Então a disfagia da doença de chagas é uma doença muito crônica. O paciente tem disfagia há dois anos, três anos, quatro anos, dez anos. É por isso que você num primeiro momento não pensa no câncer de esôfago. O câncer de esôfago, aquela disfagia rapidamente progressiva, né? Em seis meses, ele já evolui ali de uma disfagia de sólido pra líquido. A disfagia da acalásia não. Pode ser uma disfagia transitória só pra líquido. Ora pra líquido, ora pra alimento, mas é aquela disfagia lentamente progressiva. Ele chega pra você com um ano já de sintoma. Então a disfagia de longa data, mais regurgitação, então geralmente ele regurgita alimentos não digeridos e emagrecimento. Lembre-se, essa tríade é a tríade principal que compõe a acalásia. Se você encontra essa mesma tríade numa pessoa jovem ou até idosa, disfagia de longa data, regurgitação, emagrecimento, mais uma história epidemiológica, ou seja, ah, ele vem do norte, vem do interior do centro-oeste, não sei o que, se a questão faz questão de dizer pra você, tá? Ela reforça o local de onde o paciente vem, provavelmente ele quer que você pense que a acalásia é chagásica, uma acalásia secundária. Como é que você investiga esses pacientes, pessoal? Geralmente, o primeiro exame que a gente pede é a endoscopia digestiva alta pra descartar se essa disfagia não é câncer. Por mais que o paciente chegue dizendo, ah, eu tenho disfagia há um ano, há um ano e meio, você logo pede a endoscopia pra descartar um câncer, uma pseudo-acalásia, ah, é uma disfagia de um ano, será que aí você vai ver que tem um tumor lá na cárdia, tá? Então a endoscopia é importante, é fundamental. Mas é claro que a gente fala de acalásia, a gente tem que lembrar do interior do Brasil, a gente tem que lembrar do Norte de Minas e aí a gente está falando da prova do processo de seleção unificada de Minas. Então a questão de acalásia é uma questão que pode cair porque tem muito caso de pessoas ainda que foram infectadas lá nos anos 80, 90 que moram aí no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha e aí muitas vezes não tem endoscopia. Então às vezes o primeiro exame que você consegue fazer pra triar é um esôfago grama-baritado que é um exame contrastado do esôfago que você consegue documentar aquele esôfago dilatado, tortuoso e com um afilamento distal em bico de pássaro, tá? Então não se esqueça que na acalásia o esôfago grama-baritado pode ser o primeiro exame pra rastrear a natureza da disfagia. Você pode fazer o esôfago grama e ver lá uma obstrução central e dizer não, isso aqui é um tumor. Mas se ele está o esôfago todo dilatado, todo ele tortuoso, você está autorizado a pensar na doença de Chagas e aí você poderia direcionar pra um exame principal que é a manometria. A manometria, esse é o padrão ouro, pessoal. Esse é o que dá o diagnóstico. Por que a gente chama de padrão ouro? Porque é ele que documenta através do exame a presença da aperistalse e do relaxamento parcial ou ausente do esfíncter esofagiano inferior. Esses são os achados aqui necessários pra eu dar o diagnóstico de acalásia através da manometria. Mas eu tenho outros dois achados como por exemplo a hipertonia do esfíncter inferior, ou seja, além de não relaxar ele é hipertônico. Eu posso encontrar isso em 50% até a metade dos casos. E a pressurização. Pressurização é quando o esôfago ele tá tão cheio de alimento que ele tá assim, em alta pressão. Tá pressurizado. Aquele esôfago dilatado, distendido e pressurizado. Eu só encontro isso nas fases mais avançadas. Já na fase do mega esôfago. Tá certo? E se a gente for falar do esôfago ou grama baritado, os achados principais, eu já disse, aumento do calibre do esôfago, tortosidade e afilamento distal em bico de pássaro. Mas eu ainda não tinha trazido a imagem aqui pra te mostrar. Olha lá uma imagem. Olha como esse esôfago tá totalmente tortuoso. Olha o eixo dele aqui, ó. Olha a dilatação. Olha como ele tá super dilatado. E lá embaixo um afilamento distal em bico de pássaro. Então isso sugere fortemente a macalásia. E a gente ainda usa o esôfago ou grama baritado também pra avaliar qual é o grau desse mega esôfago. O nome disso é classificação de mascarenhas. Isso cai pra caramba na prova. Por quê? Porque durante muito tempo no Brasil, interior do Brasil, que a gente não tinha endoscopia, não tinha manometria de alta resolução, que é outro método hoje que classifica a acalásia, era através da classificação de mascarenhas, através do esôfago grama baritado que a gente classificava. A gente chamava de grau 1 aquela acalásia que não tinha dilatação, o esôfago tava até 4 centímetros. Grau 2 já tinha uma dilatação de 4 a 7 centímetros. Grau 3 dilatação de 7 a 10 centímetros. E grau 4 dilatação acima de 10 centímetros. Também através do esôfago grama baritado, a gente complementava essa classificação de mascarenhas através da classificação de resenha de moreira. A resenha de moreira, ela não diz pra gente qual é o grau do mega esôfago, mas ela fala algumas achados lá da imagem que classifica também num grupo. E aqui, a classificação de mascarenhas, ela complementa de resende. Tanto que a gente costuma dizer que mascarenhas tipo 1 corresponde ao grau de resende grupo 1 e o grau 2 corresponde ao grupo 2, grau 3 corresponde ao grupo 3 e grau 4 corresponde ao grupo 4. Certo? Veja que tanto grau 1 a ausência de dilatação, mas eu já vejo um esvaziamento lento de contraste, tá? Então eu já começo a perceber alguns achados. No grau 2 eu começo a ter uma dilatação leve a moderada. Lá no mascarenhas, lembra que é de 4 a 7 centímetros. Eu tenho as chamadas ondas terciárias, que é quando eu vejo uma tremidinha assim no eixo do esôfago e eu já tenho uma contração da musculatura da cárdia. No grau 3 a dilatação ela já é muito grande e eu já tenho um esôfago que não se contrai mais. Ele tem uma acinesia total. Então não tem onda terciária no grau 3. E aqui, pessoal, começa a ter aquele bico de pássaro que eu mostrei lá, clássico, tá? No grau 4 é o dólico-mega-esôfago. Dólico-mega-esôfago é essa imagem aqui, ó. É quando o esôfago está tão tortuoso que ele parece um cólon sigmoide. A gente chama de sigmoidização do esôfago. É uma fase terminal. E esses doentes eles geralmente, pessoal, evoluem com uma desnutrição grave porque o alimento não consegue chegar lá no intestino. Pneumonia por broncoaspiração devido à regurgitação. E depois de 15 anos de esôfago, de 15 anos de doença, esses pacientes evoluem para o câncer de esôfago por uma estase alimentar exagerada. E o tipo do câncer é exatamente o câncer escamoso, também chamado de epidermóide ou espino celular, tá? Ah, a calásia pode provocar adenocarcinoma? Pode, mas o tipo mais comum esperado é o tipo escamoso. Como é que eu trato? Depende do grau, tá? E esse grau aqui eu estou usando o grau lá, a classificação de mascarenhas e de resende equivalente. Então veja, no grau 1, quando eu ainda não tenho uma dilatação importante, quando eu tenho só aquela lentidão no esvaziamento do contraste, eu ainda posso usar medicamentos como nitratos, bloqueadores dos canais de cálcio, tá? Na endoscopia eu posso fazer a injeção da toxina botulínica direto no esfíncter ou uma dilatação pneumática, tá? Então eu ainda tenho opção de tratamento medicamentoso e tratamento endoscópico, tá? Mas se eu quiser, eu posso fazer o tratamento cirúrgico desde o início, que é a cardiomiotomia de Heller. Cardiomiotomia é o tratamento definitivo da acalásia e desde o grau 1 eu posso fazer. No grau 2, já não adianta mais eu fazer remédio, tá? Eu posso fazer ainda a dilatação endoscópica e um tratamento chamado POIME, que é quando eu vou abrir as fibras da cárdia por endoscopia, tá? É um tratamento super moderno que a gente faz por endoscopia que equivale a cardiomiotomia Heller, tá? Então POIME é equivalente a cardiomiotomia Heller. No grau 3, pessoal, a dilatação, a droga já não funciona, dilatação endoscópica já não funciona mais. Ou eu faço POIME ou eu vou direto para a cirurgia e a cardiomiotomia. Como eu disse, os dois são equivalentes, o POIME e a cardiomiotomia. No grau 4, que é aquele esôfago super dilatado, não tem mais tratamento medicamentoso, não tem mais tratamento endoscópico e mesmo cirúrgico do grau 4, a cardiomiotomia já não funciona mais. Eu tenho que fazer esofagectomia, porque o esôfago tem muita alteração estrutural já, só abrir a card não funciona, tá? Como é alternativas à esofagectomia, eu só quero que você decore. Eu tenho a cirurgia de tal ratafulco e a cirurgia de serra dória. Aqui eu só quero que você grave que tal ratafulco e serra dória são alternativas à esofagectomia no grau 4, tá bom? Mas a cirurgia clássica é essa aqui, a cardiomiotomia. Veja que em todas as fases da calásia, com exceção da grau 4, é ela. O que é a cardiomiotomia? Eu vou abrir as fibras da cardia e vou fazer uma válvula parcial anti-refluxo para evitar um refluxo grave depois da cirurgia, tá? Então é uma cardiomiotomia associada a uma fundoplicatura parcial. Show de bola? Falamos muito, falamos de doenças importantes, doenças pouco comuns na prática, mas que se cair na prova agora você vai acertar. Um grande abraço, qualquer dúvida me procura nas redes sociais, arroba Prof. Helio Castro, vou ter o maior prazer de te responder, boa sorte nos estudos e até um próximo encontro. Fala pessoal de Minas Gerais, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan de Molinari, professor de clínica médica aqui do Estratégia Média e de Minas Gerais também, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vou ter o prazer de te acompanhar agora na Hora da Verdade da Pneumologia para o PSU Minas Gerais. Vamos revisar temas importantíssimos para a prova do PSU. Dando uma olhada aqui nos temas mais importantes, aqueles que mais têm caído na prova do PSU, a gente vê que TEP é o tema mais cobrado, a gente vai ter o prazer de revisar a TEP aí na nossa revisão final. DPOC e derrame pleural são temas também importantes que nós revisamos na premonição e hoje aqui a ideia é revisarmos tanto a asma brônquica quanto as neoplasias, dois temas que aparecem muito no PSU também, dois temas importantíssimos aí para a gente ter em mente nesta reta final. Vou deixar aqui meu Instagram também para em caso de dúvida você entrar em contato comigo, arroba prof. com o Ander Molinari, quer trocar alguma ideia sobre alguma instituição do PSU, entra em contato comigo, eu tenho o prazer de ser preceptor de uma das instituições que participa do Hospital Teresinha de Jesus, mas sou aqui de Minas, então qualquer dúvida aí entra em contato, vai ser o maior prazer poder te ajudar neste momento tão difícil, tão angustiante que é o momento das provas de residência, mas é o momento de angústia que precede a euforia, porque eu tenho certeza que daqui a pouco você estará lá com o seu jaleco de residente, desfilando aí pelos corredores dos hospitais, beleza? Bora falar um pouquinho da asma bronca, então, começando falando aqui da sua definição, sempre importante lembrarmos que a asma bronca é uma doença que tem um caráter intermitente, uma reversão ao fluxo aéreo, uma reversão à obstrução ao fluxo aéreo, né? Então, isso é marcante na asma bronca, além disso, é uma doença heterogênea, a gente tem a forma alérgica, a forma não alérgica, a forma relacionada à exposição ocupacional, então, tem várias formas de apresentação clínica da asma bronca, mas o que marca a doença mesmo é a obstrução reversível ao fluxo aéreo. Para diagnóstico da doença, a gente geralmente vai pela clínica, né? Pelos sinais e sintomas, pelo exame físico do doente, sempre coletar na história, a história ali de dispneia, tosse crônica, opressão torácica, tudo isso pode, e sibilância, né? São os sinais e sintomas mais presentes na asma bronca, isso relacionado à exposição ao alérgeno, tá? Tem que ficar ligado nisso aí, nas questões de prova, pra gente pensar ali que o diagnóstico é de asma bronca, tá? Mas um exame que ajuda, apesar do diagnóstico ser clínico, um exame que ajuda bastante, tanto pra confirmarmos o diagnóstico, quanto pra podermos classificar o grau de obstrução ao fluxo aéreo, é a espirometria, a prova da função pulmonar, tá? O que que a gente procura numa espirometria de um paciente asmático, sem sombra de dúvidas, um distúrbio ventilatório obstrutivo com resposta bronco-dilatadora positiva, tá bom? Como é que a gente olha isso na espirometria? Através dos seguintes parâmetros, a gente pode ter, comprovando aqui o distúrbio ventilatório obstrutivo, uma relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7, então essa relação menor do que 0,7 significa que é um distúrbio ventilatório obstrutivo, não quer dizer que é asma bronca, a gente tem vários distúrbios ventilatórios obstrutivos, o mais famoso DPOC, né? Mas pode ser asma bronca, então relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7, opa, é um distúrbio ventilatório obstrutivo. Num quadro clínico sugestivo, a gente pode falar, ó, isso aqui é uma asma bronca, essa é a causa do distúrbio ventilatório obstrutivo, mas além disso, a gente vai verificar também uma prova bronco-dilatadora positiva, quase sempre presente nos pacientes com asma. O que que é a prova bronco-dilatadora positiva, né? Tá lá, o paciente fez a espirometria, você falou com ele, ó, usa o salbutamol, amigão, vamos ver como é, o que que vai dar com isso, né? E aí o VF1 dele aumentou 200 ml e 12%, ou seja, houve um aumento expressivo do fluxo aéreo ali, uma diminuição expressiva da obstrução ao fluxo aéreo. Isso mostra pra gente que ele tem uma prova bronco-dilatadora positiva num cenário compatível com asma, pô, fecha o diagnóstico, ajuda ali, a gente corroborar a nossa hipótese, tá bom? Agora, sempre importante lembrar, uma espirometria normal não descarta o diagnóstico de asma, lembra disso, por quê? Porque eu posso ter um paciente num período intercrise, eu posso ter um paciente com uma asma leve, e aí eu vou ter uma espirometria normal, então a espirometria normal não descarta asma, tá? Mas quando ela tem essas alterações, pô, altamente sugestivo de asma brônquica, tá bom? Vamos ver uma questãozinha de prova? A espirometria é o exame padrão ouro pro diagnóstico dos insumos ventilatórios, né? Isso aqui caiu no PSU, bora lá. Em paciente classificado portador de asma persistente moderada, qual é o distúrbio que você espera encontrar? Então tá lá, o paciente tem asma, então é um distúrbio restritivo? Não, é um distúrbio obstrutivo. É um distúrbio combinado? Ele vai ter uma parte restritiva? Não, é só obstrutivo, né? Distúrbio obstrutivo moderado? Pode até ser, mas sem variação ao uso do bronco de atador? Aí não, né? A gente não espera encontrar isso. Então a única que sobrou, a letra B, é um distúrbio ventilatório obstrutivo leve com resposta ao uso do bronco dilatador, né? Então respondeu ao uso do bronco dilatador, a letra B é a correta sem sombra de dúvidas, beleza? Já caiu em prova, então tem que ficar ligado nessa espirometria aí dos pacientes com asma, tá? O que eu avalio em todo paciente com asma? Primeira coisa é avaliar os sintomas. Pra quê? Pra saber se a doença está controlada ou não. Toda vez que a gente está numa consulta de um asmático, a gente quer saber se a doença dele está controlada, porque a gente começa da medicação e o tratamento da asma ele vai seguindo degraus, steps, né? Então como é que eu vou subir um degrau ou descer um degrau no tratamento da asma? A partir do momento que eu constato o controle da doença. Então pra controle a gente avalia esses quatro parâmetros clínicos. Toda consulta tem que ter os quatro parâmetros clínicos, tá? E aí pra você não se esquecer na reta final tá aqui o nosso mnemônico, que é o deliciar. Delícia, tá? Então o paciente chegou com asma brônquica, faz o delícia dele, vê se ele está controlado ou não. Olha só como é que a gente faz o delícia do paciente. O deli é despertar noturno e limitação de atividades. Se o paciente tem qualquer despertar noturno no último mês, qualquer limitação de atividades no último mês, a asma não está bem controlada, tá? Seguindo, sintomas diurnos e medicações de alívio. Se o paciente tem três ou mais sintomas diurnos na semana, três ou mais usos de medicação de alívio na semana, a asma também não está controlada. E aí como é que fica a conta? Se dos quatro do delícia ele tem um ou dois alterados, eu tenho uma asma parcialmente controlada. Se dos quatro eu tenho três ou mais alterados, eu tenho uma asma não controlada, não está boa coisa para esse paciente. Então tem que fazer isso toda vez que o paciente chega na consulta. Pegadinha, se o paciente só usa broncodilatador, só usa medicação de alívio antes de fazer atividade física, isso não conta como uso de medicação de alívio, tá? Isso é uma profilaxia de crise de asma, não conta. Se o paciente teve uma exacerbação no último mês, acabou a conversa, asma não controlada, não precisa nem fazer o delícia dele, tá bom? Então isso aqui é avaliando controle da doença. Uma asma não controlada é uma asma grave, não é? Nem sempre. Às vezes é uma asma mal medicada. Então controle da asma é diferente de gravidade da asma. Gravidade a gente avalia pela etapa do tratamento que fez com que a doença ficasse controlada. Então olha só, se eu tenho um paciente, estou tratando a asma, ele controlou, aí eu vou olhar qual a etapa do tratamento esse camarada tá. Se ele controlou a doença na etapa 1 e 2, eu estou com uma asma leve. Se o paciente controlou a doença numa etapa 3 e 4, eu tenho uma asma moderada. Ou se o paciente não controlou a doença ou chegou na etapa 5, eu paciente está no tratamento que controlou a doença. Eu olho para trás e falo olha, ele só controlou na etapa 4, é asma moderada, ele só controlou na etapa 5, é asma grave, e aí por diante, tá bom? Então, não confunda os inalatório, tem que estar presente na nossa prescrição o corticoide inalatório, sempre, até quando o paciente vai usar medicação de alívio, tem que ir lá e usar o corticoide inalatório junto, tá bom? Tem que usar. Por que? Porque a gente percebeu que o paciente que só usa broncodilatador, ele tem maior número de exacerbações e ele tem maior mortalidade, então, só o broncodilatador não muda o curso da doença, o que muda o curso da doença é o corticoide inalatório, isso serve tanto para o broncodilatador de ação curta, quando usar, usa o corticoide junto e o lava também, quando for usar o lava, o beta-2 agonização longa, tem que usar o corticoide junto também, senão aumenta a mortalidade, tá? Para todo asmático, a gente recomenda controle ambiental, então foge com os cachorros de casa, limpa cortina, lava cortina, tira mofo, tudo isso serve para todo mundo, rever o controle da asma, então faz o delícia do paciente, vê o risco futuro do paciente, vê o risco de exacerbações e vê se precisa aumentar o tratamento, diminuir, vê se o paciente está sabendo usar a bombinha, se está recorrendo bem ao dispositivo inalatório, então tudo isso a gente tem que fazer na consulta, e para tratar os steps, os degraus do tratamento, a gente tem as medicações preferenciais e a via alternativa de tratamento, como a gente está na reta final, vamos ter maior probabilidade de cair a via preferencial, portanto, vamos revisar a via preferencial, na via preferencial de tratamento, a gente vê o seguinte, a etapa 1 e 2, é só usar medicação se necessário, então o paciente vai usar o corticoide inalatório mais o formoterol se necessário, precisou usar, não precisa usar contínuo não, etapa 1 e 2, só se necessário, o formoterol é um beta 2 agonista de ação longa, mas que tem um tempo de início de ação curto, é uma droga muito interessante para a gente usar no tratamento da asma, etapa 1 e 2, se necessário, aí o paciente voltou, eu fiz o delícia dele, a asma não está bem controlada, eu preciso pular uma etapa, aumentar uma etapa, e aí eu tiro a dose que estava necessário e passo para manutenção, essa é a mudança da etapa 2 para a etapa 3 no tratamento preferencial, agora, o paciente voltou, fiz o delícia dele, não está bem controlado, vou ter que pular para etapa 4, e aí a etapa 4 é paciente voltou, fiz o delícia dele, não controlou a doença, aí agora vale tudo, vale usar corticóide inalatório em dose alta na etapa 5, vale acrescentar o teotrópio na etapa 5, vale fenotipar o doente, usar anti-G, anti-L5, anti-L4, tudo isso vale na etapa 5, tá bom? Então na etapa 5 eu tenho uma gama muito grande de opções terapêuticas para o paciente. Bora ver uma questão? Menino 8 anos de idade está sendo atendido na UBS para consulta, né? Ele está usando apenas broncodilatador inalatório, broncodilatador uma vez por semana, acorda tossindo uma, duas noites por mês e apresenta chiado no peito e cansaço durante os exercícios. Então, olha só, ele está tendo uso de broncodilatador uma vez por semana, então não é 3 ou mais vezes, né? Então, não conta do delícia, né? Ele está tossindo uma, duas noites por mês, ou seja, qualquer despertar noturno já vale. Então, do delícia 1 está alterado. E ele tem chiado no peito durante os exercícios fítulos, então ele tem limitação de atividades. Qualquer limitação de atividades também conta, então ele tem 2 de 4 alterados, ou seja, uma asma parcialmente controlada, né? Letra C é a correta. Por que que a questão foi anulada? Porque a E aqui, está inadequada, ele botou asma grave, e aqui eu estou falando de gravidade. Gravidade da asma, eu precisava ter o paciente controlado, ou então na etapa 5 para avaliar, então não dá para saber se essa asma é grave ainda. Então, a alternativa correta é a letra C, mas a questão foi anulada por esse erro aí do autor, tá bom? Vamos seguir aqui então, falar de exacerbação de asma. E aí, eu quero te lembrar que o pilar do tratamento da exacerbação da asma é o broncodilatador, esse é o pilar do tratamento, tá? O broncodilatador. Então, para manutenção, o pilar é o corticóide inalatório. Para aquele paciente que está exacerbado, está com falta de ar, está com uso de musculatura acessória, está com tiragem, o tratamento será broncodilatador. E aqui, até melhor usar o de ação curta, o Saba, né? O broncodilatador, o beta 2 agonista de ação curta, tá? Como é que eu vou usar? Vou usar um Saba inalatório, 4 a 10 puffs a cada 20 minutos na primeira hora e depois manter lá 4 a 10 puffs durante 3 a 4 horas até 6 a 10 puffs a cada 1 a 2 horas. Essa é a forma de usar o broncodilatador no paciente que está lascado, está em exacerbação, tá? Mas além do broncodilatador de ação curta, outro pilar do tratamento da exacerbação é o uso do corticoide oral, corticoide sistêmico, corticoide oral, tá? O corticoide oral vai ser indicado para quase todo mundo que tem exacerbação de asma. Por quê? Porque ele está indicado para todo mundo que tem falência inicial com o uso do Saba. Então, pensa comigo, eu estou em casa, tenho asma, estou tendo uma exacerbação da asma, o que eu vou fazer? Vou usar o Saba. Pô, falhei o Saba, o que eu faço? Vou para o médico e aí ele me dá corticoide oral. Então, corticoide oral está indicado para quase todo mundo que vai para o médico. Porque o paciente que chega no médico e nem usou Saba, isso é muito raro, muito difícil de acontecer, né? Então, ele está indicado para quase toda exacerbação de asma. Está indicado também para o paciente que tem exacerbação usando o corticoide oral e para o paciente que já usou corticoide oral em outra exacerbação prévia. Outra opção que a gente tem é o corticoide inalatório em dose alta na exacerbação. Eu também posso usar, principalmente naquele paciente que não está recebendo corticoide sistêmico, tá? Aí dá para usar o corticoide inalatório em dose alta substituindo aí o corticoide sistêmico. Dá para usar também sulfato de magnésio, mas aí não é para todo mundo. Aí já é para um cenário crítico de pacientes que têm grave absorção ao fluxo aéreo, VF1, né? Menor do que 25% a 30% do predito, então a grave absorção ao fluxo aéreo, ou pacientes que tenham hipoxemia persistente. Então o paciente chegou lá, hipoxêmico, liguei o O2, fiz o treinamento, continuo hipoxêmico, aí eu posso usar sulfato de magnésio na exacerbação da asma, tá bom? Bora ver uma questão de prova? Do que concerne a asma bronca, é uma questão muito diferente, tá? Eu vou comentar alguns aspectos dela aqui agora para você. Assinada a alternativa errada. Letra A, a adução paradoxal inspiratória das pregas vocais, isso aqui é um mal funcionamento das pregas vocais, que ocorre de forma episódica em algumas pessoas, particularmente em mulheres com problemas emocionais, pode acompanhar-se de obstrução, fluxo aéreo, sibilância, estridor e tosse. Verdade. E dispneia. De modo a sorrir o diagnóstico equivocado de asma bronca. Sim, essa adução inspiratória das pregas vocais pode parecer uma asma mesmo. Aí ele fala, o tratamento de asma bronca não somente é ineficaz nesse caso, como também expõe o paciente a efeito colateral das medicações prescritas, incluindo o glucocorticoide, é verdadeiro, ali é um problema anatômico da prega vocal. Usar medicação para esses pacientes, corticoide, broncodilatador, não vai adiantar nada. Então, só vai expor o paciente a efeito colateral. É uma coisa que cai pouco em prova, mas está aí para a gente poder lembrar. Letra B, nos casos extremamente graves, então isso aqui está verdadeiro. Letra B, nos casos extremamente graves de asma bronca acompanhados de hipoventilação alveolar, os sibilos podem desaparecer, tórax silencioso, sim, isso é altamente grave, senão que o bronco espasmo está tão grande que o ar nem está se bilando na passagem pela via aérea. Isso é muito grave, tórax em silêncio é um paciente com asma quase fatal. Letra C, A administração prolongada de glicocorticoides em asmáticos, não apenas por via oral, como também em altas doses inalatórias, favorece surgimento de osteoporose e agravamento de osteoporose. Perfeito, tá? Corticoide inalatório em dose alta ou glicocorticoide oral, todos os dois podem dar osteoporose. Vamos para D, nos casos de asma de intensidade moderada grave, detecta ao exame clínico o chamado pulso paradoxal, que também é detectado nos casos de tamponamento cardíaco e se caracteriza como aumento de pelo menos 15 milímetros o valor da pressão sistólica durante a inspiração. Isso aqui está errado. O que é o pulso paradoxal? Na hora que o paciente inspira, a pressão sistólica cai mais do que 10 milímetros de mercúrio, tá? Por que isso acontece? Porque eu aumento o retorno venoso para o lado direito do coração, isso empurra o sépto e a pressão do lado esquerdo cai. A sístole piora, porque está empurrando o sépto. Isso pode acontecer na asma grave, porque eu inspiro muito profundamente, volta muito sangue para o lado direito. Pode acontecer no tamponamento, porque eu tenho má complacência do ventrículo direito, tá? A descrição aqui está errada, a letra D é a que a gente marcaria. A questão do PSU é sempre uma questão meio diferentona, né? Essa aqui é um desses casos aí, tá? Vamos migrar de tema agora, falar de um outro tema que também costuma cair na prova do PSU, são as neoplasias pulmonares. Novamente, deixa aqui no meu Instagram, o arroba prof. Juan de Molinari, tá bom? Sempre bom lembrar que o carcinoma broncogênico, pulmonar, é um grupo de neoplasias que vai abarcar aí vários tipos de neoplasias, só que a gente divide em dois grandes grupos, tá? Principalmente aqui, o câncer de pulmão pequenas células e o câncer de pulmão não pequenas células. basicamente a gente vai dividir nesses dois grandes grupos que vão se subdividir em quatro grupos. Por quê? Porque eu posso ter o câncer de pulmão pequenas células, que é um grupo muito grave, muito invasivo, alta taxa de mitose, e eu posso ter o câncer de pulmão não pequenas células, mas ele se subdivide em adenocarcinoma de pulmão, carcinoma de células escamosas e carcinoma de grandes células não neuroendócrina. A partir de agora, o grandes células você vai chamar não mais de carcinoma de grandes células, você vai chamar de só grandes células, tá? Por quê? Porque daqui a pouquinho tem um mnemônico pra você, se você estiver chamando de carcinoma de pulmão grandes células, vai dar problema no mnemônico. Então a partir de agora, vamos combinar. Na nossa aula e também na sua mente, você vai dividir o câncer de pulmão em câncer de pulmão pequenas células e adenocarcinoma, sec, carcinoma espinocelular e grandes células, tá bom? Esses são os quatro grupos. Tem mais algum tipo de tumor? Tem. Tem os outros tumores que incluem a linhagem sarcomatóide, tumores neuroendócrinos, né? Aqui entra o tumor carcinoide que já caiu no PSU. A gente vai revisar lá na aula de valvopatia um tumor carcinoide que já apareceu na prova do PSU, tá bom? Bora então dar uma olhada aqui em alguns conceitos importantes desses tipos de câncer de pulmão. Acompanha comigo aqui, ó. Subtítulo histológico mais comum hoje em dia é o adenocarcinoma. Qual tem predomínio central? Os que tem C no nome. Carcinoma espinocelular, carcinoma de pulmão, pequenas células. Qual é periférico? O que não tem C no nome. Lembra que eu te mandei chamar de grandes células? Pois é, aí tirou o C do nome, né? Então passou a ser o adenocarcinoma e o grandes células. Por isso que eu quero que você chame de grandes células. Pra você não se confundir que ele é periférico, que ele não é C de central, tá? Então grandes células é periférico. Então, CEC e CPPC centrais, adenocarcinoma e grandes células periféricos, tá? Vamos seguir. Qual que é mais associado a paraneoplasia? Carcinoma de pulmão, pequenas células. Qual o tipo histológico mais prevalente naquelas pessoas que não fumam? Adenocarcinoma. Qual o mais associado a tabagismo? Carcinoma de pulmão, pequenas células. Ele não é o mais comum em tabagista, mas ele é o mais associado ao tabagismo, ou seja, ele praticamente não ocorre em não tabagistas. Essa é a ideia, tá bom? Qual que tem queratinização, pontos intracelulares, pélulas córneas? Carcinoma espinocelular, tá? Ele também pode dar cavitação, é outro ponto interessante do espinocelular. Qual que tem um aspecto avermelhado, liso, endobronco? Tumor carcinoide. Tumor carcinoide tem outras coisas dele importantes. Ele dá síndrome carcinoide e é o mais comum na faixa pediátrica. Importante lembrar do tumor carcinoide porque ele às vezes aparece em prova e já apareceu no PSU. O paciente que tem um tumor no pulmão que quando ele é manipulado, ele é vermelho, geralmente, né? Quando manipulado, ele dá uma síndrome catecolaninérgica, serotoninérgica no paciente, que vai dar diarreia, sudorese, rubor. Pode aparecer tudo isso aí no quadro do tumor carcinoide. Às vezes, lesão de válvula cardíaca direita que a gente vai revisar na nossa Hora da Verdade de Cardiologia. Tudo isso vai aparecer, tá bom? O mais indiferenciado, mais grave é o Pequenas Células, tá? E o tumor neuroendócrino mais bem diferenciado é o carcinoide típico, tá bom? Aqui só um bate pronto pra gente lembrar de alguns conceitos que caem muito em prova, tá? Bora ver uma questão. Olha só como é que isso ajuda. Homem de 66 anos procura atendimento em ambulatório com queixa de estar escarrando o sangue a 3D. Então, olha só. É um homem de 66 anos, então idoso, escarrando o sangue. Além disso, ele é tabagista desde os 17 anos. Então, olha só. Idoso, tabagista, escarrando o sangue, pode ser duas coisas, tuberculose ou câncer de pulmão, né? Sendo que é mais prevalente câncer de pulmão por ser tabagista. A radiografia de tóricos evidencia sinais de hiperinsuflação, deve ter DPOC esse paciente, né? E tem uma massa de 4 centímetros junto ao hilo. O que deve ser isso? Câncer de pulmão. Então, é uma massa junto ao hilo. Então, é uma massa central. Se a massa é central, eu vou pensar em quais tipos? Carcinoma espinocelular ou carcinoma de pulmão pequenas células. Central, né? Então, bora ver. Qual o diagnóstico mais provável para a hemoptise do paciente? Carcinoma pulmonar de células escamosas, espinocelular. Adenocacinoma é periférico. Sarcoidose, né? A gente não esperaria num paciente como esse. Esperaria ele ter outros achados aqui também sugestivos, né? Não tem mais nada. Teria um aumento em asa de borboleta, né? Não tem nada disso. E a tuberculose aqui, faltam parâmetros aí para a gente pensar em tuberculose. Sem sombra de dúvida, devido à massa, câncer de pulmão passa a ser nossa principal hipótese para este paciente. Tá bom? Bora ver mais uma questão? Mais uma questão interessante do PSU, hein? Homem de 68 anos, com dispinéia e tosse há 10 dias. É tabagista desde os 20 anos. Então, é um idoso com dispinéia e tosse e é tabagista. Pode ser pneumonia? Pode. Vamos ver. Esse paciente é operário de uma mineradora há 25 anos. Então, ele tem risco de silicose. Tem risco de silicose, tá? Mas a gente não sabe se ele tem, né? No exame físico, na avaliação de tórax, expansibilidade torácica reduzida, no terço superior, y-lateral, submassa e seis, frêmito, tórax vocal, ausência de sons respiratórios. Então, é um paciente que pode ter o quê nessa região, né? Ele pode ter uma consolidação, pode ter uma ocupação alveolar. Vamos dar uma olhada? Ele deu uma radiografia para a gente poder olhar. Então, é um idoso tabagista e com uma massa gigante aqui no ápice do pulmão. Isso é silicose? Apesar dele ter fator de risco? Não. Silicose vai dar o quê? Consolidação em broncograma aéreo bilateral. Pode dar para a gente linfonodos calcificados. Então, não parece ser silicose. Isso parece ser o quê? Câncer de pulmão, né? Então, a massa nessa região aqui do ápice do pulmão direito deve ser o quê? Câncer de pulmão, tá? Um tumor ali de suco superior, um tumor mais alto. Beleza, gente? Questão também mais tranquila aí da gente poder avaliar, tá bom? Vamos falar agora de umas paraneoplasias que podem confundir muito na hora da prova. Vamos falar primeiro da síndrome da veia cava superior, que é qualquer condição, não necessariamente um tumor, né? Que leve à obstrução, o fluxo sanguíneo na veia cava superior. Como o fluxo sanguíneo vai estar obstruído, né? Devido a uma massa, por exemplo, como é o caso aqui, a gente vai ter uma diminuição ali do retorno venoso da circulação superior. Com isso, a gente vai ter um padrão de circulação colateral no terço superior do tórax. Essa imagem aqui, ó, mostra pra gente muito bem isso. O tumor aqui comprimindo a veia cava superior e a partir daí os vasos da porção superior aqui do tórax, todos engurgitados, dando esse padrão de circulação colateral. Mesma coisa a gente vê nessa tomografia, que tá vendo uma grande massa aqui, comprimindo a veia cava superior, provocando síndrome da veia cava superior, que é uma síndrome muito correlacionada com câncer de pulmão. Pequenas células, tá? Mas pode ser qualquer tipo de obstrução. A veia cava superior não necessariamente só câncer, pode ser linfoma também, pode ser outras coisas, né? Mas pode ser até a neurisma, outras coisas que comprimam a veia cava superior. Podem provocar síndrome da veia cava superior, esse padrão de circulação colateral, rubor na face, que piora quando o paciente deita, porque quando ele deita, a gravidade para de ajudar o retorno venoso da veia cava superior, então piora quando deita, só pra gente poder lembrar disso aí, tá bom? Além da síndrome da veia cava superior, outra paraneoplasia muito famosa é a síndrome de pancoast de Tobias, que é um tumor do sulco superior, o tumor de pancoast, que pode provocar, mas a gente também pode ter síndrome de pancoast por outras causas, que não só tumores, tá? O que acontece na síndrome de pancoast? O paciente vai ter compressão da cadeia simpática e também do plexo braquial. Com isso, ele vai desenvolver por compressão da cadeia simpática uma síndrome de Horner e ele vai ter, por compressão do plexo braquial, atrofia e dor do membro superior e psilateral. Então tá aqui a compressão da cadeia simpática dando síndrome de Horner e também a compressão do plexo braquial dando aqui dor e atrofia do membro superior e psilateral. Então o paciente fica com essa cara aqui, fica um paciente com síndrome de Horner, então tem pitose, miose, anidrose da hemiface e atrofia e dor no membro superior. Lembra da síndrome de pancoast? Tobias que pode ser provocada pelo tumor de pancoast que é um tumor de sulco superior. Não é exclusivo do tumor de pancoast mas pode ocorrer no tumor de pancoast que é um tumor de sulco superior. Tá bom? Bora ver então outro parâmetro que é importante que eu destaquei para vocês sobre neoplasia porque é uma novidade. Então desde 2021 o rastreio das neoplasias de pulmão mudou. A partir de 2001 todo paciente que tenha que seja um adulto de 50 a 80 anos com uma carga tabágica maior do que 20 maços ano que não tenha cessado o tabagismo a menos de 15 anos deve fazer uma tomografia de tórax de baixa dosagem anualmente. Esse é o rastreio do câncer de pulmão atualmente. Destaquei para você porque é uma novidade. Então guarda 50 a 80 anos 20 maços ano de tabagismo que não tenha cessado a menos de 15 anos ganha tc de baixa dose anualmente para rastreio do câncer de pulmão que é o câncer que mais mata no mundo. Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui mas deixo meu Instagram à sua disposição arroba prof.ruander molinari qualquer dúvida bora trocar uma ideia lá né? Povo mineiro povo de Minas Gerais forte abraço fiquem com Deus e até a próxima. Fala pessoal eu sou Ruander Molinari professor de clínica médica de cardiologia aqui do Estratégia Média vou te acompanhar agora na hora da verdade de cardiologia para a prova do PSU Minas Gerais né? Eu que sou aqui de Minas também já fiz essa prova algumas vezes e sei que cardiologia é um dos temas preferidos da prova do PSU em clínica médica e sei também que dentro da cardiologia um dos temas mais cobrados é o que eu vou falar hoje que são as valvopatias as tão temidas valvopatias não tão comuns em outras provas mas no PSU é o tema queridinho né? Quero aproveitar a oportunidade e apresentar a você o time de cardiologia do Estratégia Média essa seleção brasileira aqui composta também pelo professor Bruno Ferraz e pelo professor Paulo Dalto que convido a nos seguir nas redes sociais e já que hoje a prova é do PSU Minas Gerais vamos aí colocar nosso chapéuzinho de palha para a gente comemorar como bons mineiros aqui a sua aprovação no PSU Minas Gerais quero te convidar a curtir esse vídeo se inscrever no nosso canal e ativar o sininho porque a gente está numa sequência de grandes eventos de revisão aqui no Estratégia Média para não perder nada você precisa cumprir essas tarefas aí para ser notificado de tudo aquilo que nós temos produzido aqui nas redes sociais então olha só como eu te falei o PSU adora valvopatia mas adora mesmo né? Todos os temas de cardiologia já foram cobrados na prova mas valvopatia sem dúvida alguma é o tema que mais se destaca é aquele que a gente tem que ficar ligadaço porque todos os anos praticamente tem uma questão na prova tá bom? vamos começar falando de valvopatia revisando alguns conceitos aqui do ciclo cardíaco te lembra que na ausculta cardíaca né? a gente tem a primeira bulha e a segunda bulha o TUM TAR né? primeira e segunda bulhas e aí o intervalo entre essas bulhas marca as fases do ciclo cardíaco por quê? porque a primeira bulha é o fechamento da válvula mitral e da válvula tricúspide em consequência a abertura da válvula órtica e da pulmonar com isso após B1 a gente tem a sístole os sopros que estão entre o TUM e o TAR são sopros sistólicos já B1 é já B2 né? o fechamento da válvula órtica e da pulmonar das válvulas semilunares portanto a abertura da válvula mitral e tricúspide quando o sangue tá saindo dos átrios e indo para os ventrículos portanto quando a gente ouve o TAR entre o TAR e o TUM a gente tem a diástole e os sopros localizados nesse intervalo são os sopros diastólicos só sabendo esse contexto já consegue mandar bem algumas questões de prova porque pela descrição do sopro a gente já sabe eliminar alguma alternativa e reduzir ali o número de escolhas que a gente tem para cada questão olha só olha primeiro para a sístole aqui na sístole a gente tem a válvula órtica aberta a válvula pulmonar abertas a válvula mitral fechada e a válvula tricúspide fechada em valvopatia para a gente ter um sopro a gente tem então um turbilionamento do sangue então na sístole a gente sabe que pode ter um sopro sistólico de estenose a órtica a órtica e pulmonar porque essas válvulas que deveriam estar abertas não estão totalmente abertas e a gente pode ter sopro diastólico porque a válvula mitral e a tricúspide que deveriam estar fechadas não estão totalmente fechadas elas estão deixando passar um refluxo de sangue que também causa um sopro então sopro sistólico ou a estenose a órtica ou a estenose pulmonar ou a insuficiência mitral ou a insuficiência tricúspide beleza? já os sopros diastólicos e agora vamos olhar para a diástole só podem ser o seguinte na fase da diástole a válvula aórtica e pulmonar tem que estar fechadas enquanto a válvula mitral e a tricúspide estão abertas já que o sangue está migrando dos átrios para os ventrículos portanto a gente só tem entre sopros diastólicos por valvopatia sopros de insuficiência aórtica e pulmonar porque as válvulas não se fecharam completamente ou sopros de estenose mitral e tricúspide porque essas válvulas não se abriram por completo não é isso? então aqui a gente já elimina um monte de questão de prova e quer mais uma dica? lembra do seguinte os sopros por exemplo de estenose aórtica e pulmonar são parecidos de insuficiência mitral e tricúspide são parecidos e assim por diante então para diferenciar os sopros do lado direito dos sopros do lado esquerdo do coração a gente faz uma manobra que é a manobra riveiro carvalho essa manobra nada mais é do que a inspiração profunda quando a gente faz inspiração profunda a gente aumenta o retorno venoso para o lado direito do coração portanto a gente aumenta todos os sopros que vai passar mais fluxo no lado direito do coração e não aumenta do lado esquerdo então olha só já eliminamos algumas alternativas por saber se o sopro é sistólico ou diastólico e agora a gente também pode eliminar algumas alternativas por saber que o sopro que aumenta com a inspiração profunda são sopros do lado direito do coração beleza? bora seguir aqui mais uma dica para você mandar bem em questão de valvopatia é guardar os focos de ausculta porque por mais que eles não sejam absolutos ou seja só pelo foco de ausculta eu vou decidir qual valvopatia eles te ajudam a saber qual a valvopatia da prova então por exemplo no segundo espaço intercostal à direita eu tenho o foco aórtico os sopros aórticos são mais comuns nessa região no segundo espaço intercostal à esquerda eu tenho o foco pulmonar no terceiro no rebordo ali mais alto eu vou ter o foco aórtico acessório e aqui os sopros aórticos também podem aparecer legais né no foco tricúspide vai ser lá no quarto quinto espaço intercostal na linha para external e o foco mitral já vai chegando mais perto do ápice cardíaco do ápex do coração onde eu vou ouvir melhor o sopro os mitrais isso também nos ajuda a guardar tá bom agora vamos começar falando de uma das valvopatias queridinhas da prova do PSU as duas queridinhas são estenose aórtica e estenose mitral tá bora seguir falando das duas agora estenose aórtica é uma doença em que a valva órtica não se abre totalmente como deveria ser no período da sístole portanto é uma uma dificuldade de ejeção do sangue né a gente vai ter um sopro ejetivo sopro rude nesse tipo de valvopatia a gente tem três etiologias predominantes a doença bicúspide da valva em que ao invés de ter três válvulas a gente tem duas só e isso ao longo do tempo evolui com estenose a valvopatia bicúspide da valva órtica pode se manifestar nos jovens a doença reumática também é prevalente no Brasil em que a gente pode ter uma faixa etária variável com essa apresentação e a doença degenerativa ou senil que é uma calcificação de todo o aparato valvar que ocorre ao longo do tempo a doença degenerativa é a mais comum dos idosos e a doença bicúspide é a mais comum dos jovens tá bom quanto mais idoso uma população mais paciente com estenose degenerativa quanto menor a população idosa mais doentes com doença bicúspide predominando na população tá bom achados do exame físico da estenose aótica não é uma dificuldade de abertura da valva então o sangue saindo do ventrículo vai ter dificuldade então aquele fluxo de ejeção vai ser lento e ele não faz uma grande amplitude lento assim no sentido de pulso né porque na verdade o fluxo sai rápido mas o pulso fica lento porque a ejeção demora a acontecer e de baixa amplitude no que a gente chama de um pulso parvos e tardos pulso lento e de baixa amplitude na estenose aórtica além disso na ausculta cardíaca a gente vai ter um sopraço geralmente é o sopro que a gente mais escuta é um sopro ejetivo sistólico rude em formato diamante ou crescendo decrescendo mesocistólico mesocistólico então ele tem um predomínio no meio da sístole e lembra a estenose aórtica abafa as duas bulhas tanto B1 quanto B2 estenose aórtica abafa as duas bulhas as duas ficam hipofonéticas tá bom olha só o exame físico aqui da estenose aórtica resumido um sopro rude ejetivo irradiando para as carótidas para a fúrcula crescendo e decrescendo e mais audível no foco aórtico e esse sopro pode reaparecer no foco mitral olha só vem um sopro aqui em vermelho mostrando que ele tá aparecendo no foco aórtico nas carótidas na fúrcula ele pode reaparecer no foco mitral por calcificação do anel mitral quando isso acontece quando o sopro vem alto aqui diminui um pouquinho e chega alto no foco mitral a gente vai chamar isso de fenômeno de galavardã que é o reforço do sopro no foco mitral sopro de estenose aórtica aparece muito no foco mitral por calcificação do anel mitral vai reverberando lá para o ápice do coração tá bom isso tá tudo certo também sugere estenose aórtica o eletrocardiograma dessa valvopatia geralmente mostra a sobrecarga do ventrículo esquerdo em 85% dos casos que é esse eletrocardiograma aqui ó com ondas positivas muito positivas em V5 V6 e ondas negativas em V1 negativas em V3 mostrando aí os critérios de sobrecarga do VE caiu um eletro de sobrecarga do VE com sopro sistólico e é uma valvopatia lembra da estenose aórtica deve ser estenose aórtica outra possibilidade é a cardiomeopatia hipertrófica que é uma doença congênita que também dá sopro sistólico e dá hipertrofia do VE no eletro para diferenciar o sopro da estenose aórtica é um sopro que diminui com manobra de valsalva da cardiomeopatia hipertrófica aumenta com manobra de valsalva como é que a gente trata estenose aórtica a grande questão aqui é decidir quando operar a doença esse é o grande ponto aqui de abordagem da estenose aórtica então eu quero que você guarde o seguinte a estenose aórtica tem uma tríade de sintomas que inclui dispineia dor torácica e síncope por ordem de aparecimento começa com dor no peito depois com síncope e por último que marca pior prognóstico dispineia é a tríade de sintomas guarda isso é muito prevalente em caso clínico da prova paciente com estenose aórtica grave que desenvolveu sintoma tem que operar tem que abrir o peito porque a mortalidade é muito alta tá bom então estenose aórtica grave paciente tem sintoma opera vai pra cirurgia logo tá agora estenose aórtica grave o paciente não tem sintoma vamos avaliar se a estenose é crítica o que é uma estenose aórtica grave crítica é o paciente que tem uma fração de injeção menor do que 50 tem um gradiente médio no eco maior do que 60 uma área valvar menor do que 0,7 cm² a velocidade do jato aórtico maior do que 5 paciente que tem uma queda de pressão no teste ergométrico nesse caso está a estenose aórtica grave assintomática te manda o paciente pra cirurgia também intervenção tá em termos de intervenção a gente tem 3 possibilidades duas mais prevalentes a gente pode fazer a cirurgia de troca valvar que é abrir o peito do paciente tirar aquela válvula nativa e colocar uma prótese beleza eu posso fazer a TAV que é a troca aórtica transcatéter vai por cateterismo entra dentro da válvula e abre uma válvula mecânica uma válvula protética perdão dentro da válvula do paciente a TAV é muito menos invasiva ela está recomendada para os pacientes que tenham dificuldade de operar aqueles pacientes que tem alta mortalidade intraoperatória como idosos e pacientes com risco cirúrgico alto e a valvoplastia por balão que é simplesmente abrir um balão dentro da válvula está reservada somente para pacientes que estejam em cuidado paliativo ou em choque cardiogênico então não é uma terapia de escolha não bom terapia de escolha pra gente é cirurgia de troca valvar e TAV olha uma questão que já caiu no PSU homem 72 anos com dispineia aos esforços esse homem tem um ictus cordis palpável no quinto espaço de intercostal esquerdo com duas poupas digitais então parece ter uma hipertrofia ventricular e duração aumentada beleza? vamos seguir além disso ele tem um desdobramento expiratório da segunda bulha esse desdobramento expiratório ou paradoxal acontece em toda situação que atrasa o lado esquerdo do coração por exemplo estenose aórtica a gente pode ter um desdobramento paradoxal da segunda bulha que ela atrasa o componente aórtico sopro sistórico no segundo espaço intercostal direito isso aqui é o que? foco aórtico olha só a dica irradiando pra fúrcula opa parece ser estenose aórtica no ápice tem sopro também o que deve ser isso aqui? fenômeno de galavardã então bora ver aqui qual a questão assinale o diagnóstico mais provável estenose aórtica sopro sistórico rude no foco aórtico vai pra fúrcula tem o reforço no foco aórtico acessório mostrando aqui um fenômeno de galavardã isso é estenose aórtica tá? aqui ele fala olha a letra B prova do PSO é difícil mesmo né? estenose aórtica insuficiência mitral por quê? porque tem sopro aórtico e tem sopro mitral mas por que que esse sopro do ápice não é um sopro de insuficiência mitral porque ele fala aqui que o sopro diminuiu com a manobra de handgrip o que que é a manobra de handgrip? quando a gente aumenta a resistência vascular periférica então se eu aumento a pressão na aorta o sopro da estenose aórtica diminui por quê? porque eu tô dificultando o sangue sair pela válvula aórtica vai sair menos sangue vai turbilionar menos sangue o sopro diminui agora quando eu faço handgrip na insuficiência mitral a pressão na aorta aumenta então na hora que o ventrículo contrai ele tem dificuldade de mandar o sangue pra aorta ele manda pro átrio esquerdo então o sopro da insuficiência mitral aumenta aumenta com o handgrip o da insuficiência mitral e diminui com o handgrip o da estenose aórtica tá bom? então era só um fenômeno de galavardão questão difícil? muito difícil muito difícil espero que você tenha entendido seguindo aqui agora vamos falar da insuficiência aórtica e nada mais é porque é uma dificuldade no fechamento da válvula aórtica na diástole então na diástole essa válvula tá fechada pra que o sangue saísse do átrio e fosse pro ventrículo mas se essa válvula não tá totalmente fechada volta sangue aqui pra dentro do ventrículo esquerdo através da aorta e a gente vai ter várias etiologias pra isso desde doenças da própria válvula como febre reumática doença bicúspide quanto também doenças da aorta mesmo da artéria que se dilatou e a válvula se separou então doenças secundárias a um aneurisma de aorta por exemplo podem provocar insuficiência aórtica também no exame físico da insuficiência aórtica a gente vai ter alguns fenômenos interessantes o primeiro é o pulso de córregão ou pulso em martelo d'água que é um pulso de alta amplitude com diástole baixa por quê? então ele vem no seu dedo igual um martelo d'água por quê? porque na insuficiência aórtica a diástole é sugada para dentro do ventrículo a pressão diastólica da aorta diminui porque o sangue está voltando para o ventrículo esse ventrículo que recebe muito sangue agora que ele recebe tanto da aorta quanto do átrio esquerdo vai ejetar muito sangue então esse excesso de sangue vai dar um pulso em martelo d'água para a gente aqui na insuficiência aórtica tá? outra consequência desse excesso de sangue no ventrículo é o aumento da pressão arterial sistólica e a diminuição da pressão arterial diastólica dando para a gente uma pressão arterial divergente na insuficiência aórtica pressão sistólica alta e diastólica baixa por exemplo 16 por 4 160 por 40 de pressão isso é comum na insuficiência aórtica tá? e o sopro é um sopro regurgitativo aspirativo e diastólico né? porque acontece na diástole tá bom? então lembra desses fenômenos aí para a gente lembrar da insuficiência aórtica outro ponto interessante da insuficiência aórtica é que a gente pode ter o seguinte ó olho na tela aqui comigo eu posso ter um jato regurgitante batendo no folheto anterior da mitral dificultando a abertura da mitral isso pode gerar então uma estenose mitral essa estenose é funcional a válvula mesmo até abriria bem mas tem um jato aórtico aqui ó olha a imagem que tá batendo no folheto anterior da mitral e dificultando sua abertura a isso nós chamamos de fenômeno ou sopro de austin flint que é o sopro de insuficiência aórtica associado com sopro de estenose mitral funcional tá? pode acontecer pode aparecer em prova o PSU gosta de coisa difícil né? isso pode aparecer na prova do PSU outro ponto interessante que pode aparecer na prova é que a insuficiência aórtica como tem uma pressão divergente sistólica alta diastólica baixa tudo pulsa no nosso organismo a gente pode ter a pulsação da úvula o sinal de Miller a gente pode ter a pulsação do leito ungueal que é o sinal de Quinkle a gente pode ter a pulsação da cabeça que é o sinal de Mucê então tem vários sinais com epônimos secundários ao aumento da pulsação no organismo pela insuficiência aórtica tá bom? mas não é o queridinho da prova do PSU agora vamos falar de um outro queridinho que é a estenose mitral estenose mitral é uma dificuldade de abertura da válvula mitral no período da diástole no Brasil praticamente tem uma etiologia única que é a doença reumática febre reumática é praticamente a única doença que causa estenose mitral mas a gente tem outras causas raras aí que não interessam muito pra prova porque a doença reumática é a mais comum e é a vavopatia mais comum na gestante também descompensa muito comum na gestante tá? vamos dar uma olhada então na história clínica da doença a gente geralmente evolui com dispineia por quê? porque esse átrio esquerdo aqui não consegue se esvaziar então vai ter um acúmulo de sangue na circulação venocapilar pulmonar causando creptação dispineia demagudo de pulmão tá? além disso como vai aumentar a pressão na artéria pulmonar eu posso ter sobrecarga do ventrículo direito e do átrio direito então a estenose mitral é interessante que é uma vavopatia que sobrecarrega o átrio esquerdo o ventrículo direito e o átrio direito poupando quem? o bonitão do ventrículo esquerdo aqui porque o ventrículo esquerdo vai receber pouco sangue do átrio esquerdo quem vai se lascar na história é o átrio esquerdo o ventrículo direito e o átrio direito o ventrículo esquerdo tá poupado na estenose mitral tá? além da dispineia que é o sintoma mais comum dessa vavopatia a gente pode ter também sintoma de insuficiência cardíaca pode ter creptação turgência jugular edema de membro inferior refluxo hepato jugular pode ter hemoptise o rompimento ali dos capilares pulmonares engurgitados e a gente pode ter alguns sintomas meio esquisitos porque o átrio esquerdo vai crescendo 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 e começa a pressionar o esôfago e aí a gente pode ter disfagia na estenose mitral o átrio esquerdo crescendo 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 pode pressionar o nervo laranjeu recorrente e o paciente desenvolver rouquidão também pode acontecer também na estenose mitral a rouquidão a isso nós chamamos síndrome de ortner ou síndrome cardiovocal pode dar rouquidão disfagia pode dar também o que? palpitação no paciente porque o átrio cresce e começa a dar fibrilação atrial então pode ter palpitação também no exame físico da estenose mitral a gente vai ter um sopro mesodiastólico é diástole e ruflar e esse sopro pode ter um reforço no final da diástole um reforço pré-sistólico esse reforço acontece quando o átrio contrai aí eu tenho um reforço pré-sistólico na estenose mitral e o sopro também pode ser precedido pelo estalido estalido de abertura da mitral que a válvula reumática está demorando a abrir demorando a abrir na hora que ela abre ela dá o estalido e aí começa o sopro o estalido de abertura da mitral é característico da estenose mitral reumática etiologia reumática marca o estalido de abertura da mitral assim como a primeira bulha hiperfonética hiperfonética tá bom então lembra que eu falei que a estenose aórtica abafa as duas bulhas a estenose aórtica abafa as duas bulhas a estenose mitral aumenta as duas bulhas eu tenho tanto B1 quanto B2 hiperfonéticas na estenose mitral tá ela aumenta as duas bulhas então vamos ver o exame físico um sopro mesodiastólico com estalido de abertura B1 ou B2 hiperfonéticas reforço pré-sistólico ictus normal porque o ventrículo esquerdo não cresce ele tá bonitão lá poupado e aí a gente pode ter no eletro um eletro interessante que mostra pra gente o que? os sinais de sobrecarga de câmara que a gente tem quem tá sobrecarregado? átrio esquerdo átrio direito e ventrículo direito olha na tela comigo átrio esquerdo e direito a sobrecarga a gente vê aqui pela onda P em D2 que vai tá aumentada tanto em duração quanto em amplitude mostrando sobrecarga biatrial a gente também pode observar isso no V1 que a gente vê um aumento da porção positiva sobrecarga do átrio direito e da porção negativa da onda P sobrecarga do átrio esquerdo tá e além disso a gente vai ver o que? ondas R em V1 ondas positivas amplas em V1 ou ondas muito negativas em V5 V6 mostrando sobrecarga do ventrículo direito então o eletro da estenose mitral mostra sobrecarga do átrio esquerdo sobrecarga do átrio direito e sobrecarga do ventrículo direito sem sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo tá e além disso a gente pode ter também um eletro com fibrilação atrial que é esse ritmo irregular sem onda P e com padrão de serrilhado na linha de base tá bom? outro tema que a prova gosta de cobrar são os achados radiográficos da estenose mitral e aí a dica é o seguinte quem mais cresce na estenose mitral é o átrio esquerdo então a gente vai procurar sinais de aumento do átrio esquerdo tem três sinais muito famosos aí da estenose mitral que são o sinal da bailarina que é a elevação do bronquio fonte esquerdo mostrando o átrio esquerdo empurrando a perna da bailarina aqui pra cima o sinal do duplo contorno desse lado aqui era pra ver a gente ver só o átrio direito se tem um duplo contorno é porque o átrio esquerdo tá aparecendo e na silhueta cardíaca à esquerda a gente vê geralmente três arcos o botão aórtico o tronco da pulmonar e o ventrículo esquerdo se aparece mais um arco a gente chama isso de sinal do quarto arco que é o átrio esquerdo aparecendo aqui também na radiografia de tórax tá bom? como é que a gente intervém na estenose mitral? então aqui o tratamento padrão ouro é intervir por cateterismo valvoplastia mitral por balão igual tá mostrando na nossa imagem aqui abrir a valva com o balão tá? mas tem paciente que tem a valva muito degenerada muito estragada não dá pra fazer isso eu preciso trocar a válvula fazer uma cirurgia de troca valvar tá? quem que avalia se a válvula tá estragada ou não? é um score que chama Wilkins e Bloch qual que é a regra aqui? se o score de Wilkins tá alto a válvula tá muito estragada se ele é maior do que 11 a gente vai pra cirurgia se ele é menor do que 9 a gente vai pra valvoplastia por cateter balão tá? e se ele fica entre o 9 e o 11 aí tem que decidir individualmente o que que vai fazer mas a preferência é sempre tentar o balão e não a cirurgia de troca valvar se a válvula tiver muito estragada muito degenerada a gente vai lá e troca essa válvula tá bom? dá uma olhada aqui na tela uma questão comigo paciente com dispneia passado de febre reumática tem impulsão sistólica no segundo espaço intercostal esquerdo o que que deve ser isso aqui? sinal de sobrecarga do ventrículo direito tá? seguindo aqui esse paciente tem um frêmito diastólico no quarto espaço intercostal esquerdo ao nível da linha hemiclavicular e tem hiperfonese ó das duas bulhas quem que aumenta as duas bulhas? estenose mitral tá? tem um estalido de abertura ó estalido de abertura também estenose mitral e tem um sopro diastólico em ruflar que também é estenose mitral pede pra marcar a alternativa correta aí a gente vai ver aqui que a alternativa não pede o diagnóstico pede pra gente falar o característico do exame físico tá lá a dispneia é explicada por congestão veno capilar pulmonar perfeito devido ao aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo não, o ventrículo esquerdo tá poupado tá? o aumento da pressão é do átrio esquerdo então tá errado letra B espera-se encontrar a radiografia de tóricos trazido pro paciente abalamamento do arco médio tronco da pulmonar abaulado pode ter sim por hipertensão pulmonar e aumento acentuado do terceiro arco às vezes é quarto arco né que é o sobrecarga do átrio esquerdo e não o ventrículo esquerdo como pede aqui a questão D ó C perdão o estalido diastólico auscultado é um indício forte de calcificação da válvula não é indício de doença reumática e não calcificada tá? doença reumática letra D o sopro auscultado é um som de baixa frequência melhor audível com a campânula isso é um detalhe técnico da ausculta cardíaca que o sopro diastólico é sempre mais difícil de auscultar da estenose mitral ele tem baixa frequência e a gente escuta melhor com a campânula a alternativa D é a correta tá bom? bora falar rapidamente de insuficiência mitral porque é um tema que não cai muito na prova mas vale aqui a gente revisar rapidamente é uma valvopatia em que a válvula mitral não se fecha totalmente na sístole e a gente tem um refluxo de sangue do 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 ventrículo esquerdo pro átrio esquerdo né? tava desenhando errado aqui né? do ventrículo esquerdo pro átrio esquerdo na sístole tá bom? essa doença pode ser primária que é uma degeneração da própria válvula ou pode ser secundária se o anel mitral dilatar se os músculos papilares ficarem fracos tudo isso pode dar insuficiência mitral uma etiologia que cai muito em prova é o prolapso da válvula mitral que é uma etiologia da insuficiência mitral em que há um excesso de tecido na válvula mitral e na sístole essa válvula é empurrada pra dentro do átrio esquerdo e pode cursar com insuficiência mitral o prolapso pode ser chamado também de degeneração mixomatosa síndrome de Barlow e pode dar uma síndrome que é a síndrome do prolapso valvar mitral que essa hipermobilidade valvar dá uma síndrome catecolaminérgica principalmente em mulher vai ocorrer palpitação sudorese mal estar às vezes confunde muito com ansiedade mas é a síndrome do prolapso valvar mitral o tratamento não é ansiolítico é beta bloqueador tá e acontece em 2% da população mundial no exame físico da insuficiência mitral a gente vai ter a maioria dos pacientes tem curso assintomático né os sinais são de insuficiência cardíaca então dispineia ortopineia dispineia paroxística noturna vai dar um sopro holocistólico insuficiência mitral regurgitativo pode dar no prolapso ter um clique no início do sopro tá e pode ter uma primeira bulha hipofonética na maioria das etiologias de insuficiência mitral por quê? porque a primeira bulha é o fechamento da mitral se ela está falhando na hora de fechar não vai fazer barulho né igual bater palma meio frouxa assim sabe não faz barulho então dá uma B1 hipofonética o íctus vai estar aumentado desviado porque o coração cresce de tamanho e como que diferencia insuficiência mitral de insuficiência tricúspide pelo aumento do sopro na inspiração tá bom? olha uma questão de prova muito interessante muito difícil uma mulher 53 anos de idade está queixando de rubor paroxístico para a gente não pruriginoso na face pescoço e tórax superior tem cheira torácica e palpitação de palpitação também além disso deixa eu pular uma parte denunciada ela tem hiperemia hiperpigmentação e descamação da face pescoço e antebraços e tem também diarreia rapaz que coisa esquisita que essa mulher tem ela tem palpitação rubor hiperemia hiperpigmentação diarreia isso tem um nome chama-se síndrome carcinoide acontece nos tumores da linhagem carcinoide um tipo de neoplasia de pulmão tá? de pulmão e pode acontecer em outros lugares também mais comum no pulmão tá? então essa síndrome carcinoide frequentemente acomete as válvulas cardíacas secundária é um tumor tá? e pode causar lesão principalmente das válvulas à direita então se você percebesse que era uma questão de síndrome carcinoide você já ia ficar ligado na valvopatia direita tá? e aí olha a ausculta da paciente ela tem um movimento para a external inferior esquerdo na parede torácica pode ser um ictus do VD tem um sopro holocistólico na mesma região que é o foco tricúspide que aumenta com a inspiração o sopro sistólico aumenta com a inspiração é o sopro da insuficiência tricúspide tá? mas além disso tem um sopro diastólico também aspirativo sopro diastólico aspirativo só pode ser insuficiência pulmonar ou insuficiência aórtica tá? e ao nível da borda para a external esquerda então se ela tem um sopro de insuficiência tricúspide é mais provável que tenha um sopro de insuficiência pulmonar também já que o coração dela cresceu do lado direito a válvula pulmonar se afastou por dilatação da artéria pulmonar e eu tenho um sopro da insuficiência pulmonar tá? e aí além disso fala no exame físico que o pulso arterial é normal na insuficiência aórtica a gente esperava um pulso arterial em martelo d'água que também vai afastando a possibilidade de insuficiência aórtica e tem uma onda V gigante a onda V gigante é uma onda do pulso venoso jugular que aparece na insuficiência tricúspide porque o ventrículo contrai com a válvula pulmonar aberta ou válvula tricúspide aberta perdão válvula tricúspide aberta ele pergunta o que mais provavelmente os achados do exame físico aí ele vai falando várias coisas dupla lesão tricúspide não daria sopro diastólico aspirativo então não faz sentido daria um sopro de estenose tricúspide que parece muito da estenose mitral insuficiência aórtica daria o pulso alterado pulso em martelo d'água então é insuficiência pulmonar e insuficiência tricúspide a letra D comunicação interatrial vai dar um sopro sistólico mais no rebordo e a insuficiência mitral o sopro sistólico não aumentaria com a inspiração questão fácil questão extremamente difícil do PSU 2022 eu tô aqui revisando justamente pra gente poder se contentar com algumas questões de prova tá bom então era uma síndrome carcinoide cursando com lesão de válvulas direitas e precisava fazer o diagnóstico diferencial das valvopatias questão muito difícil pessoal vou ficando por aqui se você ficou com alguma dúvida entre em contato comigo no arroba prof.ruandemolinari se tem alguma dúvida sobre processo de residência já te falei entre em contato comigo também que eu vou tentar te ajudar aqui dentro de Minas Gerais um forte abraço bons estudos e até a próxima Olá sejam todos muito bem-vindos a nossa hora da verdade para o PSU de Minas Gerais eu sou a professora Maria Tereza Guerra e agora a gente vai conversar sobre o módulo endocrinológico mais visado pela banca que é metabolismo ósseo e mineral a gente já falou sobre os tópicos importantes de tireoide lá na premonição e na revisão de véspera a gente vai focar nos tópicos relevantes dentro do módulo de diabetes então começando a nossa hora da verdade a gente vai falar inicialmente sobre hipocalcemia olha só para falar de distúrbio do caos eu preciso que você perceba o seguinte o PTH é o principal determinante da calcemia quando o cálcio do paciente está elevado a gente espera que o PTH esteja suprimido quando o cálcio desse paciente está baixo por uma questão compensatória a gente espera que esse PTH suba para gerar todas as condições necessárias para se elevar a calcemia e por que o PTH eleva a calcemia basicamente através desses quatro mecanismos aumento da reabsorção óssea porque quando o osso é reabsorvido ele vai liberar tanto cálcio quanto fosfato para o plasma aumento da reabsorção renal de cálcio seja na urina vai sair menos cálcio aumento da hidroxilação do calcidiol calcidiol é aquela forma da vitamina D que ainda não é a sua forma ativa e precisa da segunda hidroxilação renal para se transformar em calcitriol que é a 1,25 de hidroxivitamina D que é a forma ativa de vitamina D e por último e não menos importante o PTH aumenta da fosfatura se eu jogo fósforo para fora eu vou diminuir o produto cálcio fósforo e vou deixar o cálcio mais livre mais disponível no plasma então é através desses quatro mecanismos que o PTH eleva a calcemia bom qual é a clínica da hipocalcemia a gente pode dividir a apresentação clínica em sinais e sintomas agudos e crônicos dentre os agudos os que mais chamam a atenção são aqueles relacionados a hiperecitabilidade neuromuscular tetanias parestesias sinais de trousseau chevostec que o PSU gosta bastante e podemos encontrar também manifestações cardiovasculares que podem ir desde arritmia hipotensão prolongamento do intervalo QT papiledema se o processo for cronificado a gente pode encontrar calcificação dos gânglios da base pele seca demência parxonismo enfim é uma apresentação clínica muito vasta e muito ampla mas geralmente o que a gente observa nos enunciados de prova são esses sinais sintomas mais agudos e vamos relembrar o que é chevostec e o que é trousseau o sinal de chevostec é quando a gente faz a percussão do nervo facial anteriormente ao pavilhão auditivo e a gente observa uma contração dos músculos faciais e psilaterais isso é o sinal de chevostec o sinal de trousseau acontece quando a gente provoca um espasmo carpal ao inflar o esfingo 20 milímetros de mercúrio acima da sistólica por pelo menos 3 minutos eu digo pelo menos 3 minutos porque se o sinal acontecer nos primeiros 60 segundos você já pode interromper o teste não precisa deixar o paciente em espasmo carpal então a gente vai manter essa insuflagem por até 3 minutos e se houver espasmo carpal a gente diz que é tussor positivo bom em relação a hipercalcemia vamos ressaltar qual é a clínica de apresentação que eu dividi aqui em sistemas e delimitei em amarelo aqueles sinais e sintomas que a gente observa com mais frequência nas provas de residência médica do ponto de vista renal a gente costuma observar poliúria poliedipsia nefrolitíase de repetição em alguns casos nefrocalcinose anorexia náusea vômito fraqueza muscular confusão estupor e arritmias como é que a gente vai conduzir esse paciente a gente tem que olhar para o grau do distúrbio eletrolítico a gente pode classificar a hipercalcemia em leve quando é inferior a 12 moderada entre 12 e 14 e grave quando o cálcio total é superior a 14 se você estiver frente a um quadro de hipercalcemia leve basicamente você vai evitar fatores que possam agravar a hipercalcemia que fatores seriam esses vários vou citar alguns principais aliás uso de tiazídico se o paciente fizer tiazídico você tem que trocar por outro anti hipertensivo uso de lítio depleção de volume inatividade no leito evitar suplementos com vitamina D e a dieta rica em cálcio quando a gente fala dieta rica em cálcio é uma dieta com mais de um grama dia em relação à hipercalcemia moderada de maneira geral a condução vai ser semelhante à hipercalcemia leve mas se você observar sintomas gastrointestinais ou alteração do sensório convém tratar como se fosse uma hipercalcemia grave como é que se trata a hipercalcemia grave você vai você vai também evitar esses fatores aqui o primeiríssimo passo do ponto de vista terapêutico vai ser hidratação venosa com salina isotônica porque esses pacientes são muito espoliados em relação a água livre e a própria hidratação já vai trazer uma redução importante nessa calcemia podemos usar diuréticos de alça em casos selecionados principalmente quando é um paciente com doença renal crônica e insuficiência cardíaca porque a hidratação volumosa pode deixar esses pacientes congestos e também porque o próprio diurético de alça também tem um efeito calciúrico para fazer um controle da hipercalcemia do ponto de vista mais imediato a gente usa calcitonina mas como esse efeito da calcitonina não dura muito tempo a gente acrescenta o absorcionato parenteral para dar um controle dessa hipercalcemia a longo prazo se essa hipercalcemia for secundária a uma doença granulomatosa ou a um linfoma a gente pode utilizar glicocorticoides porque nessas doenças a hipercalcemia decorre de uma hiperprodução de calcitriol dentro do linfoma ou dentro do granuloma e nesses casos a hiperprodução de calcitriol é reduzida pelo uso de glicocorticoides a diálise pode ser até uma medida possível mas só é utilizado em casos refratários a essas medidas que a gente citou acima hiperparatireoidismo hiperparatireoidismo também já caiu no PSU e eu queria fazer com você essa questão de 2020 trazia uma mulher de 45 anos com nefrolitíase de repetição foi avaliada pelo nefrologista e o que chamava atenção é que ela tinha um PTH aumentado em 3 vezes o valor de referência a conduta inicial mais adequada é solicitar densitometria óssea sintiolografia com tecnesio cestamib tomografia computadorizada de tórax e abdômen ou ultrassonografia de tireoide olha só essa paciente tem uma alteração clínica que nos sugestiona que ela deve ter uma hipercalcemia nefrolitíase de repetição e o PTH está 3 vezes acima o valor de referência quando você tem uma hipercalcemia e o PTH não está supresso ao invés de supresso ele está aumentado a gente pode dizer que é uma hipercalcemia dependente de PTH e nesse caso podemos dizer que é um hiperparatireoidismo primário tá o hiperparatireoidismo primário via de regra vai ser decorrente de uma adenoma solitária em até 85% dos casos em até 5% dos casos pode ser uma adenoma duplo em até 15% dos casos hiperplasia e felizmente na minoria das situações vai ser decorrente de um carcinoma de paratireoide independentemente do motivo pelo qual essa paciente está secretando muito PTH a interrogação que você deve se fazer frente a um caso de hiperparaprimário é a seguinte paciente tem indicação de cirurgia porque se tiver eu devo solicitar exames localizatórios como assim ora o paciente tem quatro paratireoides precisamos descobrir em qual delas ou em quais delas está ou estão esse foco de hiperprodução hormonal então a gente só solicita esses exames localizatórios se a gente decidir operar o paciente por quê? porque não faz sentido você pedir exame localizatório só para saber onde há a hipersecreção se você não vai extirpar essa hipersecreção então havendo indicação cirúrgica há indicação de localização e quando é que há indicação cirúrgica no hiperparaprimário? quando o paciente é rico meu Deus como assim? a gente só vai operar se a pessoa for bem de vida não calma rico é um mnemônico que eu criei para você guardar as indicações de cirurgia no hiperparaprimário e rico por quê? porque é um mnemônico dos tipos de critério que a gente utiliza temos o critério renal critério idade critério cálcio e critério osso olha só no critério renal eu conto como positivo e portanto dou a indicação cirúrgica se o paciente preencher um desses três requisitos taxa de filtração inferior a 60 ou calciúria superior a 400mg dia ou nefrolitíase ou nefrocalcinose critério idade paciente com idade inferior a 50 anos por quê? porque essa pessoa tem uma expectativa de vida ainda grande e vai ter um tempão para evoluir com as complicações agudas e crônicas da hipercalcemia então menos de 50 anos cirurgia critério cálcio quando o cálcio total desse paciente é pelo menos 1mg acima do limite superior da normalidade critério osso quando o paciente tem um T-score igual ou inferior a menos 2,5 em qualquer sítio ou quando tem fratura vertebral então preencher um desses critérios aqui vai ter indicação de cirurgia e portanto de realizar exames localizatórios e que modalidade de exames localizatórios a gente dispõe? olha pode ser uma ultrassonografia cervical pode ser uma tomografia cervical uma ressonância nucleomagnética ou uma cintilografia e voltando às alternativas você percebe que a única alternativa que responde corretamente a questão é a alternativa B a cintilografia com tecnécio cestamib porque esse radiomarcador vai ser captado pelas paratireoides e obviamente aquela paratireoide culpada vai captar mais a ultrassonografia de tireoide não é uma resposta adequada porque em tese ela só vai avaliar o leito tireoideano teria que ser uma ultrassonografia cervical então gabarito alternativa B de bola falando agora de osteoporose olha só em primeiro lugar eu preciso que você entenda esse conceito a gente diz que o paciente tem osteopenia quando o T-score está entre menos 1 e menos 2,5 e a gente diz que o paciente tem osteoporose quando o seu T-score é igual ou inferior a menos 2,5 lembrando que esses critérios só valem para mulheres na pós-menopausa e homens com mais de 50 anos agora entenda que a densitometria é só uma das formas que a gente tem para dar o diagnóstico de osteoporose por quê? porque se o paciente tiver uma fratura por fragilidade eu nem preciso fazer a densitometria para dar esse diagnóstico diagnóstico está feito osteoporose é igual a T-score igual ou inferior a menos 2,5 ou presença de fratura por fragilidade mas é claro que a gente vai pedir a densitometria em qualquer caso para documentar qual é o T-score do paciente a sua densidade mineral óssea e para ter um exame de parâmetro para iniciar o tratamento e ficar acompanhando a efetividade do tratamento mas temos essas duas formas de dar o diagnóstico de osteoporose nessa população mulheres na pós-menopausa e homens acima de 50 anos bom feito o diagnóstico a gente vai abordar o paciente ou a paciente sob dois prismas a abordagem não medicamentosa e a abordagem medicamentosa quando eu falo de abordagem não medicamentosa eu estou falando do que? prevenção de queda abandono do tabagismo e do abuso alcoólico e consumo adequado de cálcio e vitamina D em relação ao cálcio se a gente estiver falando de uma mulher na pós-menopausa ou homem com mais de 71 anos a dose diária recomendada é 1200mg dia nos demais casos um grama dia e manter um consumo adequado de vitamina D quanto a abordagem farmacológica a gente tem dois tipos de medicações drogas antireabsortivas e drogas anabólicas sim porque a osteoporose de forma assim muito simples muito resumida é quando a reabsorção suplanta o processo de formação óssea então só há duas formas de você tratar osteoporose ou você reduz a reabsorção óssea ou você aumenta a formação desse osso dentro das drogas antireabsortivas temos os bisforçonatos o denosumabe o haloxifeno e a terapia hormonal lembrando que o bisforçonato é sempre a primeira escolha e eu gosto de dizer inclusive que o bisforçonato é como se fosse a metformina da osteoporose por quê? porque se o paciente não tiver contraindicação ou intolerância é a droga de primeira escolha dentre os anabólicos temos medicações que não são tão prescritas assim porque são um pouco caras que é o teriparatida e o romoso o zumabe então falando sobre os bisforçonatos que são a metformina da osteoporose eu queria ressaltar que nós temos as apresentações orais e as venosas dentro das orais as preferíveis são o alendronato e o resedronato porque ao contrário do ibadronato essas duas medicações reduzem tanto fratura de coluna quanto de fêmur diferentemente do ibadronato que não tem efeito na redução de fratura de fêmur se por qualquer razão a gente optar por prescrever um bisforçonato venoso preferível vai ser o ácido zoledrônico por quê? porque ele é de aplicação anual o ibadronato aplicação trimestral então a gente acaba sempre utilizando o ácido zoledrônico quando há indicação de bispoçonato penoso e eu preciso que você saiba quais são as contraindicações ao uso dessa classe terapêutica porque foi questão de prova recente olha só primeiro eu vou te falar quais são as contraindicações independentemente da via de administração ou seja valem tanto para a forma oral quanto venosa não podemos prescrever bisforçonato quando o paciente tem hipocalcemia porque a droga causa hipocalcemia e quando a taxa de filtração glomerular é inferior a 30 algumas referências falam 35 mas é mais ou menos por aí tá então nessas duas situações não podemos prescrever bispoçonato tá independentemente da via de administração quanto a forma oral especificamente a gente não pode prescrever se o paciente tiver algum distúrbio que atrase o esvaziamento gástrico ou se tiver incapacidade de cumprir a técnica correta de ingestão da medicação que é ingerir a medicação com água e ficar sentado ou em pé por pelo menos 30 minutos às vezes o paciente é acamado e não pode seguir essa orientação então em resumo do ponto de vista medicamentoso você tem que se fazer a seguinte pergunta ou as seguintes perguntas quanto aos bisfosfonatos a contraindicação a intolerância a falha terapêutica ou seja o paciente já usou e não resultou se a resposta para essas perguntas for não é bisfosfonato de preferência aledronato ou risedronato que são orais mas se o paciente tiver algum distúrbio que prejudique o esvaziamento gástrico ou não tem a capacidade de cumprir a técnica correta de ingestão vai ser o ácido zoledrônico mas se a resposta para essas perguntas for sim você tem que escolher uma outra opção e aqui eu coloco os perfis clínicos que se beneficiam de cada uma dessas opções por exemplo se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30 excelente opção é o denosumabe porque a medicação não é excretada pelo rim se for uma paciente após menopausa com osteoporose vertebral e alto risco de câncer de mama invasivo a preferência recai sobre o haloxifeno se houver a presença de sinais e sintomas climatéricos a paciente tiver menos de 60 anos ou menos de 10 anos de menopausa terapia hormonal da menopausa e se for um paciente com osteoporose grave com elevado risco de fratura periparatida ficamos por aqui foi uma satisfação conversar com vocês sobre o metabolismo ósseo e mineral tema muito quente para o PSU e eu te vejo agora na revisão de véspera quando a gente vai conversar sobre os tópicos importantes em diabetes médicos até lá Olá estrategista seja muito bem vindo a mais uma revisão de reta final do Estratégia Média meu nome é Rubens Altron sou médico hematologista e professor aqui do EMED estamos juntos aí nessa sua reta final de preparação hoje pra você que vai fazer prova aí em Minas Gerais tá certo? vamos que vamos então vamos aí seguir com a nossa aula a aula que vai trazer temas importantes de hemato a partir de agora começo com a onco-hematologia e começo com gamopatia monoclonal começo falando aí de uma coisa que o pessoal às vezes escuta fica meio receoso agora vai acabar essa história de você não saber mais o que é isso primeiro nós vamos olhar para a eletroforese de proteína e nós vamos ver uma eletroforese de proteína normal ou nós vamos ver a eletroforese de proteína com o pico monoclonal perceba que ela tem duas elevações mas uma é normal é a albumina a outra é alterada essa uma alteração que é o pico monoclonal é isso que você tem que olhar viu o pico monoclonal maravilha você vai fazer duas perguntas a primeira pergunta é a seguinte eu tenho pelo menos 10% de plasmócitos clonais na medula se eu não tenho eu tenho uma gamopatia monoclonal de significado determinado se eu tenho eu vou para a segunda pergunta eu tenho pelo menos um achado crabe cálcio aumentado rim alterado anemia ou osso quebrado lesão lítica não tenho meloma smolden assintomático ou indolente se eu tenho eu tenho meloma múltiplo lembrando que o meloma múltiplo é a única dessas entidades a única que vai apresentar aí é um tratamento que você vai precisar fazer um tratamento todas as outras e vai ficar só observando tá bom e que o tratamento do meloma ele é baseado em quimio barra imunoterapia e depois disso tudo você pode consolidar se o paciente tiver menos que 75 anos e tiver um bom perfil status você pode consolidar fazendo um transplante autólogo de medula óssea tá certo lembrando que o plasmócito se tiver acima de 60% você não precisa ter crabe você já tem o diagnóstico do meloma vou falar de hemostasia que é quando o nosso sangue vai sangrar demais ou trombosar demais pra isso você sempre vai dividir didaticamente aqui eu falo isso porque fisiologicamente a gente chama de modelo celular existem diversas interligações entre a hemostasia primária e a hemostasia secundária entretanto quando a gente tá falando aí de uma divisão é... didática né uma divisão pra fácil compreensão e não é só pra fácil compreensão de estudo é pra raciocínio clínico também a gente fala no modelo clássico e aí a gente divide a hemostasia primária secundária e terciária a terciária é a fibrinolese né é o refinamento do coágulo na primária e na secundária você eventualmente você efetivamente faz o coágulo lembrando que na hemostasia primária nós temos aí plaquetas endotela em ação e o que é interessante aqui é que você pode até ter um problema na adesão plaquetária como é o caso do Bernard Sully ou você tem um problema na agregação plaquetária que é no caso da trombosemia de glasmo ou nessas partículas que eu chamo de von Willebrand na doença de von Willebrand o que importa é que qualquer uma dessas entidades clínicas que tem alteração na plaqueta no endotelio ou nas inter-relações entre elas vão gerar clínica de hemostasia primária sangramento de peromucosas epistaxe gengivorragia petequias metrorragia o negócio é o seguinte vai cair na sua prova a senhora fulaninha foi ao dentista e o dentista diz não volta mais aqui sem investigar se está sangrando demais parece ser um dente ou você vai pegar aquela menina que menstrua demais e não para por nada no mundo pensa em alterações ou em quantidade ou em qualidade da sua plaqueta veja como é completamente diferente é completamente diferente quando você tem alterações de hemostasia secundária aqui é fatores da coagulação é via extrínseca intrínseca ou comum da cascata da coagulação alterada e eu vou ter sangramentos profundos aqui eu vou ter hemortrose eu vou ter sangramentos em grandes grupos musculares vamos falar aí da nossa hemofilia pode ser hemofilia deficiência do 8 hemofilia B deficiência do 9 mas esse é o quadro típico do paciente que tem alteração na cascata da coagulação e o interessante é que a gente nem entrou aqui na cascata da coagulação nós nem vamos falar que o 7 é via extrínseca que o 8 e o 9 é intrínseca que o 10 o 5 o 2 e o fibrinogênio que é 1 é via comum tem certas coisas que você não precisa decorar você tem que entender pra jogar na sua prova e saber o que está acontecendo tá bom aqui tem algumas coisas sobre exames de hemostasia secundária e mais do que conversar sobre isso a gente vai fazer análise crítica desses exames e também jogar com esses exames pra você pra que você entenda a sacada e entenda quando pedir como pedir e como interpretar esses exames e as vezes o pessoal pede TP e TTPA pra todo mundo e não sabe como interpretar vamos começar por exemplo com um caso hipotético de eu ter um TP alterado TP alterado é via extrínseca da coagulação é vitamina K é o fator 7 da coagulação que está alterado agora vamos para o segundo exemplo quando eu tenho TP e TTPA alterado aí eu olho para a via comum olho para o fibrinogênio olho para o 10 para o 5 para o 2 olho para doenças autoimunes hematológicas hepatopatias isso também pode alargar TP e TTPA e nem sempre com risco grande de sangramento que fique bem claro isso especialmente nos hepatopatas e aqui eu tenho meu TTPA alterado isoladamente aqui você vai perguntar qual é a clínica do seu paciente sim porque um TTPA alterado com clínica de hemostasia secundária você pensa em hemofilia um TTPA alterado com clínica de hemostasia primária você pensa em von Willibrand e um TTPA alterado com tromboembolismo ou abortamento de repetição você pensa numa trombofilia chamada SAF então você veja que em vitro esse examezinho TTPA quando ele está alterado ele tem uma gama de coisas aí que podem justificar essa alteração tá certo? três entidades clínicas que você vai saber pra sua prova vai chegar afiado nisso e vai saber jogar com o conhecimento que a gente está tirando aqui porque isso pode sim aparecer primeiro você pega e deixa de ladinho a trombofilia a gente já vai falar sobre ela só que a trombofilia dessas três entidades ela não é hemorrágica ela aumenta o risco de trombose e de embolia então deixa ela de ladinho vamos trabalhar as hemorrágicas que são von Willebrand tipicamente uma clínica de hemostasia primária alterada e hemofilia tipicamente uma clínica de hemostasia secundária lembrando hemofilia tipo A né deficiência do fator 8 hemofilia B deficiência do fator 9 da coagulação em que ambas as situações tanto hemofilia como von Willebrand você vai tratar com o fator específico que bobagem que bobagem você vai dizer assim ah me traz um plasma e não não é pra dar plasma não é pra dar CRIO plasma e CRIO situações extremamente especiais não é nesse caso então você não vai dar plasma nem CRIO pra esses pacientes lembrando que no von Willebrand você eventualmente pode usar o que a gente chama de DDAVP se for um von Willebrand tipo 1 né que é muito quantitativa é uma falha quantitativa pra espremer o von Willebrand e assim conseguir mais resultados opa deixa eu voltar aqui pra gente falar um pouquinho da trombofilia trombofilia então aumenta o risco de trombose falamos agora um pouco da SAF né porque a trombofilia ela pode ser adquirida ou ela pode ser hereditária na SAF que é a trombofilia adquirida mais comum que a gente tem a gente tem que ter eventos pode ser eventos vasculares né ou gestacionais obstétricos que a gente chama mais pelo menos um dos três exames alterados anticoagulante lúpico anticardipina e antibeta 2 lembrando que o TTPA pode estar alterado aqui como também nas outras duas situações mas ele não é critério de diagnóstico tá certo hora de falar das anemias vamos falar das anemias vamos começar falando aí de anemia hemolítica porque você sabe mas não custa repetir anemia redução de hemoglobina hemólise a célula aquela hemácia bonita que durava 120 dias né célula nucleada esse nosso glóbulo vermelho que o povo chama ele estoura ele acaba bem antes desses 120 dias e isso é uma coisa interessante porque justamente essa destruição precoce da hemácia é o que a gente chama de hemólise pra ter hemólise tem que ter reticulostual vamos ter um papo muito sério agora se você vem discutir anemia comigo eu pergunto cadê o reticulostro porque eu tô mundo vendo com uma cara o VCM não me interessa ah mas se tiver eu sei mas o VCM é a cereja do bolo é depois que a gente já fez o raciocínio clínico primeiro o reticulostro e aqui reticulostro aumentado é importante porque são poucas as situações clínicas onde você tem reticulostro aumentado você vai ter reticulostro aumentado na própria hemólise que a gente vai ver num sangramento agudo e aí eu já faço a correlação porque sangramento crônico da ferropenia e ferropenia como toda carência cai reticulostro e ainda na terceira coisa que a gente pode ter quando eu tiver aí uma uma reposição ferro B12 enfim coisas carenciais que eu estou repondo pronto simples assim agora na hemólise além do reticulostro alto aí você olha DHL alto bina indireta alta e heptoglobina reduzida e começa a fazer interligações por exemplo anemia com DHL alto ah é uma hemólise o povo adora gritar isso cadê o reticulostro? não pedi então pede porque se o reticulostro estiver alto pode ser uma hemólise reticulostro baixo pensa em carência de B12 carência de B12 também aumenta a DHL então pensa no todo outra coisa muito interessante que eu gosto de trazer para a discussão quando eu tenho hemólise é a presença ou não da esplenomegalia então o baço grande ele pode ser causa ou consequência da hemólise então o baço grande causa hemólise mas eu posso ter alguns tipos de hemólise que levam a esplenomegalia e aí eu ressalto aquelas hemólises que a gente diz que tem predomínio extravascular que usam muito aí o sistema retículo endotelial tá bom nesse caso eu posso sim ter essa hemólise e interessante falar sobre isso e falar sobre duas patologias uma que aumenta um pouco o tamanho do baço não fica um baço enorme mas eu tenho aí uma representatividade grande da população que é a talassemia e outra que sim essa dá muito baço grande a família inteira tem baço grande que é a esferocitose hereditária inclusive em alguns casos você propõe a esplenectomia para melhorar os sintomas desses pacientes vamos falar da principal representante das anemias hemolíticas vamos falar da anemia falciforme e aqui eu acho legal a gente falar sobre isso e falar sobre uma diferenciação que eu gosto sempre de reforçar para você pelo amor de Deus não me confunda traço com anemia falciforme olha a diferença traço falciforme uma heterozigose com baixíssima baixíssima proporção de hemoglobina S hemoglobina S que é a da falciforme não é F F é fetal assintomático então qual é o problema do paciente que tem traço falciforme nenhum quando ele for ter um filho a gente vai dizer olha você vai ter que saber que é um pai e mãe da criança para a gente saber se a pessoa não tem mesmo problema se não nenhum agora olha a anemia falciforme uma tragédia grandes vasoclusões enorme quantidade de hemoglobina S uma homozigose bem diferente bem diferente lembra ele que a gente tem tipos que envolvem traços como é o caso da hemoglobinopatia S nesse caso eu tenho um S do pai ou da mãe o C veio do outro e daí sim eu posso ter consequências clínicas como no caso da retina e dos ossos chegando agora para a transfusão outro ponto na anemia falciforme onde o povo se embanana e eu acho muito interessante essa figura porque nessa figura a gente consegue visualizar termos que às vezes são poucos palpáveis como hexanguíneo transfusão então olha aqui comigo uma transfusão simples você simplesmente coloca sangue no paciente já na hexanguíneo transfusão você retira o sangue do paciente e você coloca sangue do doador por que que isso é interessante porque em algumas situações eu preciso ser mais agressivo no tratamento e é justamente isso que eu faço então guarda essas situações aonde você faz hexanguíneo transfusão AVC isquêmico síndrome torácica aguda se hemoglobina acima de 10 ou hematocto acima de 30 se não a transfusão é simples priapismo refratário e para acabar com tudo e não menos importante você pode levar para um sistema crônico de hexanguíneo transfusão aonde você coloca faz o doppler cerebral e esse doppler tendo uma velocidade cerebral muito grande você acaba de fluxo da tela cerebral muito grande você acaba fazendo sanguíneo transfusão para evitar o AVC isquêmico agora falando de transfusão simples tem uma coisa muito importante na transfusão simples que é a queda de dois pontos de hemoglobina na crise álgica não vou aqui ser indelicado de falar apenas crise álgica porque crise álgica é muito importante é muito deletéria para o paciente mas se eu tiver crise álgica sem outro comemorativo a transfusão está indicada se o meu paciente cair dois pontos do basal dele de oito para seis de sete para cinco aí eu faço a transfusão hora de falar de mais uma anemia hemolítica de falar de talassemia talassemia é uma coisa engraçada aqui a gente vai falar de microcitose pouco pronto e é interessante porque todas as hemólias ou a grande maioria das hemólias elas tem uma macrocitose elas trazem muitas células jovens que são maiores e por isso uma macrocitose na talassemia é diferente na talassemia eu tenho micro microcitose isso é interessante porque eu tenho uma microcitose com reticulócito alto e com ferro alto muitas vezes ou seja totalmente diferente da microcitose da anemia ferropriva importante diagnóstico diferencial para você fazer eventualmente aí na sua prova tá bom diferencia alfa de beta talassemia tá bom alfa talassemia eu tenho 99,9 dos meus pacientes são assintomáticos já na beta talassemia a maioria assintomático entretanto um grupo felizmente pequeno é tão grave a ponto de precisar de esplenectomia ou mesmo aí de pensar em fazer um transplante halogênico de medula óssea e tem um grupo que é o alfa que é o beta intermediário o beta intermediário é engraçado porque ele melhora com a transfusão mas justamente essa sobrecarga de várias transfusões ou eventualmente a própria doença fazem com que o meu paciente necessite retirar ferro olha que coisa interessante o cidadão fica sobrecarregado de ferro sobrecarregado de ferro e isso realmente é um problema pra ele tá certo então eu tenho nesses casos que usar muitas vezes um quelante do ferro ou seja pra sugar esse ferro que ficou preso aí com o meu paciente última coisa importante sobre a talassemia é que a eletroforese de hemoglobina ela pode estar normal na alfa-talassemia e na beta você vai ter um aumento de A2 com uma redução de A1 isso porque a fração beta está presente em A1 e não está presente em A2 e na alfa-talassemia a fração alfa está presente em todos os tipos de hemoglobina todos os tipos não variantes de hemoglobina logo percentualmente não há diferença entre elas encerramos aqui mais uma aula pra você que vai fazer prova em Minas Gerais aumentando o seu nível de conhecimento te deixando mais craque nas questões de hemato e claro deixando você mais pertinho da tão sonhada e merecida vaga para o R1 excelentes estudos pra você e desde já uma boa prova Olá estrategistas tudo bem com vocês sejam bem-vindos sejam bem-vindas a Hora da Verdade para o PSU de Minas Gerais da Infectologia eu sou o professor Sérgio Viduz que Filho médico infectologista e vou apresentar para vocês alguns temas muito relevantes para a sua prova como de costume nós fazemos as revisões do Estratégia Médica com base na geria reversa vamos dar uma olhadinha aqui no que nós temos em relação aos assuntos mais frequentes na prova da PSU do PSU de cima para baixo então pneumonia animais peçonhentos sepsi tridium são alguns temas que caem com certa frequência nessa prova e na revisão de hoje vamos abordar justamente pneumonia animais peçonhentos e também vamos falar um pouco sobre dengue ok então são temas aí que tem uma grande chance de cair nessa prova essa prova gosta muito de cobrar pneumonia de criança e acidentes com materiais com animais peçonhentos vou começar falando então justamente sobre os animais peçonhentos primeiro sobre ofidismo acidentes com serpentes como é que são as questões sobre serpentes você tem que identificar na maioria das vezes o quadro clínico sugestivo e aí identificar qual que é a provável espécie causadora do acidente e em alguns casos tem que saber também identificar o tratamento primeira coisa que tem que fazer a primeira pergunta que deve fazer quando está diante de um caso suspeito de acidente com serpente é saber se há reação local intensa ou seja algumas serpentes quando causam um acidente quando causam sua picada não tem muito sintoma local é um sintoma leve e outras tem sintomas muito intensos com muita dor edema formação de bolhas e equimose isso diferencia o quadro clínico então aqueles acidentes com reação local intensa muita dor edema necrose sangramento temos que pensar nesses dois tipos de acidente ou botrópico que é a jararaca ou laquético que é o cucu as manifestações locais são muito parecidas esses dois tipos de acidente tem veneno com efeito proteolítico por isso causa muita lesão tecidoal local muita dor e também tem efeito coagulante hemorrágico não pode acontecer em manifestações sistêmicas hemorragia tanto localizado quanto à distância e como que nós diferenciamos o acidente laquético do acidente botrópico o acidente laquético também tem um estímulo vagal e como há estímulo vagal o paciente apresenta náusea diarreia dor abdominal e frequência cardíaca e hipotensão então se na sua questão tiver um paciente com reação local intensa dor edema e mesmo manifestações hemorrágicas que apresenta bradicardia apresenta a hipotensão arterial dor abdominal diarreia e náusea tem que pensar em laquético se não pensa em botrópico o botrópico é o mais comum no Brasil são os mais cobrados em prova também algumas complicações do acidente botrópico você tem que conhecer a síndrome compartimental faz muito edema e pode causar lesão tecidual é importante compressão tecidual também pode ter necrose pode ter formação de abscesso infecção secundária insuficiência renal aguda STVD e choque também como que tratamos o acidente botrópico o acidente botrópico sempre receberá o soro antibotrópico por um caso leve ou seja dor edema leve ou ausente duas a quatro ampolas não é por peso tá pessoal é por gravidade então duas a quatro ampolas para aquele paciente com sintomas leves bem localizados caso moderado quando a dor edema ultrapassa o segmento picado por exemplo a picada foi no tornozelo mas tem edema e dor até a perna tá até a altura do joelho tem que pensar num caso moderado nós fazemos quatro a oito ampolas em casos graves ou seja edema endurado intenso extenso pega todo o membro paciente com choque hemorragia grave a doença renal aguda aí a dose é mais alta doze em poucos é assim que tratamos o acidente hipotrópico importante lembrar todo o acidente hipotrópico deve receber o sono hipotrópico os casos leves inclusive e a dose varia de acordo com a gravidade tá em relação às picadas por serpentes que não causam muito sintoma local o que é que nós temos o acidente crotálico que é cascavel e o elapídico que é cobra coral característica do elapídico bloqueio neuromuscular o paciente apresenta hiptose faces miastênica em casos graves pode até evoluir na insuficiência respiratória por paralisia diafragmática o crotálico tem características bem próprias é fácil de identificar se você souber além do bloqueio neuromuscular o paciente vai ter alteração pode ter diplopia pode ter hiptose palpebral alteração do controle da musculatura facial pode acontecer também consumo de fatores de coagulação o sangramento geralmente mais leve que no botrópico mas a rabdomiólise que chama a atenção na rabdomiólise o paciente apresenta o que? mioglobinúria e a urina fica escurecida e pode apresentar insuficiência renal também com necrose tubular aguda e claro a mialgia pela rabdomiólise essas características facilita identificar um acidente crotálico pouco lesão um pouco lesão local pouco sintoma local da picada e a rabdomiólise com mialgia urina escurecida mioglobinúria insuficiência renal com as manifestações do acidente crotálico e claro também aqui o bloqueio neuromuscular com fáceis miastêmica como que tratamos então de forma geral aqui vamos fazer um resumo dos acidentes com serpentes o botrópico tem que hidratar o paciente e fazer estourante botrópico o acidente crotálico tem algumas características além do soro nós fazemos a hidratação e o bicarbonato e o pH urinário menor que 6.5 para alcalinizar a urina para evitar necrose tubular aguda e o laquético soro antilapético e hidratação e no elapídico suporte ventilatório o paciente pode precisar se tiver insuficiência respiratória fazemos atropina o sigmina e o soro antilapídico também só lembrando aqui nas siglas aqui embaixo nós temos alguns soros que tratam mais de um acidente então existe S.A.B.C. soro antitrópico e anticrotálico por exemplo às vezes fica em dúvida qual foi o acidente pode utilizar algum desses soros que protege ou tratam mais de um tipo de serpente tá bom falar um pouquinho de acidentes com aranha agora araneísmo aranha marrom loctocelis muito importante aqui no Brasil e uma característica bem própria também que é a presença de sintomas tardios ou seja a pessoa não sente muita dor no momento da picada vai sentir horas depois 12 horas depois 24 às vezes até 72 horas depois e essa lesão que se forma vai progredindo com o passar das horas além da dor do eritema apresenta muitas vezes necrose na forma grave que é cutânea hemolítica ou cutânea visceral o paciente tem hemólise CIVD insuficional aguda ok então lembrar também da placa marmória que se forma no acidente com loctocelis muito importante lembrar isso lesão crônica crônica não mas lesão endurada que pode cronificar até uma lesão de difícil tratamento faz necrose e pode persistir por bastante tempo mas atrasa os sintomas em relação ao momento da picada não é imediatamente após a picada já a fonêutria que é a armadeira é uma uma aranha que causa muita dor local dor intensa dor imediata nos casos graves são raros nos casos graves em alguns em alguns casos pode ter o veneno causar sintomas sistêmicos ou com efeitos simpáticos e parasimpáticos aí está cardíase alorreia diarreia priapismo até choque edema aguda e pulmão mas não é a regra a fonêutria geralmente é um quadro leve causa muita dor eventualmente precisa tomar morfina o paciente ou até fazer um bloqueio anestésico no local da picada conforme for mas em geral o paciente fica bem já a aranha marrom preocupa mais é mais fácil ter sintomas sistêmicos graves é mais frequente que na fonêutria escorpiões falar um pouquinho de escorpiões agora no Brasil mais comum titio serrulatos comete mais crianças e adolescentes mas em membros superiores a pessoa está mexendo em alguma coisa e acaba sendo picado e tem muito aspecto de acidentes em áreas urbanas porque eles se escondem em entulhos tijolos telhos embaixo de locais onde eles gostam de ficar escondidos como que o efeito do veneno do escorpião é um veneno neurotóxico que causa distúrbios do sistema nervoso autonômico efeitos simpáticos e parassimpáticos os casos mais leves apresentam sudorese agitação tremores celorréia e vômitos e os casos graves de manifestação sistêmica com hipo-hipertensão arritmia e insuficiência cardíaca pode levar adenha pulmonar e choque que é a causa de óbito quando ocorre por acidentes com escorpiões e também tem dor e parestesia local como que fazemos o tratamento presta atenção aqui no escorpião no caso de escorpionismo nos casos leves que só tem sintomas locais nós não tratamos com soro fazemos apenas controle da dor e observação por 6 a 12 horas quando tem manifestações sistêmicas leves aí já tem que tratar com soro o paciente tem sudorese náusea um ataque cardíaco ou aumento de frequência respiratória já indica soro só não faça o soro então no acidente com escorpião quando o paciente só tem sintomas locais se tem algum sintoma sistêmico leve a moderado já faz o soro 2 a 3 ampolas e se for quadro grave com vômitos incursíveis bradicardia edema choque edema pulmonar aí fazemos 4 a 6 ampolas a mesma coisa aqui a dose é de acordo com a gravidade não é de acordo com o peso do paciente tá pessoal essa aí foi a nossa revisão de animais peçonhentos praticamente tudo que você precisa saber desse conteúdo aí para acertar suas questões na prova vamos mudar um pouquinho de assunto agora falar de pneumonia adquirida na comunidade quais são os agentes etiológicos mais comum sempre septococcus pneumônio pneumococco podemos ter infecção por hemoccus influenza 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 moraxela os atípicos micoplasma janela clamidófila e vírus vírus também causa pneumonia só pensar em covid influenza são vírus que causam o sarticolv2 covid-19 são vírus que causam um acometimento do parêntema também pode causar pneumonia mas o streptococcus pneumone é certamente o mais frequente ele é um diplocococcus gram positivo fica aos pares aqui a gente vê nas imagens aqui de escarro coloração por gram então quem mais causa pneumonia no paciente com no paciente na faixa etária pediátrica é o streptococcus pneumônio em adulto streptococcus pneumônio em pacientes com HIV streptococcus pneumônio é o caso comum qual é o quadro clínico muitas questões trazem um caso clínico você identificar que é pneumonia indicar o tratamento por exemplo o quadro clínico é agudo poucos dias de evolução o paciente tem tosse produtiva febre dor ventilatória dependente no exame clínico na ausculta estertores localizados roncos ou sopro tubário aumento do fremitório vocal e a dispneia em casos mais graves então é assim que você vai ver seu paciente chegando na emergência num quadro clínico num caso no anunciado da questão o paciente com três dias de febre tosse produtiva dor ventilatória ou dependente faz uma radiografia de tórax tem consolidação ou pacificação tem que pensar em pneumonia tá bom? outra coisa importante é saber estratificar o risco desses pacientes como que o paciente vai ser tratado posso mandar pra casa ou esse paciente precisa ser internado no hospital essa é uma dúvida muito frequente e as bancas exploram isso pra ajudar nessa decisão nós temos os scores de prognóstico Curb 65 sua versão mais simplificada TRB 65 no Curb 65 precisamos da ureia então cada letrinha dessa tem um significado C de confusão mental U de ureia R de frequência expiratória ponto de corte aqui é 30 B de blood pressure pressão sanguínea histórico abaixo de 90 ou diastórico menor que 60 e 65 é a idade se tiver 0 ou 1 pontos tratamento ambulatorial 2 pontos considerar hospitalar maior que 3 hospitalar ou a partir de 3 na verdade 3 ou mais se for 4 ou mais ensai no TI pra esse paciente tem que saber Curb tem que saber Curb mas se você não tiver a ureia na questão você pode fazer o score CRB 65 que é uma variação também validada pra estratificar o risco está aí a ureia e aí muda um pouquinho a pontuação então 0 ambulatorial 1 a 2 considerar hospitalar maior ou igual a 3 hospitalização urgente professores se eu tiver um paciente com Curb ou CRB de 1 que é indicação de 2 vamos dizer Curb 65 ou 1 ou 2 no CRB 65 fica aí no meio termo considerar hospitalar eu devo indicar internação ou não geralmente as bancas colocam já um valor de Curb ou CRB que faz você pensar em internação mas se cai considerar hospitalização geralmente cai pra internação também aí veja outros fatores se o paciente é idoso se tem comorbidades diabetes tudo mais pra gente pensar num caso aí que necessite de internação hospitalar tá geralmente se for maior que 0 a gente já pensa em internar o paciente outra forma de estratificar o risco são os critérios de PAC grave IDSA sociedade americana de infectologia sociedade americana de tórax se eu tiver um maior o paciente é grave obviamente se o paciente está em choque séptico ou ventilação mecânica você pensa que o paciente é grave não vai mandar pra casa um paciente em insuficiência expiratória e os critérios menores são até parecidos com o Curb frequência expiratória de 30 acima de 30 confusão mental troca gasosa ruim abaixo de 150 filtradas multilobares hipotensão e ureia maior ou igual a 50 bom então lembrar também mas o mais utilizado mesmo é o CRB 65 e o Curb 65 nas provas como tratamos a pneumonia o tratamento da pneumonia ele deve ser feito de acordo com o local que o paciente vai tratar vamos dividir isso aqui na metade pra esquerda o paciente vai tratar em casa pra direita no hospital aquele paciente sem comorbidades vai usar um antibiótico só o que ele pode usar ou um beta-lactâmico vioral que pode ser tanta amoxilina com amoxilina com clavulonato ou macrolídeo viral azitromicina ou claritromicina não tem quinolona aqui não tem leproxacina então paciente sem comorbidades paciente sem fator de risco paciente que não usou antibiótico recentemente vai usar ou amoxilina ou amoxilina com clavulonato ou azitromicina ou claritromicina uma das duas classes macrolídeo ou beta-lactâmico se o paciente tem comorbidades fatores de risco usou antibiótico recentemente aí associamos as duas drogas vou usar por exemplo amoxilina mais azitromicina ou amoxilina com clavulonato mais azitromicina certo? quando que eu posso usar quinolona em casa ambulatorial quando meu paciente tem alergia a uma dessas classes e tem um quadro de comorbidade ou fator de risco não uso com primeira escolha por quê? porque as quinolonas com leofloxacino tem efeitos colaterais importantes e ainda selecionam muita bactéria resistente então não é legal você usar quinolona para um paciente que está em casa a não ser que seja realmente necessário então esse paciente aqui vai usar paciente com morbidade paciente que usou antibiótico recentemente com fator de risco vai usar amoxilina com clavulonato mais azitromicina por exemplo tem alergia a amoxilina vai usar leofloxacino aí sim eu tenho indicação de usar quinolona o que mais? meu paciente internou quando ele está internado eu faço medicação intravenosa séculos por índio de terceira geração qual que é de terceira geração? se a vitraxona é mais comum ou se a vitraxima é que usamos posso usar também outra opção amoxilina com subactam injetável que é um que é um betalactâmico com inibidor de betalactamase e posso associar ou não o macrolídeo posso associar ou não o macrolídeo na prática se faz muito septraxona e azitromicina no paciente internado é com pneumonia como alternativa aqui eu posso usar quinolona não é a primeira escolha é a alternativa o paciente foi para a UTI aí na UTI eu não posso escolher se eu vou associar a macrolídeo ou não eu vou associar a macrolídeo mesma coisa séculos por índio terceira geração ou ampicina subactam e associo o macrolídeo o paciente está na UTI septraxona e azitromicina septraxona e claritromicina ampicina subactam e claritromicina são opções ou eu associo a séculos por índio terceira geração com quinolona septraxona mais levofluxacino por exemplo aí já na UTI eu não vou usar moxifluxacino levofluxacino isoladamente eu vou associar com medicação aí a séculos por índio terceira geração ok algumas situações especiais aqui que temos que pensar se eu penso em infecção por atípico micoplasma clamidófila são bactérias que não tem parede celular professor o que isso significa na prática pensa o seguinte beta-lactâmico insilina insilina septraxona são bactérias que agem na síntese da parede então não vai funcionar não posso usar beta-lactâmico para tratar atípico vou usar macrolídeo vou usar quinolona pode cair uma questão como assim para tratar a pneumonia por micoplasma por clamidófila pneumone qual antibiótico devo usar penicilina não amoxilina não septraxona não azitromicina sim azitromicina eu posso usar outra situação especial pensar em anaeróbio quando que eu penso em infecção por anaeróbio pessoas com doenças neurológicas que podem broncoaspirar isso pode vir escrito na sua questão o paciente teve uma broncoaspiração o paciente foi ser entubado numa situação de urgência broncoaspirou e depois de três dias estava com febre tóxido produtivo pneumonia tem que cobrir anaeróbio então sempre que tem pneumonia aspirativa ou abscesso pulmonar nós devemos cobrir anaeróbio opções beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase se eu coloco clavulonato ou ácido clavulônico com amoxilina eu tenho cobertura para anaeróbio piscina subactam amoxilina clavulonato hiperacilina tazubactam também são opções clindamicina também pode ser utilizado moxifluxacino é a única quinolona que tem ação contra anaeróbio então aqui são algumas opções para você tratar um paciente com infecção por anaeróbio com a pneumonia por anaeróbio outra situação especial pseudomonas aeruginosa quando que eu penso em infecção por pseudomonas fibrosis cística ou bronquiectasis e qual droga posso escolher ciprofloxacino é uma quinolona com boa ação para pseudomonas leopfloxacino também age mas ciprofloxacino é melhor hiperacilina tazubactam posso usar? posso usar meropenem tem ação? também tem ação ceftazidima também tem ação cefepime também tem ação ceftraxona não ceftraxona não age as penicilinas que não sejam piperacilina não vão agir também de forma geral nós temos essas opções aqui tá bom? então vamos saindo agora do assunto pneumonia falar um pouquinho sobre dengue outro tema importante para a prova do PSU de Minas Gerais olha só fases clínicas da doença tem que saber isso aqui a dengue começa com período de incubação esse período de incubação tem menos de 15 dias maioria das vezes é 5 a 6 dias então 14 dias de incubação máximo e o paciente desenvolve então uma fase febril todo paciente tem sintomas de dengue não 75% dos casos são assintomáticos mas quando desenvolve sintomas o paciente vai apresentar a fase febril que é a fase do cometa cometa por quê? C de cefaleia ou de orbitária que é a dor retroorbitária M de mialgia E de exantema T de temperatura elevada e artralgia então aquele paciente tem um quadro febril agudo muito intenso o paciente fica prostrado pode ter exantema a cefaleia retroorbitária são algumas coisas que aparecem no seu caso clínico na sua própria se você pensar em dengue são as características mais comuns da doença se o paciente entrar na fase crítica aí a coisa complica por quê? porque aí surgem sinais de alarme o paciente pode entrar em choque ocorre extravasamento plasmático e quando que ocorre a fase crítica após a redução da febre quando passa a fase febril o paciente fica afebril e aí que tem o maior risco de resolver a fase crítica certo? é o contrário das doenças infecciosas em geral quando a febre vai embora em influência ou a febre vai embora em outras doenças infecciosas a gente fica mais tranquilo mas na dengue não tem que ficar alerta porque aqui pode surgir o sinal de alarme o paciente pode ficar grato essa fase da crítica ela é rápida 24-48 horas o paciente evolui rapidamente se não for hidratado tratado adequadamente pode evoluir para choque depois vem a fase de recuperação todo aquele líquido que foi extravasado do intra pro extravascular vai ser reabsorvido e sendo reabsorvido o paciente melhora mas é importantíssimo tratar o paciente adequadamente na fase crítica ou antes disso para o paciente não evoluir para o choque como fazemos o diagnóstico da dengue presta bastante atenção nesse slide aqui nos primeiros 5 dias de doença nós temos vírus circulantes não temos anticorpo então só posso fazer diagnóstico até o 5º dia pesquisando o vírus como que eu pesquiso o vírus no sangue ou com antígeno INS1 ou RT-PCR o mais usado é o antígeno INS1 até o 5º dia eu tenho vírus circulantes a partir do 6º dia é bem mais difícil encontrar o vírus mas eu já posso encontrar anticorpo se eu posso encontrar anticorpo a partir do 6º dia os níveis vão subindo nós devemos fazer sorologia a pesquisa de anticorpos formada de ELISA mais comum é importante que você saiba a diferença a isso paciente com 3 dias de sintomas febre sepulia otorbitária exantema mialgia intensa prostração devo fazer qual exame NS1 paciente com 7 dias de sintomas faço ELISA faço sorologia outra coisa que é importantíssima para dengue vou botar o slide na tela você vai dar um print nesse slide você vai ler com muito carinho quando acabar essa aula porque se você souber classificar o paciente de dengue de acordo com o risco da doença você acerta as questões então presta atenção aqui de acordo com o risco eu vou classificar meu paciente grupo A é aquele paciente que está muito bem só tem sintomas intensos até febre mal estar prostração mas ele não tem sangramento cutâneo nem prova do laço positiva não tem nenhuma comorbidade condição de risco não tem sinal de alarme nem sinal de choque esse paciente vai ser hidratado em domicílio por via oral não preciso coletar exame para ele vou orientá-lo olha você volte aqui ao serviço de saúde caso desenvolva os sinais de alarme ou se não tiver sinal de alarme nenhum quando a febre desaparecer ou lá pelo quinto sexto dia deve voltar também para ser reavaliado esse é o manejo do paciente do grupo A e do grupo B do grupo B nós temos um paciente que não está grave mas tem uma chance maior de se tornar grave porque ele tem por exemplo prova do laço positivo ou tem uma comorbidade ou um fator de risco ou é gestante ou na extremos de idade abaixo de dois anos acima de 65 anos esses pacientes são grupo B o que eu faço com o paciente grupo B coleto um exame coleto uma amostra de sangue para hemograma e começo a hidratar já na unidade de saúde por via oral espero este hemograma ficar pronto em duas, três horas ali que é o tempo do hemograma ficar pronto o paciente se estiver bem se estiver aceitando bem a hidratação oral não tenha nenhum sinal de alarme o hemograma não teve concentração elevação do hematóxico importante eu mando o paciente para casa com hidratação oral em domicílio mas esse paciente tem que voltar todo dia para que seja reavaliado o paciente tem que se reavaliar diariamente coletar hemograma para verificar se não está piorando agora se o paciente tem sinal de alarme a situação complica mais porque aí tem que ser internado no hospital para hidratação parenteral imediata quais são os sinais de alarme por favor mais um print aqui olha bem essa imagem com cuidado é um pouquinho chato de decorar mas com esse nosso mnemônico Silva 3H você vai saber quais são os sinais de alarme S sangramento de mucosa não é sangramento de trato digestivo intenso ou grave e aí já é grupo D sangramento de mucosa oral por exemplo I de irritabilidade ou letargia L de líquido acumulado acite derrame pleural pericárdico V de vômitos persistentes A de abdômen doloroso dor contínua e os 3H hipotensão postural lipotímia hepatomegalia e hematócto elevado hemoconcentração esses são os sinais de alarme você tem que saber de qual tendo sinal de alarme e sem sinal de choque de gravidade nós internamos na enfermaria começa a hidratar o paciente logo no início ah não tem vaga no hospital está no posto de saúde em idade básica de saúde funciona a veia e vai hidratando porque essa hidratação precoce é o que salva o paciente mas se o paciente tem um fator um sinal de choque ou uma hemorragia grave ou uma disfunção orgânica grave ele é grupo D como que eu defino o choque? é o paciente que está hipotenso não é só hipotensão postural ele já está hipotenso taquicárdico cianótico oligúrico é o paciente com choque da dengue ou o paciente tem um sangramento grave o que é isso? um sangramento volumoso digestivo ou um sangramento grave por exemplo do sistema nervoso central que não precisa ser tão volumoso para ser grave e disfunção orgânica grave o que é isso? cefalite ou hepatite fulminante por dentro neste caso eu interno o paciente em terapia intensiva a hidratação parenteral será mais intensiva também como que eu hidrato o paciente? presta atenção aqui adultos via oral grupo A e B 60 ml por quilo dia de hidratação um terço disso solução de reidratação oral e dois terços outros líquidos água, chá, açúcar o que o paciente quiser se o paciente é grupo C eu faço 10 ml por quilo em uma hora posso repetir isso até três vezes e grupo D é bem mais intenso eu faço soro fisiológico 20 ml por quilo intravenoso em 20 minutos então o que muda no grupo C e D grupo D é UTI grupo C é enfermaria grupo D 20 ml por quilo em 20 minutos grupo C 10 ml por quilo em uma hora algumas fontes mais antigas do ministério e alguns fluxogramas surgiram recentemente com base nesses mais antigos botam no grupo C 20 ml por quilo em duas horas e a mesma coisa que 10 ml por quilo em uma hora mais ou menos mas só para ficar atento a isso que pode alguma banca utilizar isso como fator se for 20 ml por quilo em 20 minutos é grupo D 10 ml por quilo em uma hora é grupo C nas crianças fazemos da seguinte forma grupo A e B grupo C e D é igual ao adulto mas grupo A e B muda de acordo com o peso menor que 13 anos até 10 quilos 130 ml por quilo dia 10 a 20 quilos 100 ml por quilo dia e acima de 20 quilos 80 ml por quilo dia essa hidratação para criança lembrar o seguinte também na dengue não faço anti-inflamatório não faço astroacetil salicílico para tratar sintomas é paracetamol de pirona certo pessoal então encerramos aqui a hora da verdade PSU Minas Gerais com 3 temas muito relevantes para a sua prova ficou em dúvida me segue lá no Instagram arroba prof.sérgio infecto e me manda uma DM eu vou responder com certeza tirar sua dúvida de alguma questão da prova ou alguma dúvida que ficou sobre a aula de hoje sobre algum tema que pode cair na sua prova tá bom um grande abraço e até a próxima Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um evento de revisão aqui para a prova do PSU Minas Gerais meu nome é Thaísa Moreira sou professora de reumato e hoje baseado nas nossas estatísticas na nossa engenharia reversa dessa prova os temas escolhidos para revisarmos e apontarmos aqui os pontos principais os highlights de cada um deles foram as vasculites e doenças do tecido conjuntivo exceto o lupus eritematoso sistêmico que é mais complexo e que a gente vai discutir numa outra ocasião beleza? então vamos começar por esse grupo grande de doenças que é o das vasculites e lembrar que a principal forma de classificar essas doenças leva em conta o calibre dos vasos predominantemente acometidos então baseado nisso a gente classifica em grandes vasos quando afeta a aorta e os seus grandes ramos em médios vasos quando envolve mais artérias e veias viscerais e pequenos vasos quando envolve mais capilares arteríolas vênulas enfim vasos bem pequenininhos e aí a gente tem uma coisa bem mais generalizada porque pequenos vasos estão presentes em todos os lugares tá bom? então lembra dessa subdivisão porque é ela que a gente vai usar inclusive para discutir a partir de agora tá? nós vamos começar pelas vasculites de grandes vasos e eu já te aviso essa revisão vai ser feita de uma forma do tipo flashcards cada flashcard vai conter o principal de epidemiologia de clínica de laboratório de tratamento dessas vasculites mas o que eu quero que você tenha em mente são aquelas palavras destacadas em vermelho e o que eu destacar aqui durante o nosso bate bola porque vasculites sistêmicas tem vários pontos em comum então por exemplo levar a inflamação sistêmica a elevação de PCR RVHS a anemia de doença crônica a responder bem a corticoide tudo isso é comum a praticamente todas elas o que vai te ajudar no diagnóstico diferencial de cada uma são aspectos de epidemiologia de clínica e em alguns casos de laboratório ok? então começando aqui pelos grandes vasos falar da vasculite de grandes vasos do jovem do adulto jovem é a arterite de tacaiasso então aqui a gente tem homens e mulheres com menos de 40 anos então em geral em torno dos 20, 30 e outro ponto que eu esqueci de falar mas que vai ser comum vocês vão encontrar em todos os slides é a ocorrência de sintomas constitucionais isso devido a inflamação sistêmica então eu não vou falar aqui para as vasculites que todas elas podem cursar com anorexia com perda de peso com fadiga com astenia porque isso pode acontecer com praticamente todas elas tá? então eu vou me ater àqueles achados àqueles sinais e sintomas mais característicos de cada uma beleza? mas sintomas constitucionais em geral estão presentes e vão estar nos flashcards tá? desculpa então voltando aqui para a tela cheia arterite de tacaiasso adulto jovem menos de 40 anos que apresenta claudicação de membros superiores ou seja vai manter um membro elevado por exemplo para escrever numa lousa e ele cansa ele fica dolorido tem ali uma sensação estranha pode ter até uma parestesia no local além disso dor torácica cefaleia zumbido vertigem se afetar por exemplo a artéria renal podendo levar a uma hipertensão secundária então essa clínica ela não é muito específica mas esses achados em conjunto são muito sugestivos o que em geral mata o diagnóstico do tacaiasso são os achados de exame físico e aqui tem que gravar então pensou em tacaiasso vai esperar diminuição ou mesmo ausência de pulsos então vai palpar aqui pulso radial pulso braquial vai ter descrição de que de um lado tem do outro não tem ou está bastante reduzido além disso presença de sopro em topografia de grandes vasos como sopro na carótida sopro na artéria renal e por fim diferença de pressão arterial entre os membros superiores então quando a gente pensa nessas vasculites de grandes vasos a gente lembra de pontos de estenose se eu tenho um ponto de estenose por processo inflamatório que envolve por exemplo a subclávia à esquerda eu vou aferir a pressão nesse membro eu vou obter um valor baixo se eu for aferir do outro lado e eu não tiver essa estenose eu vou obter um valor normal ou eventualmente até alto se eu tiver hipertensão secundária aqui associada então a diminuição ou a ausência de pulsos sopro e a diferença de pressão arterial entre membros superiores são a chave para o diagnóstico de tacaiasso e como eu já te adiantei tratamento aqui de primeira linha é corticoide e assim será para a maioria das doenças que a gente vai discutir beleza próxima é a vasculite de grandes vasos só que doidoso aqui gente precisa ter pelo menos 50 anos e quanto mais velho o paciente maior a chance estou falando de quem da arterite temporal ou arterite de células gigantes então aqui já começa que a epidemiologia é completamente diferente e o quadro clínico também então além dos sintomas condicionais o que a gente espera uma cefaleia nova o clássico é cefaleia temporal mas não se esqueça que a gente pode ter cefaleia com qualquer padrão só que em geral ela é nova e responde mal a analgésicos assintomáticos além disso claudicação de membros superiores lá no tacaiasso aqui ó claudicação de mandíbula e outro envolvimento é o oftalmico pode gerar visão dupla visão burrada até a maurose fugaz e em alguns casos levar a perda visual permanente então essa tríade aqui de achados é a mais característica da arterite de células gigantes de laboratório só vou destacar a elevação do PCR e do VHS porque a arterite de células gigantes é uma das doenças que mais eleva VHS e PCR na medicina então não se assuste se você encontrar valores próximos ou superiores a 100 milímetros por hora por exemplo tá então todas as colites elevam mas aqui é uma elevação bem significativa e agora eu vou te falar do que eu apelidei de dupla sertanejas da reumato o que que é isso com essa frasezinha eu quero destacar doenças que são muito frequentemente vistas em associação e assim como uma dupla sertaneja eu quero que você pense em uma e logo lembre da outra ainda que sejam entidades no caso indivíduos diferentes as a gente não consegue dissolver não consegue entender uma em separado da outra tá e na medicina é a mesma coisa então essas doenças podem ocorrer de forma individual mas é importante que você se lembre da associação porque ela é frequente na vida e também frequentemente cobrada na prova tá então a primeira duplinha sertaneja de hoje dessa aula de vasculites é a arterite de células gigantes e a polimialgia reumática lembra que a polimialgia não é uma vasculite é uma doença imunomediada de caráter inflamatório crônico que se manifesta basicamente com dor e rigidez de cinturas escapular e cintura pélvica e aí você vai encontrar bursite vai encontrar artrite enfim mas tudo isso levando a dor e rigidez em geral aquela rigidez matinal prolongada em ombros e nos quadris tá a polimialgia assim como a artrite de células gigantes também eleva significativamente PCR e VHS e ambas tem como droga de primeira escolha para o tratamento clico corticoide com a diferença que na polimialgia doses baixas a moderadas já são suficientes e em geral na artrite de células gigantes dose alta principalmente se você estiver à frente é uma complicação grave como por exemplo um acometimento oftalmológico beleza então agora encerrado o grupo das grandes das vasculites de grandes vasos vamos discutir as de médios vasos e aqui no adulto a gente tem só uma na prova de clínica médica que é a poliartrite nodosa já te adianta a doença de Kavazaki que é uma outra vasculite de médios vasos vai cair lá na pediatria tá então vai ser revisada pelo time da PED beleza então das representantes de médios vasos aquelas que acometem predominantemente vasos viscerais a poliartrite nodosa ou PAN com N é a nossa representante aqui a epidemiologia em geral envolve homens de meia idade novamente sintomas condicionais presentes aqui eles são bem marcantes tá e o que vai chamar atenção para a poliartrite nodosa é um somatório de sinais e sintomas começando pelo acometimento neurológico sob a forma de mononeurite múltiplo então vai falar de um pé caído de uma mão caída algo nesse sentido lesões cutâneas aqui eu posso ter púrpura aqui eu posso ter isquemia eu posso ter úlcera posso ter múltiplas manifestações eu também costumo encontrar elevação de nível pressórico mas isso não é por glomerulonefrite isso ocorre por nefropatia vascular é importante ressaltar isso porque já já a gente vai começar a discutir vasculites que característicamente cursam com glomerulonefrite não é o caso da poliartrite nodosa e dois achados principalmente um deles é muito característico então por vasculite mesentérica eu posso ter dor abdominal e quando eu tenho vasculite testicular eu vou ter orquite eu vou ter inflamação local e isso vai me gerar dor então em um paciente com etimologia compatível com esses outros achados que a gente comentou e que tenha dor testicular a vasculite que esse paciente tem é a poliartrite nodosa e um outro ponto fundamental para diferenciar das outras vasculites é que a poliartrite nodosa poupa vias aéreas tanto superiores quanto inferiores e de novo isso é importante porque daqui pra frente a gente vai discutir várias vasculites que caracteristicamente acometem vias aéreas então esse é um baita diferencial do ponto de vista laboratorial lembrar aqui da sorologia para hepatite B por quê? porque aqui nós estamos frente à segunda dupla sertaneja da reumato dessa aula é a poliartrite nodosa está intrinsecamente ligada a hepatite B no passado antes da vacinação bem mais hoje a gente vê com menos frequência mas ainda é uma associação muito clássica então pra você nunca mais esquecer pensou em poliartrite nodosa lembra de poliartrite bobosa com B de hepatite B essa é a segunda duplinha sertaneja dessa aula tratamento aqui sem mistério corticoide e avaliação também dessa parte de infecção pelo vírus B enfim ver se a doença está replicando se tem alguma medida específica se é feita desse ponto mais de hepato ok? então como eu falei Kawasaki vai ficar lá na pediatria então a gente entra no grupo das vasculites de pequenos vasos e aqui a gente tem algumas delas tá? iniciando por um grupinho muito famoso que é das vasculites associadas ao Anca aqui o Anca ele é muito semelhante por exemplo ao FAN ele representa um grupo de alto anticorpos que não é específico de doença nenhuma mas que está presente em algumas doenças de uma forma mais específica então no caso do Anca ele está presente em uma frequência maior e tem um papel direto na fisiopatologia de três vasculites que são as vasculites associadas ao Anca tá? então grava que ele não é específico delas é que nestas doenças ele leva um mecanismo fisiopatológico comum que é o caráter necrosante e a presença de pouco ou de nenhum depósito imune nas lesões ou seja quando você vê a biópsia de pele de rim desses pacientes vem lá a descrição de pouco ou nenhum depósito imune desculpa com uma característica chamada de palce imune ok? então é isso que une as vasculites associadas ao Anca e dentre essas vasculites tem que estar na ponta da língua tem que decorar a gente tem três com os nomes mais clássicos e os nomes mais atuais aqueles preferenciais são elas a granulomatose com poliangiite mais conhecida como Wegener a granulomatose eosinofílica com poliangiite mais conhecida como Schurge-Strauss e a poliangiite microscópica bora começar por aquela que é a mais comum na vida e na prova que é o Wegener então aqui a gente está falando da vasculite associada ao Anca mais frequente em geral homens e mulheres de meia-idade como é uma vasculite de pequenos vasos tem uma gama enorme de manifestações clínicas possíveis porém como vocês verão daqui pra frente a gente tem tríades a gente tem alguns achados que são mais característicos de cada uma delas e no caso do Wegener não é diferente a tríade que você vai gravar pra olhar no anunciado da prova e pensar em Wegener envolve acometimento de vias aéreas superiores inferiores e rins em vias aéreas superiores lembrar principalmente da sinusite de repetição daquele paciente que tem rinorreia eventualmente epistache que já usou vários antibióticos não melhora porque isso não é infecção isso é inflamação tá então sinusopatia crônica sinusite de repetição vindo pra vias aéreas inferiores nódulos pulmonares que podem cavitar ou não e se tiver capilarite pulmonar ou seja inflamação dos capilares eu posso ter hemorragia alveolar e por fim no SINS aqui a gente tem vasculites que cursam característicamente com glomerulonefrite e em geral uma glomerulonefrite palsa imune crescêntica ou seja com presença de crescentes e rapidamente progressiva com perda de função renal dentre dias a semanas ok várias outras manifestações são possíveis e descritas no Wegener mas é dessa tríade que você vai se lembrar pra identificar em um enunciado laboratório claro positividade do Anca na maioria dos pacientes mas é importante que além de identificar o Anca você também identifique o padrão do Anca e o alto anticorpo associado e o Wegener ele é muito exclusivo ele tem um padrão e um anticorpo pra chamar de CEUS então quando você tiver pensando em vasculite do tipo granulomatose de Wegener o padrão encontrado é o Ceanca ou seja o padrão citoplasmático e o anticorpo é o anti-PR3 o antiproteinase 3 pelo menos do antiproteinase se você lembrar que o Wegener tem o W e que o 3 aqui ó se a gente virar também de ladinho vai obter um W acho que fica um pouco mais fácil de você lembrar que do Wegener é o anti-PR3 e o padrão é o Anca citoplasmático o Ceanca tá as outras duas vasculites associadas ao Anca vão compartilhar um outro perfil beleza com relação então a próxima poliangente microscópica uma vasculite rara bastante semelhante ao Wegener mas que normalmente poupa vias aéreas superiores não dá nódulos nos pulmões ou seja a manifestação clínica mais frequente dela dentre outras mais genéricas que eu até coloquei aqui no slide é o envolvimento do pulmão sim mas sob a forma de hemorragia alveolar e associado a isso o acometimento renal sob a forma de glomerulonefrite rapidamente progressiva e aí quando a gente une hemorragia alveolar por capilarite pulmonar e a glomerulonefrite rapidamente progressiva a gente tem a síndrome pulmão rim segundo algumas fontes a poliangente microscópica é a principal causa de síndrome pulmão rim no nosso meio tá com relação a laboratório aqui já é um outro padrão de Anca um outro anticorpo então pensando na poliangente microscópica e no Schurg-Strauss o padrão de Anca desculpa é o P-Anca ou seja, o padrão peri-nuclear Anca a gente não fã e o anticorpo é o anti-MPO ou anti-mieloperoxidase beleza? só o Wegener que é exclusivo e passando para o Schurg-Strauss para a gente finalizar aqui a gente tem novamente o mesmo perfil de paciente adulto homem e mulher que tem uma tríade clássica e aqui essa tríade envolve asma pode ser uma asma de surgimento no adulto uma asma lá da infância que estava de boa super bem controlada e que agora veio e veio contudo de difícil controle então asma associada a rinite alérgica a descrição de polipose nasal e aí na parte de laboratório presença de eosinofilia então viu a tríade de asma rinite alérgica a polipose nasal e eosinofilia vai pensar em Schurg-Strauss e todas as outras manifestações são decorrentes justamente da vasculite do processo inflamatório então identificou essa tríade associada a outros achados pense em Schurg-Strauss de laboratório a gente já discutiu a eosinofilia absoluta e relativa e com relação ao anca é padrão P-anca pere nuclear e o anticorpo é o anti-MPO assim como na poliangite beleza próxima é a crioglobulinemia e aqui a gente está falando de uma doença cujo quadro clínico é muito frustro porque ele é muito inespecífico eu poderia encontrar em praticamente todas as culites que a gente discutiu agora então o que vai fazer diferença na crioglobulinemia não é o quadro clínico em si é a associação desse quadro clínico com uma determinada doença e com os achados laboratoriais então para pensar em CRIO é quando o paciente tem púrpura principalmente púrpura palpável de membros inferiores queixas articulares uma neuropatia periférica pode ter uma glomérula nefrite e aí quando você vai investigar ou o paciente tem histórico ou durante a investigação você diagnostica uma hepatite C por quê? porque aqui a gente está à frente a nossa terceira duplinha sertanejo da reumato então do mesmo jeito como a poliartrite bobosa está para a hepatite B a crioglobulinemia está para a hepatite C e para não esquecer lembra de CRIO com C de hepatite C uma associação muito clássica não pode perder de vista então paciente de quadroclínico compatível que tem hepatite C e que laboratorialmente apresenta além de uma dosagem positiva de crioglobulinas consumo do complemento nota que eu não falei até agora de nenhuma vasculite que consome complemento doença que classicamente faz isso é o lúpus eritematoso sistêmico mas na crioglobulinemia eu também posso ter complemento baixo tá? e por fim note que eu também não falei para as vasculites de fator reumatoide positivo porque de fato elas não estão diretamente associadas a isso agora aqui na crioglobulinemia eu tenho sim fator reumatoide positivo e inclusive posso ter em altos títulos tá? não se esqueça que a hepatite C é uma doença que cursa classicamente com fator reumatoide positivo tá? então por isso que a gente tem que saber interpretar os anticorpos à luz de clínica e das doenças associadas a eles beleza? então CRIO a partir de agora é isso o quadro clínico mais genérico ligado à hepatite C e a esses achados de laboratório encerrado o grupo das vasculites de pequenos vasos que aliás tem mais uma que a vasculite é por IGA a púrpura de renoxion lie que assim como o Kawasaki vai ser discutido lá na pediatria porque cai nesse bloco tá? mas a púrpura de renoxion lie é uma vasculite e é uma vasculite de pequenos vasos ok? e para a gente encerrar esse grupo bora falar daquelas vasculites que acometem artérias, veias de todos os calibres tá? então aqui não tem predominância por um deles começando pela síndrome de BC uma vasculite que normalmente acomete adultos jovens, homens e mulheres com menos de 40 anos e cujo pilar a manifestação clínica que deve estar presente para você pensar em BC são as úlceras úlceras principalmente orais mas eventualmente também genitais dolorosas e recorrentes então úlcera oral e ou genital em um paciente jovem de repetição já chama atenção para BC porque a gente tem várias outras manifestações possíveis que são descritas nessa vasculite como por exemplo elitema nodoso lesões do tipo pseudofoliculite lesões acneiformes uveite se envolve o sistema nervoso central eu posso ter uma meningite asséptica ou uma meningoencefalite asséptica uma doença que por inflamação dos vasos sanguíneos gera fenômenos trombóticos então eu posso ter trombose venosa profunda eu posso ter trombose de veia hepática enfim então trombose de modo geral e cuja complicação mais temida é o aneurisma de artéria pulmonar então viu descrição desses achados em associação à descrição de úlceras orais e ou genitais pensa em BC o HLA-B51 é um fator de risco para BC não é aquela coisa significativa como HLA-B27 para as espondilortrites por exemplo mas é um fator de risco genético tá de tratamento quadros localizados eu posso usar corticoide tópico seja para olho para o veíte seja para as úlceras orais quadros refratários que não melhoraram com isso e que envolvem por exemplo pele e articulação posso usar colchicina agora casos graves uma neurisma de artéria pulmonar uma meningite asséptica eu vou ter que lançar mão de imunossupressão não tem jeito ok e agora sim para finalizar a última vasculite é a trombangite obliterante ou doença de Buerger como o próprio nome indica a que a fisiopatologia envolve o surgimento de pontos de trombos localizados que obliteram o lúmen do vaso e com isso geram isquemia doença que acomete basicamente homens em geral de 18 aos 45 anos e que tem uma condição considerada sine qua non então para você pensar em trombangite obliterante deve haver menção a tabagismo ok grava essa associação trombangite obliterante tabagismo o quadro clínico pode começar de uma forma inespecífica com tromboflebite migratória com o reino mas o que chama atenção em que de fato está associada a essas obliterações nos vasos sanguíneos é claudicação de membros principalmente inferiores mas eventualmente superiores até o surgimento de isquemia e em casos mais graves de gangrena e tratamento aqui é diferente porque se o tabagismo é uma condição sine qua non para a doença principal medida no tratamento aqui não tem como é cessá-lo se você não cessar o tabagismo a doença invariavelmente vai prosseguir ela vai progredir beleza então com isso a gente encerra o bloco das vasculites e vamos discutir rapidinho algumas colagenoses algumas doenças autoimunes do tecido conjuntivo começando pela esclerose sistêmica ainda conhecida como esclerodermia em alguns lugares tá a esclerose sistêmica é uma doença autoimune como boa doença autoimune predomina no sexo feminino em geral adultos de 30 até 50 anos e todas as manifestações que a gente vai discutir daqui pra frente decorrem claro de autoimunidade tô falando de doença autoimune de presença de anticorpos mas de duas vias principais fisiopatológicas uma que é da vasculopatia e é daqui que a gente vai ter a principal manifestação clínica em geral a primeira manifestação clínica da esclerose sistêmica mas também um outro acometimento que já já eu vou te contar então o polo da vasculopatia e um outro polo que é o do depósito de colágeno e como final da linha de fibrose fibrose que acomete não só a pele mas órgãos internos então as manifestações clínicas da doença que a gente vai discutir a partir daqui derivam ou de vasculopatia ou de fibrose de deposição de colágeno tá e da vasculopatia eu te falei é daqui que deriva a principal manifestação da esclerose sistêmica que é justamente quem? o fenômeno de reino então quando eu identifico essa alteração trifásica da coloração principalmente de extremidades e que é desencadeada por frio ou por estresse eu tenho que pensar se eu não estou frente a uma doença do tecido conjuntivo sendo a esclerose sistêmica a principal aquela que causa com mais frequência em praticamente todos os pacientes gera o fenômeno de reino e normalmente ele é a primeira manifestação da doença tá deriva de vasculopatia então tendo em vista esta manifestação presente em praticamente todos os pacientes vamos repassar um pouquinho nas próximas aqui ó o quadro cutâneo da esclerose sistêmica que é muito famoso porque decorrente dessa deposição de colágeno e dessa fibrose eu começo a ter várias manifestações como por exemplo a face esclerodérmica nota que aqui você não vê ruga você vê uma pele brilhosa uma pele até esticada e devido a isso a paciente fica com uma redução da abertura oral fica com uma microstomia tá então face esclerodérmica além disso esclerodactilia quando a gente tem aqui ó o envolvimento mais distal nas mãos o envolvimento dos dedos pode ter outras manifestações como telangiectasias como calcinose mas definitivamente o que chama a atenção para a esclerose sistêmica é essa fibrose cutânea levando a essa pele dura a essa pele grossa beleza principalmente aqui ó nessa região proximal as metacarpofalangianas eventualmente na face e no corpo todo como essa imagem mostra porque é justamente esse acometimento cutâneo que vai definir a classificação da esclerose sistêmica tá então essa figurinha mostra duas classificações a esclerose sistêmica limitada e a esclerose sistêmica difusa e fica fácil você imaginar que a limitada é porque este acometimento cutâneo esta fibrose ela é limitada a certas regiões no caso a região acima da clavícula e a região distal dos membros já a forma difusa como o próprio nome indica envolve todas essas áreas mas também envolve o tronco e também envolve as áreas proximais dos membros que na limitada ele poupava tá bom então por isso a importância de identificar esse acometimento cutâneo e essas formas elas são importantes porque cada uma delas está ligada a um determinado anticorpo e algumas manifestações clínicas tá então começando pela forma limitada aqui o rendô chama bastante atenção pode aparecer anos antes de outras manifestações da doença e a principal complicação encontrada aqui também decorre de vasculopatia é a hipertensão pulmonar então é aquele paciente que vai desenvolvendo uma dispneia aos esforços que com a doença avançada pode começar a apresentar inclusive lipotímia eventualmente síncope associadas a insuficiência ventricular direita tá então hipertensão pulmonar na forma limitada e o anticorpo que está associado a isso é o anticentrômero então essas associações tem que gravar já a forma difusa como eu te mostrei tem um acometimento de pele mais extenso e gerar um acometimento mais rápido que vem ali junto com o reino caminhando junto aqui eu tenho uma chance maior de acometimento de outros órgãos então por exemplo de esôfago de rim lembrando inclusive da crise renal esclerodérmica que no passado já foi principal causa de óbito na doença hoje não é mais porque a gente descobriu o captopril na crise renal esclerodérmica eu tenho elevação de nível pressórico insuficiência renal plaquetopenia e anemia microangiopática tá captopril você administra assim que feito o diagnóstico assim que você pensa no diagnóstico e aí você controla a grande maioria dos casos tá então crise renal e mais acometimento visceral normalmente a gente vê na forma difusa e assim como eu tenho a hipertensão pulmonar lá na limitada aqui eu também tenho um acometimento pulmonar característico só que é associado a fibrose e não a vasculopatia então se lá eu tenho hipertensão pulmonar aqui eu tenho fibrose do parênquima pulmonar eu tenho doença pulmonar intersticial então por isso que eu destaquei com vocês esses mecanismos fisiopatológicos porque daí fica mais fácil entender de fato as manifestações clínicas tá então na forma difusa doença pulmonar intersticial e o alto anticorpo mais classicamente associado é o anti-esclero 70 ou anti-topoisomerase 1 então se você tiver que gravar um slide de esclerose sistêmica grava esse daqui porque em geral nas provas o que cai é isso você identificar qual é a classificação eles te perguntarem diretamente e lembrar das principais associações clínicas e de laboratório beleza próxima síndrome de jogrem aqui a gente também tem o sexo feminino como principal acometido mas mulheres mais velhas de uma faixa etária mais avançada em geral quinta sexta décadas de vida tá neste caso começa de forma inespecífica então sintomas condicionais artralgia eventualmente uma artrite mas o que vai chamar atenção para a possibilidade de jogrem além da idade avançada tá aqui ó sintomas secos especialmente xeroftalmia e xerostomia olho seco e boca seca por quê? porque a síndrome de jogrem é uma doença do tecido conjuntivo que agride preferencialmente as glândulas exócrinas e com isso prejudica a produção de lágrima de saliva e também glândulas exócrinas presentes na pele no trato respiratório na região genital por isso secura em todas essas regiões também é descrita beleza? mas sem dúvida xeroftalmia e xerostomia é o que chama atenção para a possibilidade de jogrem além disso eu já comentei queixas articulares que eu posso encontrar uma artralgia em geral de caráter inflamatório ou mesmo uma artrite propriamente dita e devido ao acometimento dessas glândulas exócrinas chama atenção o que a gente vê nessa imagem a ocorrência de parotidite em geral no jogrem de parotidite recorrente então ainda que o jogrem esteja associado a várias outras manifestações clínicas o que você tem que lembrar é da epidemiologia da síndrome seca das queixas articulares e em alguns casos da parotidite de repetição da parte laboratorial doença autibune fã presente na grande maioria dos pacientes e aqui em geral é um fã num padrão nuclear pontilhado fino por quê? porque os anticorpos ligados à síndrome de jogrem são o anti-Roh e o anti-Lah isso tem que gravar está presente na grande maioria dos pacientes e uma outra informação também que você não pode esquecer é a associação entre síndrome de jogrem e linfoma principalmente linfoma do tipo não-hodkin por quê? porque você tem uma agressão contínua das glândulas exócrinas incluindo populações de linfócitos B e com o tempo esse estímulo crônico aos linfócitos B pode levar ao surgimento de um linfoma em geral do tipo não-hodkin e dentro dos não-hodkin o mais comum é o linfoma malte tá? então lembra pacientes com jogrem tem uma chance 44 vezes maior de desenvolver linfoma do que a população geral e pra gente encerrar essa revisão falar rapidinho das miopatias auto-imune e sistêmicas lembrar principalmente da polimiosite e da dermatomiosite o que une as duas é o acometimento muscular então a miosite inflamatória e que acomete mais cinturas escapular e pélvica ou seja ombros e quadris e como essa fraqueza se manifesta primeiro de forma proximal essas duas cinturas ela é insidiosa ela é progressiva e ela é simétrica as queixas ocorrem dos dois lados e isso vai se manifestar como uma dificuldade de pentear o cabelo de escovar o dente de se levantar da posição sentada de subir uma escada tudo isso decorrente de fraqueza muscular proximal simétrica insidiosa e progressiva então viu esse padrão de fraqueza muscular vai pensar em miopatia auto-imune e sistêmica qual é a principal diferença entre elas é que na dermatomiosite eu tenho manifestações dermatológicas como a gente vê no próprio nome porque o prefixo traz dermato ou seja aqui o mais importante é o quadro cutâneo tanto é que eu tenho pacientes que tem dermatomiosite e que não apresentam dermatomiosite não apresentam fraqueza muscular só tem o quadro cutâneo e dentre as várias lesões cutâneas descritas duas são patognomônicas ou seja viu descrição ou viu imagem compatível vai assinar ali um atestado de dermatomiosite e quais são essas duas manifestações exatamente as que você vê aqui as pápulas de gotron desculpa que envolvem essas lesões de funderitematoso mas que podem ser maculopapulares acometendo aqui os nós das mãos isso é gotron e quando eu tenho racha e temato violáceo nas pálpebras e pálpebras superiores pode incluir também pálpebras inferiores eu tenho o heliótropo então pápulas de gotron e heliótropo patognomônicas de dermatomiosite grande maioria dos pacientes tem a parte dermato associada a fraqueza muscular proximal já na polimiosite o predomínio claro é do acometimento muscular beleza com relação a parte laboratorial aqui não tem segredo tem o envolvimento muscular vou ter elevação de enzimas como por exemplo cpk creatinofossoquinase aldolase lembrando que a st e a lt também refletem lesão muscular assim como o dhl doença autoimune de caráter inflamatório sistêmico então elevação de pcr e vhs são esperados presença de fan reagente de alto anticorpos também se eu tivesse que destacar um alto anticorpo principalmente pensando na dermatomiosite seria o anti jo 1 lembra dele e aí se eu for fazer exames complementares para ajudar em diagnóstico diferencial faço uma eletroneuromiografia vou encontrar de fato um acometimento miopático para diferenciar por exemplo de causas neuropáticas de fraqueza faço uma ressonância muscular por exemplo uma ressonância de coxa vou identificar inflamação no músculo na fáscia que reveste o músculo em último caso tive que fazer biópsia muscular espero encontrar infiltrado celular que é diferente na dermato e na polimiosite mas que não cabe aqui tudo bem então esse é o arsenal de investigação das miopatias autoimunes sistêmicas e eu espero que você tenha aproveitado essa revisão qualquer dúvida me manda aqui no instagram ou no fórum e a gente se vê no próximo evento de revisão para o PSU um beijão e até lá tudo bem estrategista a neurologia para a hora da verdade PSU de Minas Gerais então essa é uma prova em que a gente tem vários subtópicos de neurologia que repetem ao longo dos anos então aqui a gente vai começar com um dos tópicos mais incidentes que é o tópico cefaleia perfeito? então vamos avaliar isso aqui com bastante calma porque de longe é o tópico que mais cai nessa prova então primeira coisa se você estiver diante do quadro cefaleia seja na vida prática seja na questão da prova de residência a sua primeira pergunta é a seguinte essa cefaleia primária ou essa cefaleia secundária o que é dizer que a cefaleia é primária? estou dizendo que eu estou diante de uma situação em que a cefaleia por si só é o problema migrânia cefaleia tensional e o grande grupo da cefaleia estrigema autonômica já quando eu digo que a cefaleia é secundária eu estou dizendo que a cefaleia na verdade é causada por outra doença é meramente um sintoma AVC hemorrágico neoplasia intracraniana infecção do sistema nervoso central são causas de cefaleia secundária perfeito? então feita essa primeira análise eu vou para uma pergunta elementar quando é que eu imagino que aquela cefaleia é secundária? o que é que eu tenho que fazer para identificar os pacientes que devem ser investigados por uma causa secundária? então eu tenho os famosos sinais de alerta para cefaleias secundárias isso aqui despenca em prova presta atenção então eu tenho um acrônimo um acrônimo chamado SNOOP cada letrinha aqui simbolizando um grupo de características S de sinais sistêmicos febre, rigidez, HIV uso de drogas amenospressores neoplasia N de déficit neurológico acompanhando a cefaleia por exemplo uma hemiparesia por exemplo um déficit sensitivo uma afasia crise epilética ou edema de papila são outras características aqui desse grupo e aí a gente vai para três características que são um pouco menos óbvias do que essas duas primeiras um indivíduo com cefaleia que tem um déficit neurológico focal ou que tem um sinal sistêmico muito provavelmente vai chamar a tua atenção vai te fazer marcar olha, esse indivíduo tem uma cefaleia secundária provável ou na prática clínica vai te fazer encaminhar esse indivíduo ou pedir um exame de imagem agora esses três últimos critérios eles são menos evidentes ou seja menos clássicos mas numa prova tem que marcar é sinal de alerta tá no livro o primeiro dos sinais é o O de older é o indivíduo que tem uma cefaleia que se inicia após os 50 anos isso é critério para indicação de neuroimagem eu preciso investigar cefaleia secundária nesse paciente o outro é o de onset que é sem dúvida nenhuma o principal dos padrões na prática clínica para você estar atento para não comer bola que é o início em thunderclap ou trovoada é aquele indivíduo que ele inicia o quadro de dor de cabeça e atinge máxima intensidade dessa dor em poucos segundos geralmente é um indivíduo que te fala assim olha é a prior dor de cabeça da minha vida e isso começa e fica nessa intensidade em pouquíssimos segundos esse escalonamento rápido é que define a cefaleia introvoada o thunderclap típica da hemorragia subaracnoide feito então obviamente é um sinal de alerta para investigação e o outro critério que sem dúvida nenhuma de todos esses é o menos objetivo é aquele que guarda menor especificidade no diagnóstico de uma cefaleia secundária mas ainda assim é um critério tem que indicar é o P de padrão é aquele indivíduo que tem uma cefaleia de um tipo e que dado momento ela muda de padrão torna-se mais refratária torna-se mais frequente torna-se refratária ao uso de analgésicos simples inclusive endovenosos mudou o padrão de dor tem que investigar uma outra forma de você agrupar tudo isso é nesse acrônimo que é a palavra insípida e cada uma das letras representa aqui uma característica importante e de início súbito aqui é um padrão de tomografia com hiperdensidade margeando o espaço subaracnoide isso aqui é muito típico de uma HSA N de déficit neurológico indivíduo que tem cefaleia e tem um babinsk por exemplo S de sinal sistêmico o indivíduo que tem a cefaleia e em associação a essa cefaleia ele desenvolve por exemplo uma rigidez de nuca ou está com febre de origem determinada o I de inédito então a cefaleia inédita também é um sinal de alerta de investigação então veja isso entra em contraposição com o outro I que é o I de idade de mais de 50 anos você deve estar se pensando ah então se é inédita não importa a idade eu vou ter que investigar na verdade você está correto é isso mesmo cefaleia inédita não vai preencher critério de cefaleia primária nunca os critérios de cefaleia primária eles exigem a recorrência da dor então se o indivíduo tem a primeira vez na vida de cefaleia teoricamente você vai investigar o fato é que embora isso realmente seja um critério rarissimamente você vai ser questionado sobre isso numa prova rarissimamente você vai ver isso na prática clínica é difícil você pegar um indivíduo com uma cefaleia do tipo migranosa pela primeira vez na vida perfeito? então o ineditismo embora seja um critério de investigação raramente vai ser questionado pra você geralmente vai cair a idade a idade como marcador de demanda de investigação e esse corte é de 50 anos o P que eu pulei aqui é de papiliedema então o indivíduo com cefaleia com edema de papilio eu tenho que investigar pelo risco de hipertensão intracraniana e isso está em íntima relação com o despertar pela dor então o indivíduo que acorda antes de amanhecer o dia por dor de cabeça ele guarda uma característica que pode apontar pra uma hipertensão intracraniana incipiente isso porque no terço final da noite a gente respira de forma mais lenta a gente impuventila portanto a gente faz uma narcose um aumento do PCO2 intracraniano o PCO2 é um gás de característica de ação desculpa vasodilatadora então eu tenho vasodilatação intracraniana isso aumenta o volume intracraniano e esse aumento pode ser o empurrãozinho final pra eu poder atingir um efeito de massa que só a neoplasia que tá pequena ainda não atingiu a partir da qual eu tenho irritação meninge eu tenho cefaleia então característicamente o indivíduo ele tem essa dor de cabeça que desperta né esse indivíduo e tempos depois à medida que ele vai hiperventilando ele vai diminuindo esse tônus de vasodilatação essa cefaleia acaba melhorando isso é muito verdade na criança então cefaleia que desperta a criança no meio da noite tem que indicar a imagem pode ser uma neoplasia incipiente obviamente que não é na maioria das vezes mas pode ser e finalmente o anticoagulante o indivíduo que tem cefaleia e usa anticoagulante a cefaleia nova que tem uma mudança de padrão é um indivíduo que eu tenho que investigar também e aí a gente parte pro diagnóstico daquela que é a cefaleia primária mais incidente em prova não é epidemiologicamente falando a principal a principal é a cefaleia tensional mas a que mais cai na prova que traz mais morbidade e que é muito incidente 18% da população tem é a migrânia ou enxaqueca como é que eu dou o diagnóstico de enxaqueca ou de migrânia então o meu indivíduo pra ter esse diagnóstico ele precisa ter tido ao menos 5 vezes na vida de dor de cabeça 5 crises então veja o que eu falei pra você eu preciso de recorrência de dor pra dar o diagnóstico de uma cefaleia primária a primeira vez na vida que o indivíduo tem aquela cefaleia não vai me permitir o diagnóstico então pra migrânia 5 episódios na vida e que levem em si as seguintes considerações duração de 4 a 72 horas e associação com pelo menos 2 de 4 sintomas característica no lateral pulsátil moderada grave intensidade piora com esforço além disso necessariamente meu paciente tem que ter um de dois sintomas náusea e vômito fotofonofobia perfeito? então essas são as características que apontam pro diagnóstico de migrânia e uma vez que eu faço o diagnóstico de migrânia eu tenho que entender o tratamento profiláctico da migrânia quando é que eu indico a profiláctia de migrânia ou quando essas crises tem alta frequência ou quando essas crises tem alta morbidade o que é dizer crise de alta frequência no livro você vai encontrar o seguinte olha 3 episódios por mês mesmo que com resposta analgésico desculpa mesmo que sem resposta analgésico ou 6 episódios por mês mesmo que com resposta analgésico perfeito? o que eu tenho que guardar disso aqui 3 é demais se o indivíduo tem mais do que 3 episódios por mês é igual a profilaxia ponto final teve mais por 3 por mês indico profilaxia agora eventualmente o indivíduo ele não atinge essa frequência de 3 episódios ao mês no entanto a cada vez que ele tem uma crise é uma crise de alta morbidade é aquele indivíduo que fica 2 dias sem trabalhar ou aquele indivíduo que tem uma aura de tronco lembrando que a aura é um sintoma geralmente premonitório da dor acontece 25% dos indivíduos com migrânia na maioria das vezes são fenômenos visuais pontinhos luminosos na visão mas excepcionalmente o que o meu indivíduo tem é um déficit neurológico focal por exemplo ele tem uma hemiplegia ele tem uma hemiparesia e isso nada mais é do que um prelúdio uma premonição da dor então se o indivíduo tem esse tipo de aura de altíssima morbidade que vai indicar uma investigação numa cefaleia secundária muitas vezes ou de um AVC esse é o indivíduo que tem que fazer profilaxia perfeito? então ou por frequência ou por impacto das crises é assim que eu indico a profilaxia da migrânia e quais são os profiláticos? que remédios eu posso usar? na verdade eu tenho uma série de medicamentos incluídos em diferentes classes medicamentoses na linha geral essas classes tem eficácia muito similar eu vou adaptar o remédio de acordo com o meu paciente eu vou individualizar de acordo com o perfil de efeitos colaterais desejáveis e indesejáveis vamos ver em detalhes isso indivíduos que tenham hipertensão por exemplo vão se beneficiar do uso de propranolol e metoprolol são dois beta-bloqueadores ótimos profilaxos de migrânia no entanto se o indivíduo tiver DPOC ou asma não posso usar essas drogas fármacos anticrise valproato, topiramato e lamotrigina se meu paciente além da migrânia tiver epilepsia excelentes indicações no entanto o topiramato por exemplo que ajuda ainda de forma adjuvante na perda de peso ele é contraindicado no glaucoma de ângulo fechado ele é contraindicado no indivíduo com nefletias ácido valproico pode ser até utilizado indivíduos que tenham associação com transtorno do humor principalmente TAP o transtorno afetivo bipolar e é ótimo obviamente no indivíduo que tem epilepsia e tem migrânia quando é que ele é ruim? na mulher em idade fértil principalmente porque é um remédio muito teratogênico além disso ele tem um perfil de efeito colateral que quase ninguém vai querer usar o remédio se souber desse perfil que é o que? induz a perda de cabelo induz tremor induz ganho de peso então realmente não é um perfil de efeito colateral limpo digamos assim e a gente tem a lamotrigina é uma droga de segunda linha para manejo de migrânia mas ela é uma profilaxia e além de ser uma profilaxia é uma ótima droga para tratar epilepsia então apesar de não ser tão eficaz ela tem um benefício que é não ter muitos efeitos colaterais então excepcionalmente ela é uma alternativa e os antidepressivos eu tenho em dois grandes grupos os duais e os tricíclicos o destaque aqui dentro dos duais vão ser a ótima indicação se o indivíduo tiver depressão ansiedade comórbida e a contraindicação relativa se eles tiverem hipertensão arterial especialmente se refratarem uma vez que o dual aumenta o tônus no adrenérgico que tende a elevar os níveis tensionais tricíclico excelente se o indivíduo tiver insônia se o indivíduo tiver ansiedade depressão comórbida muito ruins para aqueles indivíduos em que eu não quero sonorência excessiva e pelo fato de serem remédios associados ao ganho de peso e aqui em outros eu tenho várias outras medicações inseridas em diferentes grupos destaque para o bloqueador de canal de cálcio que tem uma ação antivertiginosa que é a flunarizina que é um remédio excelente para criança com migrânia péssimo para adulto induz ganho de peso induz sonorência excessiva e principalmente é uma das principais causas de Parkinsonismo medicamentoso por isso eu não uso flunarizina como profilático principal em adultos perfeito? então agora que a gente viu um pouco mais sobre a migrânia que é sem dúvida nenhuma a cefaleia primária mais incidente em provas e na prática clínica a gente tem um outro subgrupo que são as cefaleias trigemino autonômicas que é o seguinte se você nunca ouviu falar disso aqui você não vai fazer esse diagnóstico portanto você não vai ajudar o teu paciente e você dificilmente vai aceitar uma questão desse tópico porque é um tópico apesar de não ser muito difícil é um tópico muito específico então a cefaleia trigemino autonômica nada mais é do que um grupo de doenças inseridas no grupo das cefaleias primárias e que se apresentam clinicamente com cefaleia geralmente de um lado só que é o que a gente chama de side locked a gente usa esse anglicismo e eventualmente você vai encontrar isso no meu enunciado então side locked é sempre do mesmo lado e em associação a essa cefaleia do mesmo lado da dor o indivíduo tem sinais de ativação trigemino autonômica que são esses aqui os principais rubor facial edemopalpebral epiremia conjetival rinorreia lacrimejamento semipitose miose tudo isso representado aqui nessa figura eu pra você em linhas gerais são cefaleias de forte intensidade altissimamente comórbidas mórbidas pro meu paciente perfeito? eu tenho diferentes doenças nesse grupo que vão ser diferenciadas de acordo com características epidemiológicas de duração frequência e resposta a tratamento a principal delas sem dúvida nenhuma é cefaleia em salvas é a que predomina no sexo masculino três homens pra cada mulher são crises que ocorrem de uma a oito vezes ao dia e são crises que duram muito tempo comparativamente as demais aqui elas vão durar de 15 a 180 minutos o tratamento agudo ele é muito específico ele é feito com oxigênio e o tratamento profilático verapamil ou lítio aí eu tenho o grupo das hemicrâneas paroxística e contínua são entidades basicamente muito parecidas se não iguais a diferença é que no ínterim de crises ou seja entre uma crise e outra na paroxística o paciente fica zerado ele fica bem e na hemicrânia contínua ele mantém um basalzinho de dor além disso as outras características são muito similares eu tendo a ter uma predileção pelo sexo feminino e eu tenho crises que são menos duradouras do que a da cefalene salvas vão durar aqui de 2 a 30 minutos no entanto vão recorrer muito mais sim nas salvas de 1 a 8 vezes aqui pode chegar 3 a 30 até 40 vezes ao dia o tratamento também é diferente do de salvas o tratamento é feito com endometacina independentemente se é na fase aguda na fase de profilaxia isso é tão relevante que as vezes te ajuda a dar o diagnóstico é o que a gente chama de endoteste imagina o seguinte chegou um homem ou melhor chegou uma mulher que tem uma crise que é sempre do mesmo lado com sinais de ativação de trigeminotonômica as crises duram em média ali 20 minutos e elas ocorrem em média 5 vezes por dia veja está na sobreposição de frequência e de duração da hemicrânia com salvas aí você pode pensar assim olha é mulher deve ser uma hemicrânia está correto geralmente vai ser e se fosse homem você poderia dizer poxa é homem deve ser salvas provavelmente você está correto também mas existe uma forma objetiva de você ter um dado a mais para esse diagnóstico que é fazer o que? um teste terapêutico com endometacina faz um dois dias de endometacina se melhorar a cefaleia provavelmente isso é uma hemicrânia se não melhorar provavelmente isso é uma cefaleia em salvas então essa é uma característica muito importante a resposta brilhante a endometacina que inclusive te ajuda eventualmente a dar o diagnóstico nesses casos de sobreposição de frequência e duração quando você não preenche o critério de forma inequívoca de uma das duas e eu tenho um subgrupo muitíssimo raro que é o subgrupo do Sunna eu botei aqui pelo seguinte ele faz diagnóstico diferencial com a neuralgia do trigêmeo são cefaleias de ultra curta duração duram um pouco de segundos são choques assim como a neuralgia do trigêmeo no entanto aqui eu não tenho a característica geralmente de gatilho que é o que eu tenho na neuralgia do trigêmeo até pode existir aqui mas o mais comum é na neuralgia do trigêmeo aquele indivíduo que expõe-se ao frio ou faz a barba ou mastiga e tem a dor e é uma dor que se projeta em território do nervo trigêmeo isso é comum na neuralgia do trigêmeo já no Suntsuna embora possa existir o gatilho ele não tem a dor ela não é projetada só no território do trigêmeo geralmente é uma dor mais localizada periorbitária e é uma dor de muito forte intensidade com sintomas trigêmeo-autonômicos que eu não vejo em linhas gerais na neuralgia do trigêmeo perfeito? e aí a gente progride então para cefaleia em salvas vamos ver mais em detalhes porque sem dúvida nenhuma da cefaleia a trigêmeo-autonômica é a que mais cai como é que eu dou o diagnóstico aqui? o indivíduo tem que ter pelo menos 5 crises na vida a importância da recorrência da crise para dar o diagnóstico de cefaleia primária essas crises elas tem que ocorrer de 1 a 8 vezes ao dia durar de 15 a 180 minutos e vir acompanhadas de pelo menos 1 de 5 sinais trigêmeo-autonômicos hiperemia conjuntival rinorréa miosa pitócea durése facial e demopalpebral no entanto essa cefaleia ela é tão intensa que eventualmente eu não identifico a ativação trigêmeo-autonômica eu posso ter um paciente só com inquietação e agitação e ainda assim ele vai preencher o diagnóstico critério diagnóstico para cefaleia em salvas três características fundamentais side lot sempre do mesmo lado predomínio muito disparado no sexo masculino e o que batiza a doença né por que que você fala em salvas que característicamente existe uma sazonalidade da apresentação clínica meu paciente ele tem dias semanas muito intensos quentes frequentes de dor uma dor atrás da outra e isso é intercalado com períodos relativamente mais longos de meses a anos sem dor nenhuma então essa apresentação clínica de cluster de salvas ou seja um período de dor limitado no tempo intercalado com um período mais longo sem dor é o que batiza cefaleia em salvas é uma característica clínica da doença ok e o tratamento agudamente é com oxigênio não é catéter de O2 é máscara não reinalante 12 a 15 litros por minuto é no mínimo 20 minutos perfeito e o tratamento profilático é verapamil ou lítio o verapamil ou lítio são drogas que eu tenho que titular de forma lenta verapamil pelo risco cardiovascular lítio pelo principalmente risco de disfunção renal então eu até chegar na dose terapêutica efetiva dessas drogas vou ter um paciente com crises que são extremamente incomodativas são muito mórbidas o que eu posso fazer como ponte de um tratamento para o outro eu posso usar o corticoide e eventualmente até o anestésico mas classicamente o corticoide corticoide por via oral predinizona 80mg ao dia em média a gente usa até você atingir ali aquela dose terapêutica eficaz do seu profilático de fato certo? a gente vai agora para a principal causa em provas de cefaleia secundária que é a ruptura do aneurismo intracraniano hemorragia sobre a acnoide como é que você identifica essa doença? primeiro o que é a ruptura do aneurismo o que é o aneurismo o aneurismo ele nada mais é do que um enfraquecimento focal da parede do vaso então eu tenho um enfraquecimento focal da endotélia e isso fica exposto à ruptura e se o indivíduo tem essa ruptura ele vai ter o quadro clínico o que é fator de risco tanto para a ruptura quanto para a formação do aneurismo fatores genéticos aqui o destaque é para a doença policística renal obviamente isso é o menos importante e os dois mais importantes tabagismo e de muito longe a hipertensão arterial qual que é o quadro clínico de uma ruptura aneurismática? a gente já viu lá no comecinho cefaleia em thunderclap cefaleia em trovoada é geralmente a dor mais forte da vida do teu paciente e ele vai descrever o seguinte doutor parece que explodiu a minha cabeça parece que alguma coisa explodiu alguém deu uma pancada na minha cabeça esse é o marcador clínico da cefaleia pela HSA esses pacientes geralmente não tem DF neurótico focal o mais comum é que eles tenham rigidez de nuca e alteração do nível de consciência sonolência na maioria das vezes então é um indivíduo que se tem esse quadro clínico clássico ele é levado para tomo sem contraste que pode me dar esse diagnóstico de forma muito fácil eu faço a tomo e vejo aqui essa hiperdensidade margeando o espaço brachnoide isso é uma HSA próximo passo aqui vai ser a realização do manjotomo onde eu posso identificar o aneurismo e pronto vou tratar esse aneurismo e vida que segue agora eventualmente eu posso ter uma tomo de crânio normal e isso não exclui o diagnóstico por quê? porque depois de 6 horas do evento a sensibilidade da tomografia de crânio que é quase de 100% e que é o padrão ouro para investigar esse tipo de cefaleia começa a decair então passou de 6 horas esse indivíduo ele pode ter uma HSA e a tomografia não revelar geralmente isso acontece quando o sangramento é pequeno e ele é tamponado de forma espontânea é o que eu chamo de cefaleia em sentinela então o indivíduo que tem uma crise ela é clássica mas melhora espontaneamente ele não procura atendimento e aí é um indivíduo que vai procurar talvez por rigidez de nuca ou por uma disqueta cefaleia ou porque está confuso ou porque alguém faz com que ele vá investigar e geralmente faz uma tardia aí ele chega no PA 12, 14 às vezes um dia depois 12, 14 horas ou um dia depois da instalação dos sintomas eu faço a toma de crânio simples não tem nada libero ele aí esse paciente sangra depois e morre então presta atenção nisso a toma de crânio sem contraste ela não tem sensibilidade de 100% depois de 6 horas quanto mais tempo passar maior a chance de você perder o diagnóstico só com a toma de crânio e o que você faz nesse paciente que tem a queixa clínica clássica líquora faz função licórica alta suspensão é igual a função licórica a função licórica ela vai revelar para mim no HSA um sangue que ele está lá no espaço brachnoide ou seja eu tive a ruptura de um vaso drenou para o espaço brachnoide e é justamente porque a artéria está no espaço brachnoide então o que eu vou encontrar na função licórica de um HSA sangue junto do líquor aí tem um problema não é tão fácil assim é esse problema aqui quando eu tenho um acidente de pulsão eu pulsionei e no trajeto eu peguei um vasinho e o sangue que está ali no tubo na verdade é esse vasinho não é o sangue que estava lá no espaço brachnoide o que eu faço para diferenciar uma pulsão com um acidente de pulsão de um HSA verdadeira prova dos três tubos eu colho três tubos consecutivos e eu vou ver que no acidente de pulsão à medida que eu vou caminhando nos tubos eu vou vendo um clareamento eu vejo isso visualmente e eu vejo isso também no microscópio ou seja eu vou diminuindo o número de massas porque eu estou lavando o sangue o sangue está ali na pele ele vai coagular e vai ser lavado pelo goteixamento contínuo do líquor diferente do que aconteceria se fosse uma HSA verdadeira em que os três tubos teriam aí uma concentração idêntica de massas eles seriam vermelhos igual não clareia o líquor não clareia que outros critérios eu posso usar ainda para essa diferenciação eu posso avaliar a presença de massas crânadas na HSA verdadeira é uma massa desmórfica semidestruída que acontece porque ela já está há mais tempo no espaço brachnoide isso acontece na HSA verdadeira não acontece no acidente de punção e o sangue o sangue de aspecto xantocrômico alaranjado amarelado que nada mais é do que uma degradação parcial do hêmio que só vai acontecer no HSA verdadeira porque a hemácia já está há mais tempo ali no líquor e aí a gente vai agora para o segundo e último tópico dessa aula que são as síndromes neurovasculares isso aqui dispensa em prova vamos ver de forma rápida e objetiva o que você tem que saber aqui que é uma síndrome neurovascular é o famoso AVC é um paciente que desenvolve um déficit neurológico súbito que pode ser explicado pela deficiência de irrigação de um determinado território cerebral então veja para a gente simplificar a coisa déficit neurológico súbito até que se prove ao contrário é AVC no entanto o que você tem que levar em consideração o que você tem que saber aqui que muitas vezes muitas vezes esse déficit neurológico súbito ele não é vascular ele não faz sentido de ser explicado por um déficit de irrigação então isso é uma coisa importante para ser AVC o déficit tem que ser explicado pela alteração de irrigação de uma determinada região 80% das vezes isso vai ter a origem na obstrução da artéria que é o AVC isquêmico 20% das vezes a origem vai ser a hemorragia a ruptura do vaso certo? então como é que eu abordo esses pacientes? como é que eu abordo um paciente com uma síndrome neurovascular? primeira coisa eu reconheço que isso pode ser um AVC eu reconheço que é um déficit neurológico súbito que pode ser explicado pela alteração de irrigação uma síndrome neurovascular próximo passo aqui vai ser uma abordagem estruturada direcionada a uma urgência médica que é esse evento então esse é um indivíduo ele tem que ter uma anamnese direcionada eu tenho que saber quem é esse indivíduo que remédio ele usa quais antecedentes pessoais e há quanto tempo iniciou o sintoma paralelamente a isso e não menos importante na verdade mais importante eu tenho que fazer uma abordagem conforme o ACLS monitorização dois leitos venosos calibrosos dois acessos eu quero saber PA saturação nível de consciência ACLS a primeira coisa é manter o paciente vivo depois eu vou definir o que eu vou fazer para melhorar o 4 mas antes de qualquer coisa mantê-lo vivo a vida sem dúvida nenhuma para qualquer subespecialidade da medicina é o principal objetivo não perde isso de mente tá e aqui eu tenho que saber o seguinte eu tenho que aferir a glicosimetria como uma extensão praticamente do exame psico-neurológico da urgência certo? fiz essa avaliação inicial o próximo passo vai ser o que? neuroimagem leia aqui tomo de crânio é a tomo de crânio que é o exame de escolha a TC de crânio por quê? ela é excelente para afastar a hemorragia tem excelente sensibilidade rápida fácil disponível muito mais barato do que uma ressonância então faça a neuroimagem faça a tomografia de crânio e vou responder o seguinte é isquêmico ou é hemorrágico se for hemorrágico eu tenho uma limitação de conduta infelizmente a gente vai se limitar a controle pressórico e eventualmente a uma cirurgia quando eu tenho um sangramento muito grande gerando efeito de massa superficial então na maioria das vezes o rol de procedimentos que eu tenho em mãos é muito menor para um AVC hemorrágico se for um AVC isquêmico aí eu tenho que me perguntar o seguinte tem indicação de reperfundir esse vaso? eu tenho indicação de tentar abrir esse vaso? para isso existem duas estratégias possíveis é a recanalização pela trombose ou pela trombectomia então uma vez que eu identifico que eu tenho um AVC isquêmico e que eu estou me perguntando se tem indicação de reperfusão sabendo que esses são os dois métodos o próximo passo é avaliar a presença de contraindicações as contraindicações aqui na verdade elas são contraindicações para trombose então se o indivíduo tem uma contraindicação a trombose eu já vou saber isso desde uma anamnese inicial aquela anamnese direcionada então isso entra na minha avaliação inicial situações que aumentam a chance de sangramento vão ser contraindicação para trombose mas não necessariamente para trombectomia perfeito? então além de avaliar essas contraindicações eu avalio as indicações propriamente ditas a primeira delas é ter mais de 18 anos e além disso eu avalio uma tríade que é o tempo desde o início dos sintomas qual é o vaso ocluído se esse vaso é proximal ou é distal o que eu quero dizer com isso? se é carote da barra cerebral média esse é um vaso essa é a oclusão proximal anterior ou se é uma oclusão distal uma oclusão que é de qualquer outro vaso que não é carótida cerebral média para o livro eu só posso fazer trombectomia na oclusão proximal e anterior carótida cerebral média mais recentemente a gente tem cada vez mais angariando dados para dizer que basilar que é um vaso proximal da circulação posterior vertebrais e cerebrais anteriores também são passíveis de trombectomia mas para o livro para a prova ainda fica com carótida e cerebral média certo? dependendo da questão obviamente você vai relativizar isso porque depende muito do serviço lembrar então deixar no seu horizonte que basilar cerebral anterior ouro vertebral também pode ser passível de trombectomia então aqui é a avaliação da tria de que eu ia lhe dizendo tempo do início dos sintomas que é a janela terapêutica onde é que está a oclusão se é proximal ou se ela é distal e finalmente a viabilidade do tecido neuronal eu só posso progredir com reperfusão se o tecido estiver vivo se já tiver uma necrose definida daquele neurônio não tem mais o que fazer vai ser uma recanalização fútil e que vai expor o meu paciente ao risco de sangramento então quais são as contraindicações absolutas a trombose na anamnese eu posso identificar AVCI ou TCE grave ou cirurgia de crânio medulo nos últimos 3 meses contraindica trombose nos últimos 21 dias uma hemorragia do trato crastestinal ou um antecedente aqui não importa o tempo de AVCH ou neoplasia do trato crastestinal é eu também não posso também não posso trombolizar esse paciente desculpa acabei errando aqui perdão voltamos na parte clínica eu posso avaliar contraindicações quando o paciente tem suspeita de HSA dissecção de aorta ou endocardite presta atenção nisso estrategista endocardite contraindica a trombose endocardite infecciosa gerando AVC geralmente leva esse desfecho por trombos sépticos o trombo séptico ele é extremamente propenso a sangramento eu não posso trombolizar esse paciente ele vai sangrar ele sangra de forma espontânea que saciodea trombolítico o desfecho é muito ruim se eu trombolizar o endocardite e clinicamente se a PAS for maior ou igual a 185 e a PAD maior ou igual a 110 eu não posso trombolizar até que eu diminua esses níveis tensionais déficit melhor e isquemia extensa na tomografia de crânio também contraindica a trombose o indivíduo que tenha plaqueta menor do que 100 mil que tenha o INR acima de 1.7 que tenha o uso de anticoagulantes orais diretos nas últimas 48 horas ou de heparina em dose terapêutica nas últimas 24 horas também não pode ser submetido a trombose e aí agora sim avaliando as diferentes características daquela tríade que é janela terapêutica onde é que está a oclusão arterial e qual é a viabilidade do meu tecido cerebral essa é a tríade que eu vou avaliar para saber qual é o método e se estará indicado algum método de reperfusão então veja só se o indivíduo tem uma oclusão não importa se aproximar ao distal eu posso lançar a mão da trombose desde que ele tenha menos de 4 horas e meia do início dos sintomas e uma tomografia de crânio mostrando que tem a viabilidade de tecido cerebral o que é a viabilidade de tecido cerebral verificada pelo tomo de crânio é uma tomo de crânio normal que a tomo geralmente é normal nas primeiras horas ou com leves sinais de hipodensidade o que não pode ter aqui para você prestar atenção é um AVC extenso essa é uma palavra usada nas questões ou hipodensidade definida se tiver um dos dois não posso trombolizar certo? o indivíduo com uma janela desconhecida é aquele indivíduo que chega no pronto atendimento com o déficit e eu não sei quando é que começou esse déficit qual que é a história clássica? é um indivíduo que dormiu bem e acordou com o déficit eu não sei se o déficit começou imediatamente depois de ele dormir ou imediatamente depois de ele acordar se ele chegar no pronto atendimento com menos de 4 horas e meia do reconhecimento do déficit isso é óbvio eu quero saber se ele está com menos de 4 horas e meia para trombolizar então ele tem que ter o déficit reconhecido com menos de 4 horas e meia se ele acordou 8 horas da manhã dormiu 8 horas da noite bem acordou 8 horas da manhã plégico e só chega 4 horas da tarde no PA já passou de 4 horas e meia não tem sentido você fazer nada para tentar avaliar se ele tem ou não menos de 4 horas e meia você já sabe que tem porque o déficit foi reconhecido a mais de 4 horas e meia eu estou falando aqui daquele cenário específico que é o paciente que reconheceu o déficit às 8 e chegou 9 da manhã no PA ou seja tem 1 hora do reconhecimento do déficit eu quero saber o seguinte ele tem menos de 4 horas e meia do início de verdade ou seja esse AVC ele ocorreu menos de 3 horas e meia antes do reconhecimento que com 1 hora até ele chegar no PA vão dar no máximo 4 horas e meia eu tenho como responder isso? tenho se eu avaliar a ressonância de crânio eu avalio duas sequências flare e difusão a sequência de difusão se altera nos primeiros minutos de um AVC e a sequência flare em média 4 horas e meia depois que associação fortuita se eu tenho uma difusão alterada com flare normal eu consigo topografar esse paciente com menos de 4 horas e meia do início dos sintomas portanto posso indicar trombólise para ele perfeito? uma característica importante é que para eu seguir esse fluxo esse paciente não pode ser elegível para a trombectomia se ele for elegível para a trombectomia eu vou fazer na verdade a trombectomia tá? e quando é que ele é elegível para a trombectomia aproveitando o gancho se o indivíduo tiver uma oclusão proximal e anterior ou seja carótide cerebral médio lembrando que eu falei para você que basilar vertebral e cerebrais anteriores também são indicações de trombectomia mas não verificadas por grandes estudos não é o que vai cair classicamente na sua prova na sua prova vai cair cerebral média e carótida então se o indivíduo tem essa oclusão proximal e anterior posso pensar na trombectomia desde que ele tenha menos de 6 horas no início dos sintomas e uma tomografia de crânio promissiva mesmo os dados que eu analisei para trombolizar com menos de 4 horas e meia se tiver isquemia extensa ou hipodensidade definida não posso tomo normal ou leve sinais uma isquemia incipiente sinais precoces de isquemia posso certo? e finalmente eu posso fazer a trombectomia com janela estendida de 6 a 24 horas depois do início dos sintomas então veja isso é tão importante que tem que entrar na sua cabeça o seguinte se você tiver numa UPA e o paciente tiver 12 horas no início dos sintomas e você não sabe se é isquêmico ou se é hemorrágico você não sabe onde está ocluído encaminha não importa que passou de 4 horas e meia esse indivíduo eventualmente pode ser passível de ser submetido a uma trombectomia perfeito? como é que eu avalio aqui? não basta eu avaliar só com tomografia é muito pouco eu tenho que selecionar melhor esse paciente eu avalio através do estudo de perfusão nada mais é do que eu estudo um software que me define uma região central chamada de COR tá? COR que é COR que é uma região morta que não tem fluxo viável pro neurônio e uma região adjacente que é uma penumbra em que há hipoperfusão no entanto o tecido cerebral ainda tá vivo se a penumbra for grande em detrimento ao COR eu tenho indicação de trombectomia mesmo com até 24 horas no início dos sintomas perfeito estrategista era isso que eu tinha pra te dizer realmente espero ter te ajudado tentei passear por dois tópicos muito incidentes nessa prova que você brilhe nessa prova tenha muito sucesso obrigado pela tua atenção um grande abraço conte comigo e até a próxima e se eu não tivesse escolhido estratégia médica com certeza o meu resultado teria sido diferente eu sou João Paulo Telles fui o primeiro lugar geral da prova de residência médica da USP São Paulo 2022 e digo com certeza que o estratégia médica fez toda a diferença na minha aprovação o sonho da aprovação na residência médica começa com uma palavra acreditar acreditar que é possível superar desafios que dá pra ir mais longe acreditar que você não tá sozinho afinal o Estratégia Médica tá aqui pra ajudar você a realizar seu sonho de fazer uma residência médica já são milhares de alunos aprovados que acreditam e confiam em nossos cursos a preparação foi muito galgada em treinamento de provas em treinamento de questões e ao longo do ano eu fiz mais de 50 mil questões usando banco usando simulados usando as questões inéditas que eu considero que sem dúvida foi um grande diferencial Oi, eu sou Maria Eduarda e ano passado eu prestei prova de residência pra clínica médica e fui aprovada em primeiro lugar na UFRJ em segundo lugar na UERJ e Unifesp em oitavo lugar na USP São Paulo onde hoje eu sou médica residente o Estratégia Médica foi muito importante na minha preparação e disponibilizou desde uma parte teórica super completa até um banco de questões muito bem comentado e com simulados inéditos e específicos pra cada instituição que eu fosse prestar o Estratégia Médica foi fundamental na minha aprovação vem ser coruja você também acredite no seu sonho de ser um especialista no Estratégia Médica você pode acreditar sua aprovação é a nossa estratégia